Boa noite, galera! Nós somos o Sem Groselha Podcast, meu nome é Fermento e hoje vamos conversar novamente, quem já esteve aqui, o Vinícius Lorenzetti. E aí, cara? E aí, tá? Boa noite. Tranquilo, velho? Tudo certo? Show de bola. Obrigado pelo convite mais uma vez. Legal demais estar aqui de novo, cara. Faz tempo que tu veio? Faz quanto tempo? Seis meses? É, faz uns seis meses. Seis meses, pô. Dá pra fazer tempo. Eu acho que o Sem Groselha daqui a pouco a gente vai fechar só os que a gente gosta muito e começar a fazer um repeteco assim só. Cada dois meses o cara vem, pá, troca uma ideia, novos assuntos e tal. Mas sempre tá mudando, cara, o assunto. Sempre tá mudando. Sempre muda, né? O cara... Porque um homem não passa pelo mesmo rio duas vezes, pô. Heráclito. Se bobear da outra vez, eu lancei essa frase, pô. Adoro essa frase, pô. Provavelmente, não lembro, cara. Da outra vez, era você e o Maurício. Era eu e o Maurício, pô. Foi da hora pra caralho, eu curti da outra vez. Tu tava mais tímido, eu acho, pô. Eu te senti. Sou introspectivo. Sou introspectivo, pô. Galera que está nos acompanhando, deixa eu passar alguns recados importantes pra vocês. O primeiro deles, inscrevam-se no nosso canal de cortes que tá aqui na descrição. Lá vocês vão encontrar os melhores momentos de todos os episódios que já tiveram no Sem Groselha e dos mais variados assuntos. E, inclusive, desse episódio também vai estar lá os melhores momentos. E também sigam a gente nas redes sociais. Tem o nosso Instagram ali do Sem Groselha. Estamos com 140 e poucos mil seguidores lá. E a gente solta a nossa agenda e vários Reels maravilhosos lá, que são só o ouro do ouro do conteúdo. E como vocês já devem ter observado, eu não estou usando as minhas camisetas coloridas tradicionais que normalmente eu uso porque hoje eu estou trajado de Insider com a Tech T-Shirt aqui, que é uma camiseta simplesmente maravilhosa. Ela é, cara, anti-odor, regulação térmica, ela não desbota, ela não amassa. Tipo, se ela tá meio amassadinha, tu vai usando, ela já desamassa e fica lisinha, bonitinha. Valoriza o chefe. Eu tô bem demais, velho. E, cara, simplesmente maravilhosa. E a Insider mandou aqui de presentinho pra você alguns itens. E dentre esses itens tem um que é muito especial, que são as cuecas da Insider. Sim, a Insider... Dá pra abrir aqui? Dá pra abrir, é, é pra abrir, inclusive, pô. Só descolar e tem uma cuequinha, uma meia e uma camiseta igual a minha, pô. Aí é uma cueca, pô. Todo um tecido. Cara, essa cueca, ela é maravilhosa, eu tava até comentando com ele antes de começar. Porque ela não enrola, velho. Quem é homem sabe, velho, que tu usa cueca boxer e ela vem enrolando a pontinha e tu senta e tá enrolada ali aquela pontinha. Essa cueca simplesmente não enrola, ela é anti-odor. Dá pra tu usar bastante, tá ligado? É bom pra quem usa o dia inteiro, mas não vai ficar, tipo, uns cinco dias usando a mesma cueca. Mas as camisetas dá pra fazer isso, mano. Tipo, às vezes eu vou na academia e vou pra outro rolê e vou na academia no outro dia e foda-se, tá ligado? Cara, se eu usar a mesma cueca há mais de dois dias, Andressa me mata. Cara, e essa meia aqui, velho? Essa meia aí tem a mesma tecnologia, velho. Ela é, tipo, ela deixa bem arejado. Mano, os caras são muito foda, velho. Eles têm uma tecnologia realmente de ponta. E como a gente gosta muito da nossa audiência, tá rolando um cupom de desconto, que é o 100grosélia12. O QR Code tá aqui na minha esquerdinha e também tá no primeiro link na descrição. É só clicar aí lá. Cueca sensacional, o tecido bom, gostoso. Ela não aperta, não fica larga. Ela simplesmente veste perfeito e não enrola. Deem uma olhada lá no site deles, que é maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão gostar. Cupom 100grosélia12, 12% de desconto em todo o site. Tem outros itens, inclusive, também. Outros tipos de camiseta. Umas camisetas mais... Mais estilosinhas, assim. Todas são nessa pegada lisa, né? Mas tem umas que é um tecidinho mais grosso. Minimalista e tal. Tem um negócio diferente, né, velho? Ô, velho, tu falou tão bem na cueca que eu tô com vontade de ir no banheiro. Mano, é muito boa, velho. É muito boa. Eu já fiz isso um dia, pô. Eu vim aqui e falei, ó, vou trocar de cueca pra ficar confortável, tá ligado? A minha tá toda enrolada aqui. Pior que é boa demais, velho. Como é gostoso fazer propaganda de coisas que a gente realmente gosta. Cara, vamos discorrer. A gente tem vários temas a discorrer, cara. Eu queria... Qual que tu acha que é o que vem primeiro? Dos temas que tu conhece, qual que é a temática mais fundamental? Mano... Torta de limão, velho. O que é isso? Não, eu tô falando sério. Eu tava agora, tipo, eu cheguei antes no podcast. E aqui tem uma padaria aqui perto do mercado. Aí eu fui, tá, sentei ali, porra. Pedi uma tortinha de limão pra comer, eu gosto. Quando chegou a torta de limão, comecei a olhar pra torta. Do nada, comecei a viajar. Ah, eu tenho essa pira. Sempre que eu vejo alguma coisa, eu começo a pensar sobre a coisa. Eu comecei... Cara, essa torta de limão aqui é o fundamento da realidade, tá ligado? Não, é sério, é sério. Eu sei que parece pira, mas calma aí. É o fundamento da realidade, pô. Alguém teve que pensar na receita. Alguém teve que preparar a receita. Alguém teve que pensar nos ingredientes, enfim. Alguém teve que ir lá colher o limão. E agora essa porra tá aqui na minha frente. E agora eu vou comer. Pronto. Sacou? Só que a gente só olha a parada pronta. E a gente esquece de todo o fundamento que tem por trás daquela parada pronta. Entendeu? Tipo, a gente esquece de toda a rama de potenciais que poderiam ter dado errado pra torta não tá ali. E aí, tipo, eu comecei a pensar, cara, mas um ser humano é a mesma coisa? Tipo, se tu para pra pensar, a quantidade de coisas que poderiam ter acontecido, ou que não deveriam ter acontecido e aconteceram pra te estar aqui nesse momento, é muito louco, cara. É infinitas possibilidades contra, assim, vamos dizer. É, se teus pais não tivessem se conhecidos, se teus avós, e tu vai indo, vai indo, vai indo, porra, é infinito, cara. Não, e sem contar, tipo, a própria, como é que é, a própria sorte que é o fato de existir vida, né? Exatamente, cara. Porque os caras falam dos elementos lá, tipo, que tinha a concentração certa de, sei lá, hidrogênio, com enxofre, com não sei o que, que proporcionou o surgimento. Com certeza, cara. E aí, tipo, daí o que acontece, a gente só olha pra parada pronta ali, tipo, você olha pra mim e esquece de todo o rolê que tem por trás. Eu só olho pra tortinha de limão ali e esqueço de tudo que constituiu a tortinha de limão, entende? Isso é uma parada muito louca, que na mitologia, daí, pros árabes, o ser humano é insã. Pros árabes? Pros árabes. Isso significa insã, significa ser humano. E insã também significa o ser que esquece. Tipo, é como se o ser humano se acostumasse tanto com esse, com a matéria das coisas que esquecesse todo o que tem por trás, toda essa parada metafísica. E tu tenta resgatar isso. É, eu tento resgatar. Sempre que eu olho pra alguma coisa, eu tenho que pensar na, na, no que fez ela, tipo, entende? De onde que vem, o que acontece, tudo. E, bom, parece que foge um pouco de psicanálise, foge um pouco de tudo. Mas que sentimento que tu acha que isso te traz, pô? Cara, me traz um sentimento de, parece que um contato maior com a vida, tá ligado? Tipo, um mindfulness, quase assim, tipo... Quase como se fosse uma meditação ativa. É, eu gosto de chamar isso de contemplação amorosa da realidade. Tipo, tu vê que tem uma ordem por trás das coisas e que, nesse momento, apesar do caos, há uma ordem ali. Enfim. Mas é louco porque tudo que a gente... Tipo, tu pensa no teu relógio, velho. Caralho, agora o cara fica bugado pensando... O microfone. Por quantas pessoas passou todos esses materiais aí da extração do minério de ferro? Caralho, velho. E daí, tipo, a gente pensa na solidão, por exemplo. Nunca tá sozinho. Sempre, se tu parar pra pensar, você tem a tua solidão ali, experiencia solidão. Mas é como se o mundo inteiro estivesse ali contigo naquele momento. Entende? Por causa das coisas. Então, não existe como a gente ser 100% só, assim, vamos dizer? Não, porque a gente carrega com o nosso passado, os antepassados e a vida como um todo. Caralho. Bom, e além de torta de limão, a gente pode falar também de psicanálise, mitologia, filosofia. Cara, eu acho que a base de tudo, na minha burra opinião, talvez, seria tipo os arquétipos, né? Parece que deles, tipo, surge todo o resto, assim. Parece que eles são algo anterior à própria mitologia, de certa forma. Sim. O que acontece? Os arquétipos... O que é arquétipo, né, primeiro? A palavra arquétipo significa modelo primitivo. Arqué é arcaico, primitivo, e tipo é modelo. Esse conceito de arquétipos vem da filosofia de Platão. Tipo, pra Platão existe o mundo das ideias e existe o mundo das coisas. É como se, por exemplo, essa mesa aqui. Alguém teve que pensar na mesa pra que a mesa fosse feita no mundo real, no mundo físico. Alguém teve que pensar em qual material, enfim, teve que pensar antes. Existe um modelo de mesa no mundo imagético, no mundo de pensamento, no mundo que não é alcançado pelos sentidos, digamos assim. E aquela ideia só se manifesta na realidade de acordo com os materiais que é ocupado. Então, pra Platão existe o mundo sensível, que é esse que a gente toca a mesa, e existe o mundo da ideia. Nesse mundo das ideias estão os conceitos. Aí seria tipo, o conceito de justiça. Você consegue enxergar a justiça, ou você só consegue ver quando a justiça se manifesta? Ou o amor, por exemplo. Poxa, você não enxerga a justiça em si, só quando alguém é justo. Entende? E dali você vê um elemento da justiça. Então pra Platão teria esse... O mundo das coisas que só existem no mundo das ideias, é tipo... Em que sentido? Cara, tipo, eu tava lendo o Sapiens, né? Outro dia, tipo, tava vendo, tipo, o quanto que nada das coisas que fazem a gente funcionar de fato existem. Tipo, por exemplo, as empresas. As empresas não existem. Tipo, não existe o Sem Grosélia. Existe eu, existe o Gabriel, existe o YouTube. Tipo, é uma... É uma entidade... A pessoa jurídica, ela não existe. Não existe a marca de carro, a Chevrolet. A Chevrolet não existe. É, no caso aqui do Sem Grosélia, é como se você, o Gabriel, o... O cenário. O cenário, a pessoa que pensou no cenário, todas elas trabalhassem em conjunto pra dar forma a uma ideia, entendeu? Mas que de fato nunca existe. O Sem Grosélia, como unidade, ele existe. Mas ele é constituído de micro unidades e micro pensamentos. Entende o que eu quero dizer? Tipo, se você sai do Sem Grosélia, não necessariamente o Sem Grosélia acabe, mas ele perde uma parada chamada identidade, entendeu? Então, tipo, muito do que é o Sem Grosélia deixaria de existir pelo simples fato de você sair dele. Mas quando tu pega uma empresa, tipo, a Chevrolet, tu tira um funcionário e foda-se. Morre o dono, foda-se. Entende? É muito louco. É, isso daí foge um pouco do conceito de arquétipo, né? Mas é verdade, cara. Mas é como se fosse no mundo das ideias, né? Sim, é como se fosse uma coisa que você não pode tocar ali. É só uma ideia, só existe a ideia da Chevrolet, não existe a Chevrolet em si, apesar da gente ter carros da Chevrolet, né? Tipo, apesar de ter diversos episódios do Sem Grosélia, como se o Sem Grosélia não existisse. Eu entendi o que você quer dizer. É muito louco, cara. Isso ali me deixou meio perturbado, velho. Pensando que era tudo uma mentira, velho. Não necessariamente. Fugindo um pouco da psicanálise, né? Em algumas teorias alquímicas da alquimia antiga, existe algo chamado egrégora, que é como se fosse uma junção de pensamentos que dão forma a uma estrutura real. Tipo assim, eu tenho uma ideia de um podcast, aí eu falo com um amigo meu, ele fala, caramba, talvez se a gente fizesse de tal forma, daria certo. E aquilo vai tomando uma forma e aí acontece na realidade. É como se fosse isso, entende? Mas o podcast que você pensou sozinho, não existe. Só existe na ideia. E aí ele vai se aperfeiçoando até o momento que ele aparece aqui. Entende? Mais ou menos. Enfim. Aí pra Platão... Por favor. Pra Platão existe esse mundo, que é um mundo que a gente não alcança. Que é o mundo dos conceitos. Por exemplo, quando a gente para pra pensar na hipotenusa do quadrado. Cara, por mais que um... O quadrado pode ser feito de madeira, pode ser feito de cerâmica, pode ser feito de qualquer coisa. Mas vai ter a hipotenusa nele. Entende? Vai ter a fórmula dele. É como se esse mundo de conceito fosse o mundo da fórmula. Há fórmula. Mas a gente vê só o físico. Não enxerga a fórmula em si. Enfim. É o que acontece. Depois, existem diversos tipos de arquétipos. Esses seriam os arquétipos platônicos. É de onde que vem a ideia do arquétipo. Mais tarde, bem mais tarde, Jung, que é um dos psicanalistas, um dos psicoterapeutas, psicólogos mais famosos aí do século passado. Ele começa a estudar mitologias, os mitos. Os mitos. E começa a perceber que, caramba, em todas as histórias parece que há um padrão repetitivo de histórias ali sendo contadas. Bom, as histórias da criação, por exemplo. Quase todas as mitologias falam de um grande pai e de uma grande mãe. Tipo, pai-céu, a mãe-terra. Quase todas as mitologias falam de um herói que sai, conquista e se sacrifica pelo mundo para salvar as pessoas. Poxa, a gente tem aí Jesus Cristo, Mitra, próprio Hércules, diversos heróis solares que ele chama. Nas mitologias também tem ali uma criança que se recusa a crescer. Entende? Tipo, existem diversos mitos. Sempre existe um vilão, sempre existe um dragão, sempre existe um monstro que quer destruir o reino, que quer fazer mal para as pessoas que estão ali. Ele começa a perceber que é como se houvesse... Toda mitologia tivesse um eixo narrativo por trás, uma história ali sendo contada. Enfim, ele traz os arquétipos estruturais da psique também. É como se dentro de nós tivessem, tipo, espaços que recebem uma imagem. Tipo, para eu nascer eu preciso de uma mãe e de um pai. Mas o que é uma mãe e um pai? Já é uma coisa imaginária, assim, vamos dizer. Exato, é uma figura, são duas figuras. É como se dentro de mim eu tivesse um espaço para receber essas figuras, entende? É como se eu tivesse um copinho e outro copinho. Esse copinho vai ser preenchido com um pai e esse copinho vai ser preenchido com uma mãe. Só que, por exemplo, esse copinho de sem groselha pode ser preenchido com água, pode ser preenchido com chá, com uísque, com qualquer coisa. Ele vai ser preenchido com algo. Mas o copo não deixa de existir. É como se o copo fosse o arquétipo que vai ser preenchido com uma ideia. Nós temos diversos arquétipos dentro da gente que vai ser preenchido com uma ideia de algo, com uma imagem de algo. Então eu posso preencher o meu arquétipo do pai, por exemplo, com um cara filho da puta, com um cara que bate na minha mãe, ou eu posso preencher com um cara que me ajuda, que me mostra o caminho, ou pode ser um arquétipo ausente. Tipo, porra, eu não tive contato com o meu pai. Então eu busco uma figura paterna, uma figura masculina que me mostre o caminho e preencha isso. Pode ser um padrasto, pode ser um avô, pode ser um cara que eu admiro muito. Mas isso está relacionado com aqueles 12 arquétipos? Não. É outro tipo de... Esses arquétipos que eu estou falando agora são os arquétipos estruturais da psique. Tá, entendi. Eles dão a estrutura para o nosso desenvolvimento. Jung também determina outros arquétipos estruturais da psique, como, por exemplo, o ego, o nosso eu. Eu sei quem sou, eu estou falando de acordo com o meu ego, de acordo com as minhas experiências. Ego significa eu, em latim. Outro arquétipo seria o self, o meu eu em potencial. Quem eu sei que posso ser, o que essa vida reserva para mim. Tem o arquétipo da sombra, que é como se fosse um alter ego, como se fosse um vilão interno, digamos assim, referente ao inconsciente pessoal, que é aquilo que me trava, muitas vezes, no mundo. E tem a persona, que é uma máscara que eu utilizo para agir no mundo. Então, quando me perguntam quem é você, e eu falo, ah, sou advogado, sou médico, estou falando da minha persona, da maneira que eu ajo. Não estou falando de mim, de fato. Não estou falando da música que eu gosto, não estou falando, entende? Estou falando da minha maneira de me portar no mundo. Isso seria um arquétipo também estrutural. Quando a gente fala desses 12 arquétipos, por exemplo, o arquétipo do rebelde, o arquétipo do mago, o arquétipo... A gente está falando dos arquétipos de persona. É como se o ego, nós, usássemos uma máscara para se manifestar no mundo. E aí também tem os arquétipos narrativos, que seria aquela jornada do herói, tem os arquétipos que aparecem na nossa história. São diversos temas relacionados aos arquétipos. Quando você procura na internet sobre arquétipos, o que mais aparece é relacionado à marca, à marketing. Ela vai falar que a Harley Davidson tem o arquétipo do rebelde, a Nike tem o arquétipo do guerreiro, do herói, porque é o que elas querem transmitir, o que elas querem ativar dentro do consumidor. Isso é, de fato, isso? É uma forma, é o arquétipo de marketing, o arquétipo de branding. Quando a gente procura isso nas redes sociais ou na própria, no Google aí, você consegue ver esses arquétipos de marca e é como se, cara, a Harley Davidson fala com uma parte tua diferente do que, por exemplo, a Fiat, o Palio. Fala com uma parte tua diferente, cara. Entende? Todo mundo pode se identificar, mas fala com outra parte, de fato. É com outra parte. Exatamente isso. Tipo, a Nike fala com uma parte tua que quer ir para a academia e ser foda e conquistar. Na Harley Davidson fala com uma parte tua que quer ser livre, que quer mostrar a liberdade. A Malboro também fala com essa parte. Seria o arquétipo do rebelde, o outro arquétipo do guerreiro. Aí tem aquelas pessoas que falam que a vida foi feita para ser descoberta. Pega a Land Rover, por exemplo. O Jeep, na verdade. A marca Jeep. É aquela marca do explorador, do aventureiro. Então ela fala com uma outra parte de ti, sabe? Esses seriam os arquétipos de marca, que é o que foi trazido aqui para o Brasil. Esses arquétipos de... É, é basicamente isso. Esses aí são os arquétipos de marca. Por exemplo, a Victoria's Secret, sabe? A Victoria's Secret é uma... De lingerie. É, sedução. Sedução seria do amante. Ali, o arquétipo do amante, junto com a rebelde. Seria uma junção de arquétipos. Onde, poxa, eu mostro o meu lado sensual porque eu tenho uma vontade de me libertar. Sacou? Seriam os arquétipos de marca. Esses não são bem os arquétipos que eu estudo. Eu estudo os arquétipos de persona. Que é a maneira que você enxerga o mundo. A história que você conta para ti mesmo e, ao mesmo tempo, conta para os outros. Tá. Por exemplo, é como se eu tivesse um senso de eu e eu... E a maneira que você me enxerga é de acordo com a máscara que eu mostro. Sabe? Você não está me vendo completamente aqui. Você está vendo só o que eu estou te mostrando nesse momento. Você não consegue saber como eu sou com a minha mãe, como eu sou com a minha namorada, como eu sou com meus amigos, porque para eles eu mostro uma outra faceta minha. Eu sou tudo isso, mas nesse momento estou uma parte só. É como se agora você estivesse me olhando e, ao mesmo tempo, a maneira que eu te olho é diferente. No sentido de que os arquétipos de persona seriam formas de enxergar o mundo e, ao mesmo tempo, a forma que o mundo me enxerga. Como se fosse óculos mesmo. Por exemplo, agora estou usando óculos. Bom, tirei. A maneira que você me enxerga muda, mas a maneira que eu te enxergo também muda. Então, por exemplo, uma pessoa com o arquétipo do guerreiro ativo enxerga o mundo como algo a ser conquistado. E as pessoas que vivem com ela enxergam ela como alguém superativo, hiperativo, que está sempre fazendo algo. Digamos que apareça o arquétipo do mago nessa personalidade, uma pessoa mais introspectiva que fica sempre buscando um outro lado da realidade. E as pessoas que enxergam ela também enxergam ela de certa forma. É como se o nosso ego fosse o ator. Entende? O ator. E as máscaras seriam as personagens que esse ator desempenha no grande teatro da vida. Uma maneira de explicar seria isso. Mas e daí existe... Existe uma relação saudável com isso? Tipo, tu pode ter uma relação, sei lá... Tipo, tem arquétipo que é melhor, tu está conectado com ele, tu assumir ele, ou o outro que é pior? Quando a gente fala de personalidade, arquétipos de personalidade, não existe nenhum que seja bom ou nenhum que seja ruim. Todos são duais. Tudo na natureza é dual, na verdade. É como se fosse um polo, assim. Tudo é equilibrado. Tudo tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Depende muito da circunstância em si. Geralmente, o que acontece, como eu falei antes, a gente tem a nossa sombra, o lado inconsciente. Geralmente, esse arquétipo, quando aparece a nossa personalidade, ele está na sombra, no sentido de que a gente não tem consciência sobre ele. Entende? Tipo, a gente não tem consciência do papel que a gente está exercendo na vida do outro nem na nossa. A gente não tem consciência do personagem que a gente está sendo. Mas é possível ter. É possível ter, conhecendo os arquétipos. Conhecendo isso e fazendo um trabalho de introspecção sobre tudo. Sabe? Porque muitas vezes a gente fica... Alguns chamam de frequência arquetípica, geralmente essa frequência arquetípica é falada no marketing ou é falada em... Enfim, em branding pessoal. Mas geralmente a gente fica agindo de uma maneira e a gente esquece que existe toda uma potencialidade de agir de outra forma na realidade. Então, se eu sempre quero ser guerreiro e impor minha verdade nos outros, calma, cara. Talvez dá um passinho pra trás e percebe que tudo bem querer conquistar o mundo, mas você não precisa impor a tua verdade sobre os outros. Se você sempre se faz de coitado e poxa, eu queria que alguém cuidasse de mim, o órfão no caso, né? Sempre buscando algo é... É uma forma de ver o mundo. Digamos que você está numa entrevista de trabalho, por exemplo. E aí o cara que vai te contratar pergunta o que você pode ajudar na empresa ou qual que é a tua busca com esse trabalho. E aí você responde assim, não, senhor, eu estou... Quero esse trabalho porque eu preciso alimentar meu filho recém-nascido, preciso ajudar minha esposa. E agora a mesma pergunta. Você fala, não, eu acredito que eu posso trabalhar nessa empresa porque eu consigo ajudar de tal e tal forma em tal e tal local. É uma maneira de se portar na realidade, entende? Você usou um outro aspecto teu. Por mais que você esteja sofrendo naquele momento, o que você consegue transparecer é um outro lado da tua personalidade. A chance de você ganhar o trabalho se colocando mais pro ativo é muito maior do que se colocando como se o trabalho fosse um favor pra ti. Então, digamos que um favor pra mim seria o órfão. Uma proatividade, o guerreiro, por exemplo. Entende? Nesse sentido. Mas tem como conscientemente fazer isso e existe como eu... Como é que eu vou dizer? Porque quando se fala de arquétipos, essas coisas, parece que é um conteúdo, na minha opinião, que beira o místico. Uhum. E existe uma maneira de eu ativar isso dentro de mim, assim, sei lá, uma meditação, um... Não. Cara, o que que tu diria que é o... Ativar por meditação pra essas coisas aí é papo bobo daqueles... Aquelas coisas de TikTok que aparece tipo arquétipo da Cleópatra, arquétipo do Cisne. Isso... Não é assim, tá ligado? Quando a gente fala desse tipo de arquétipo de personalidade, é relacionado ao processo terapêutico onde você traz consciência sobre ti mesmo. E aí, o que acontece? Você começa a encarar a vida de outra maneira. Isso tudo tá muito correlacionado à maneira que você enxerga a vida. Tipo, eu enxergo a vida como algo que acontece comigo ou algo que eu também posso influenciar pra melhorar. Sacou? Uhum. Quando eu consigo fazer... Ter esse entendimento de que a vida é algo que eu posso agir e melhorar, eu me transformo em herói ou heroína da minha história. E agora, eu posso, por meio desse... Me transformar em herói ou heroína, assumir responsabilidade e aí, exercer algo no mundo. Quando eu consigo ter essa... Assumir responsabilidade, eu posso controlar a minha personalidade. Entende? A personalidade, quando eu falo aqui, não é a personalidade... Aquela personalidade... Os tipos de personalidade. É a maneira que eu me porto no mundo. E você consegue ter uma leitura. A persona, no caso. Exato. Aí sim, trazendo consciência. Mas só por meio do... Do conhecimento. Do conhecimento. E tu acha que isso é uma ferramenta, tipo... Útil, assim? Tipo... Como é que eu vou te dizer? Uma pessoa que tem esse conhecimento pode vir a ter mais sucesso do que uma que não tem. Sim, uma pessoa com esse conhecimento tende a ser mais persuasiva. Ela... Não no sentido negativo da palavra persuasão, onde faça o que eu quero. Manipular. É, não nesse sentido. Mas ela consegue passar melhor a informação que ela quer passar. No sentido aqui. Estou falando agora pra ti, certo? Pro pessoal que tá assistindo. Agora eu estou usando, digamos assim, dominando um arquétipo chamado mago. Se eu tivesse aqui da mesma forma falando exatamente o que eu tô falando num tom mais alegre e com uma camiseta branca ou com uma camiseta florida, entende? Eu estaria te passando uma outra mensagem. E ao passar essa outra mensagem, a maneira que você recebe essa mensagem muda também. Por eu entender que a melhor forma de eu passar essa mensagem que eu tenho pra passar e pra conversar tanto com o teu inconsciente quanto com a tua mente mais subjetiva é me portando dessa maneira, eu me porto dessa maneira, portanto. Entende? Apesar de dentro de mim também ter a potencialidade de falar isso aqui tudo brincando. Entendi. Sacou? Só que a mensagem que eu quero passar agora pra que esse assunto seja entendido é essa. Condiz mais com esse meu lado. Com esse meu lado mais sério, mais... mais... quase... Mas tu acha que tipo, o conhecimento sobre isso tipo, te permite assumir qualquer um desses arquétipos? Ou tipo, isso exige o que? Um treino? Exige um... Cara, não é bem assumir, é mais referente a você ter domínio sobre ele quando ele aparece. Porque muitas vezes a gente tá inconsciente, entendeu? Tipo, a gente tá inconsciente e agora algo aconteceu comigo eu começo a me fechar e... 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 poxa, eu preciso ser salvo daqui, eu preciso que alguém faça algo por mim. Você começa a entrar... O arquétipo do órfão começa a vir à tona de maneira inconsciente. Mas quando você tem consciência sobre esse lado da tua personalidade, esse lado mais frágil, digamos assim, você consegue acolher, digamos, esse... por um tempo, esse arquétipo, essa parte da tua personalidade que aparece e aí melhorar. Porque você trouxe consciência e entendeu a ti mesmo. No fundo, tudo que a gente tá falando aqui é sobre trazer consciência pra ti mesmo, cara. Trazer consciência pras tuas potencialidades da maneira que você vai agir na realidade em si. Entendi. E por que que esse conhecimento não é... trazido à tona, assim? Tipo... O... Ele se perdeu? Vamos dizer assim? Não, não se perdeu. Ou ele não foi dado à devida relevância? Vamos dizer assim. Ele não se perdeu, cara. O que acontece é que ele tá presente muito em filmes, em marcas, que é onde há uma usabilidade mais concreta pra isso. É muito pouco utilizado na prática clínica. E às vezes é até um erro, porque quando você vai... Quando vai começar um processo terapêutico, por exemplo, a pessoa tem os seus sintomas. Ela tem... Tem TDAH, ela tem algum problema ali acontecendo em alguns casos. Mas se você conseguir perceber que o paciente, que é a pessoa que tá ali buscando um apoio terapêutico, na verdade, tá vivendo a sua vida e a maneira que ela vive a vida é o problema em si, você consegue entender qual história ela tá contando. E quando você consegue entender qual história ela tá contando, você consegue perceber qual personagem ela tá sendo na própria história, entende? Não entendi. Não? Cara, o que que é... Como assim que história ela tá contando? O que que tu quer dizer com isso? O que que é a vida, sacou? Tipo, a vida, ela é ou um fenômeno biológico, no sentido de nasci, cresci, me reproduzi e morri. Ou ela é uma história que você tá contando. Tá. Nasci, a minha infância foi de tal forma, minha adolescência foi de tal forma, minha juventude de tal forma, quero que minha velhice seja assim. É uma história que você conta. Tudo é uma história sendo contada, no final das contas. Se você consegue, como terapeuta ou como indivíduo, perceber essa história e perceber a tua busca em cada momento dessa história, você consegue perceber melhor qual personagem você tá sendo pra si mesmo. E você começa a assumir melhor responsabilidade sobre a tua vida. Você deixa de ser inconsciente no sentido de que... Tipo, tu meio que tu se autorresponsabiliza. Perfeito. Tu assumir as rédeas. Eu estou escrevendo a minha história. Tipo, qual é a história que eu quero contar depois disso? Não como se eu fosse um coadjuvante. Perfeito. Isso, mais ou menos. Sim, você se torna como se fosse um herói da própria história mais uma vez. E no fundo, a busca de praticamente todo o processo terapêutico é que o paciente se responsabilize sobre a própria vida. Que ele entenda a própria vida em si e que ele consiga agir da maneira que ele quer no mundo. Não ser mais refém do mundo em si da circunstância. Que ele consiga agir e melhorar a própria circunstância. No fundo, é isso. Aí, apesar do problema que ele tem, apesar do distúrbio, apesar do transtorno, apesar da... Para que ele possa agir, tomar a responsabilidade sobre o problema e aí, então, melhorar a própria vida. No fundo, essa é a busca. Mas é possível todo mundo fazer isso? Particularmente falando, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Algumas pessoas, obviamente, vão ter muito mais dificuldade. seja por problemas relacionados ao próprio biológico, seja por problemas de percepção, seja por não querer, de fato, trauma. Desculpa interromper. Mas a palavra trauma, inclusive, é muito interessante nesse sentido. O que é um trauma? A palavra trauma significa impacto. É como se a vida me impactasse de uma forma que eu não esperava. Isso é um trauma. É como se a história que eu contasse para mim mesmo a respeito da vida não condiz mais com a vida em si. Entende? Tipo, eu pensava que a vida era uma coisa. Veio a vida e me deu uma porrada. Isso é o trauma. Eu achava que meu pai era uma pessoa que eu podia confiar. Mas agora ele acabou de... Eu acabei de ver ele tirando a roupa do meu irmão. Entende? Pô, é um trauma? E aí, o que aconteceu? Entende? Eu achei que a gente ia ter uma viagem legal esse final de ano, mas aí houve um acidente. E aí? Sacou? Tipo, é como se você estivesse contando uma história, vem a realidade te dar um embate. Você não esperava aquilo. E aí você carrega esse trauma, esse impacto psicológico contigo pelo resto da vida ou até você significar o trauma. Quando você significa, dá sentido pra tua história. Mas tu... 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 Ter assumido esse papel tipo, de contar a própria história, de tipo, vamos supor, assumir as rédeas da sua vida não te... Não te protege, não te blinda contra esses traumas. De maneira alguma. Talvez até piore. Não, não piore, mas sei lá. Então, tipo, o que que tem como vantagem isso, assim, tipo... O que que eu vou dizer? Tipo, a pessoa se torna mais proativa. Eu gosto dessa sensação, óbvio, de sentir que eu sou responsável pelas coisas. Mas... O que que isso me traz como vantagem, assim, tipo... Psicologicamente, assim, por que que eu vou me desenvolver melhor? Sei lá, o que que muda? Sim, cara. Você deixa de ser refém do que o mundo espera de ti e você meio que transforma o teu mundo em prol do que você quer, entende? Basicamente é isso. É porque, de uma forma ou de outra, cara, todos nós somos heróis da própria história. Ou a gente pode... Herói pode ser uma palavra estranha porque dá a entender que precisamos conquistar coisas, mas vamos colocar aqui como protagonista. Pega um filme, por exemplo. Nem sempre o protagonista se dá bem no final. Às vezes é um protagonista que sofre, mas sempre somos nós como protagonistas. Tipo, você só experiencia a tua vida como você mesmo. Eu só experiencio a minha vida como eu mesmo. Eu posso me colocar no teu lugar por meio da empatia, mas eu não posso viver a vida por ti. Sacou? Quando você tem uma noção de que você é você, de que você é responsável por essa vida, você começa a agir no mundo de maneira mais responsável. Sacou? Obviamente que trazer responsabilidade sobre a tua própria vida não impede que o teu pai morra num acidente de carro e isso te fira. Entende? A vida vai continuar acontecendo, mas como que você lida com essas circunstâncias, com o que acontece? É esse o ponto. Todo o processo terapêutico é isso. É trazer responsabilidade sobre mim mesmo e sobre as coisas que eu posso mudar. Entender o que eu não posso e mudar o que eu posso em mim, mas não nos outros. Fugindo um pouco, mas só abrindo um parênteses. Cara, sabe o que me dá? Não é a agonia, mas é a reflexão que eu gosto de fazer. Cara, não tem como ter certeza que as outras pessoas estão vivas, velho. Sabe? Tipo assim, porque a nossa percepção de estar vivo é tão atrelada aos nossos sentidos que eu não tenho como ter certeza se vocês não são robôs. Tu tá entendendo? Sim, perfeito. Tipo assim, isso é perturbador de certa forma, né, cara? Tipo, não muda absolutamente nada. É aquele tipo de reflexão inútil. Cara, é porque assim, você só experiencia a tua vida. Eu sou um mero coadjuvante na tua história, entendeu? Exato. É só você. Tipo, você, a gente pode relacionar isso a um jogo de videogame. Você só controla o teu personagezinho principal. Os outros são todos... NPCs. NPCs, exato. Nossa, inclusive eu tô jogando o Harry Potter, o Hogwarts Legacy lá. Faz tanto tempo que eu não jogo videogame, velho, eu sinto uma saudade. Cara, tu gosta de Harry Potter, então nem veja vídeo desse jogo, cara. Ele vai te sugar. Mano, é surreal. Surreal, surreal. Surreal. Não tem palavras pra descrever o jogo, assim. Tipo, é a melhor coisa já feita. Eu gostava muito de... Eu tinha um Play 2, cara. Tive um Play 2 até pouco tempo atrás. Eu amava Play 2. Caralho, pô. São os jogos das antigas. É Shadow of the Colossus. Nunca joguei, pô. Meu jogo preferido. O BD relaciona com mitologia essas paradas que tu curte? É uma mitologia mais... Mais chinesa, mais japonesa, na verdade. É uma mitologia própria do jogo. Mas voltando ali pra esse negócio da... Do ser herói, né? É basicamente isso. Tipo, e você experiencia a tua vida só de acordo com você. Você não sabe... Eu sou um NPC pra ti. Exato. E você é um NPC pra mim. Exato. Sacou? Agora a gente tá interagindo. Na minha história essa interação faz sentido. Na sua, talvez você tenha me chamado pra uma motivação que não seja a mesma que a minha de estar aqui. Sim. Então, você me chama pra fazer algo, eu aceito porque eu tenho uma motivação individual e você tem a sua. Mas isso é muito louco, pô. É, é louco. Eu não sei se você existe ou não. E você não sabe se eu existo... Quer dizer, eu sei que você existe. Você existe aqui. É, mas tá atrelado à percepção. Perfeito. Perfeito. Sempre. Sempre vai estar atrelado à percepção. A percepção é muito falha. Sim, os sentidos são falhos. Dentro da filosofia, isso de só eu existo e o resto não existe é chamado de solipsismo. Ah, existe. Os caras... Mano, qualquer pira que o cara entra hoje em dia, os caras já entraram nessa pira no passado. Com certeza. Porque não tem como você experienciar a realidade sem ser por você. Solipsia. Solipsismo. Solipsismo. É, solipsismo. Só eu existo e o resto. O resto é uma criação da minha mente. É a conclusão que eles chegam. Que é a bobagem, né? Tipo, mas eles ficam nessa brisa e... É, tipo, isso seria uma filosofia que é... Uma pseudo-filosofia, digamos assim, quase que... Porque é impossível de provar se está certo ou se está errado. Porque, olha só, talvez o fato de eu falar que isso já existe, que você está viajando, seja uma parte... É uma parte da sua mente criando e tentando te trazer para a realidade. Isso, exato. Mas, então, é impossível de provar que está certo ou errado. Por isso. Mas existe uma corrente filosófica chamada solipsismo. Mas é tipo quando tu está sonhando e tu tem certeza que é real também. Isso não te perturba de certa forma? Dentro do sonho? Isso. Cara, não. Cara, eu vi uma parada outro dia, velho. Olha essa pia, velho. Era um... Tem o Joe Rogan, né? O podcast do Joe Rogan. Daí foi um cara lá, cara. Ele trouxe um relato, mano. Que ele fumou sálvia. Hoje a gente vai longe, pessoal. O cara fumou sálvia. Eu não sei nem o que é sálvia, mas o cara fumou sálvia. Diz que é uma das tripes mais loucas que tu pode ter. Que é como se fosse um ayahuasca em 10 minutos, tá ligado? Tipo, condensado. E nesses 10 minutos tu fica se debatendo. E o cara disse, mano, que a pira que ele teve foi que quando ele fumou aquilo, ele foi transportado para uma sociedade que era debaixo d'água. E nesses 10 minutos de paulada que ele teve, cara, ele viveu 6 meses, cara. Ele disse que ele tinha família, amigos, tudo numa sociedade que vivia embaixo d'água. E ele viveu histórias e ele conta em detalhes, assim. Tipo, ele viveu 6 meses naqueles 10 minutos, cara. E ele disse que a sensação que ele tem quando ele voltou que ele não sabe, tipo, se ele não é aquele cara treinando uma paula. Ele não sabe mais quem que ele é. É, era uma vez um sábio chinês que um dia sonhou que era uma borboleta. E voava pelos campos. E aí, de repente, acordou e não sabia mais se ele era um sábio chinês sonhando que era uma borboleta ou se era uma borboleta sonhando que era um sábio chinês. É tipo isso, né? Exatamente, velho. E aí, velho? É, cara. Não dá pra saber. É uma experiência. Por exemplo, no sonho. No sonho, cara, o tempo do sonho é completamente diferente do tempo cronológico aqui. Você pode sonhar que viveu um ano, um relacionamento inteiro em meia hora de cochilo. Tem até aquele filme A Origem lá, o Inception, que fala muito sobre isso. É incrível. Assim, o cara viveu seis meses em dez minutos, pô. Tá ligado? E tu já teve alguma experiência de assim, tipo, acordado, ter uma percepção de tempo assim, ó, surreal, velho? A gente tem isso o tempo todo. Se chama estado de flow. Quando você tá fazendo uma coisa que você gosta muito, o tempo se comprime, parece que passa mais rápido. Quando você tá passando por um trauma, inclusive o trauma faz isso, a percepção de tempo se dilata. Então, o soco que você levou na quinta série de um cara que você achava que era legal, durou um segundo. Mas você tá levando o soco todo dia até hoje. Sacou? Enquanto não superar, ressignificar, talvez. Exato, cara. Exato. É como se a experiência durasse um segundo, mas o sentimento da experiência dura mais. Entende? Então, isso acontece também mesmo sem estar entorpecido ou sem estar em estado alterado de consciência. O natural é assim. Inclusive, eu acredito que pros traumas a gente tem até uma tendência de... Tipo assim, o trauma ele é uma narrativa que na nossa cabeça parece que ele não é uma narrativa tipo, descrita dos fatos que aconteceu. Parece que é uma narrativa perdida, tipo, uma mistura de sentimentos assim, tipo, tem tato, tem cheiro, tem tudo misturado e tá tão misturado que às vezes parece que é pior do que o que foi. Tô falando merda? Não, é tudo ao mesmo tempo, exatamente isso. O teu senso de percepção aumenta num trauma da mesma forma que o senso de percepção aumenta num prazer muito grande como, por exemplo, o sexo. Por isso que é tão bom, entende? É isso que acontece. Aumenta ali o prazer e aumenta também o medo, aumenta o trauma em si. Então a gente experiencia ele com todos os sentidos ao mesmo tempo. Por quê? Por que serve um sentido? O sentido serve pra te dar uma noção maior da realidade. Quando você tá experienciando um trauma ou algo que você precisa agir, por exemplo, um soco que você levou e do nada, você sente o soco de diversas maneiras, a nível emocional, a nível racional, a nível de cheiro, a tua pupila de lata, você experiencia... O gosto de sangue, sei lá. Experiencia tudo pra conseguir agir, entende? No prazer, a mesma coisa acontece. Você experiencia tudo, mas aí é um sentimento, uma sensação mais positiva, mais gostosa. E como que a gente pode ressignificar esse trauma? Tipo, qual que seria... Isso é individual, no caso. Não existe um padrão pra cada trauma. No fundo, assim, dentro da psicologia, a melhor maneira de ressignificar trauma é pela microexposição ao trauma. Isso seria chamado de... Poxa, me faltou o nome agora. Mas de... Desensibilização sistêmica. Poxa, tem o medo de aranha, digamos. Vamos expor a pessoa a uma foto de uma aranha primeiro. Depois a uma aranha de borracha. Depois a uma aranha real dentro de um... Dentro de um aquário. Depois a aranha de fato ali na tua frente. Só que é um trauma diferente, entende? Tipo, é um medo diferente. Não é um trauma tipo de um... Sei lá, de um abuso sexual. Exato. Sei lá, o cara foi pra guerra. É, a melhor maneira de reestruturar e de trazer uma percepção melhor sobre o trauma é por meio dessa dessensibilização sistêmica. Só que a forma que ela vai ser feita depende. Por exemplo, uma pessoa que foi... Sofreu abuso sexual, né? Poxa, ela tem toda uma percepção diferente do que é um homem. Digamos que um homem tenha abusado ela. Então a gente vai precisar expor ela a homens que talvez não sejam tão filhas da puta. Entende? Nesse sentido. Vai expondo aos poucos. Basicamente, o que a gente precisa fazer é reformar o imaginário dela acerca do tema. Nem todo carro vai capotar. Nem todo homem vai te bater. Sabe? Nesse sentido. Eu tinha visto uma vez, cara, que seria interessante, tipo, porque como esses elementos estão tão jogados, assim, né? E tu lembrando do trauma, às vezes parece que ele tem uma intensidade maior do que de fato ele tem. Às vezes é algo interessante tu escrever ele e tu conseguir contar a história daquele trauma. Exato, cara. Até a gente... Eu tenho um clube chamado Clube da Lapidação e a gente tem um curso sobre escrita terapêutica. Por que esse curso de escrita terapêutica? Porque quando a gente escreve, a gente consegue olhar para o evento sem tanta emoção e racionalizar acerca do evento que aconteceu. e aí trazer maior... Uma percepção um pouco mais racionalizada sobre o evento e ressignificar ele de alguma maneira. Então tem toda uma estrutura que a escrita terapêutica traz. Por exemplo, o que aconteceu? O que você poderia ter feito de melhor sobre aquele evento? O que aconteceu que você não tinha controle? Quais foram os eventos pós aquele evento traumático? O que aconteceu a partir daquilo? Como que você enxerga o mundo por causa daquilo? Quando você consegue ter essa percepção, você percebe que aquele trauma meio que te moldou. mas não mais, sacou? Quando tu consegue escrever ele... Tipo, às vezes tu lê e tu pensa tipo até, cara, é isso? Eu não preciso levar esse soco todo dia. O soco tá aqui durou um segundo. Exato. Foi um dia, né? Exato, cara. Exato. Mas é muito louco. Tipo, como que... Tudo é muito louco, né? Mas tipo assim, o presente é uma coisa louca, né? Porque o presente nem existe direito. Perfeitamente. Não existe. Quando a gente chama de... Quando a gente fala de presente, de agora, quando eu terminei de falar a palavra agora, já não é mais. Um momento... Um momento pode durar um segundo ou pode durar uma hora ou pode durar seis meses, vinte anos. Né? Um momento. Então, a gente não tem uma percepção sobre o tempo em si. Apesar de a gente estar inserido no tempo. Somos seres tridimensionais, nós vivemos no espaço e no tempo. Só que esse tempo tá correndo toda hora. Tudo tá mudando o tempo todo. Então, é muito difícil ter essa percepção de agora. É como se o agora não existisse. Mas, ao mesmo tempo, agora é a única coisa que existe. Sacou? Desde o momento que você nasceu é agora. E só deixa de ser agora pra tua percepção quando você morre. Tem uma oração na igreja católica que é a Ave Maria. O final da oração é agora e na hora de nossa morte. Desde que você nasceu é agora. E só para de ser agora pra você no momento que você morre. Mas o tempo como um todo continua existindo. Entende? Quando você nasce é o começo da tua eternidade individual. Entende? Isso é muito louco de entender, cara. É muito difícil de entender ter essa percepção de tempo. Antes, você me perguntou sobre se eu já tive alguma experiência assim, né? Tipo, de ter essa percepção de tempo. Uma vez, quando eu morava nos Estados Unidos, eu tava passando por um momento bem ruim da minha vida. Depressão e tal. Principalmente no último ano que eu morei lá. Nos últimos seis meses. E eu lembro que teve um dia que eu ia... Enfim. Acho que dá pra falar de boa. Não sei se corta ou não, mas teve um dia que eu tava pensando em me matar. Suicídio. Tudo pronto, enfim. Eu cheguei pra me... Acho que até já falei. Eu cheguei pra pular de uma ponte que tinha lá e na hora que eu ia pular veio meio que uma voz talvez meu... Eu mesmo, né? Um pensamento do meu eu mais profundo dizendo não, não é você que quer morrer. É uma parte sua. Deixa essa parte ir. Tá, eu ouvi essa voz, eu senti e eu voltei correndo pro meu quarto, cara. Eu lembro que eu chorei, 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 chorei e dormi. Quando eu dormi eu tive um sonho tipo de 30 minutos assim, foi um cochilinho. Eu sonhei que eu tava dentro da barriga que eu tava dentro da barriga da minha mãe experienciando eu sentia que eu tava ali acolhido eu ouvi a voz do meu pai eu ouvi as músicas tocando eu senti dor no nascimento tipo, eu senti tudo me vi indo pra escola pela primeira vez num cochilo de 30 minutos entende? Me vi indo pra escola pela primeira vez me vi o medo senti o medo que foi o abandono da minha mãe no portão da escola senti o medo que foi quando o meu pai precisou ir trabalhar numa outra cidade a gente ficou só eu e minha mãe morando numa casa senti o desespero de ter perdido o bebê o primeiro beijo senti medo quando uns piá queriam me bater na escola senti tudo, cara tipo, eu vi as fases só que eu via de fora todas as experiências entende? até chegar no momento em que eu ia pular da ponte e aí eu acordei e eu liguei pra minha mãe eu lembro que eu acordei e liguei pra minha mãe mãe, isso e isso aconteceu foi assim? foi de tal forma? sim, sim, foi foi tudo é muito louco, cara que tem um tem um estudioso da Tchecoslováquia acho que já é falecido se chama Stanislav Grof ele estuda a aplicação de LSD em de acordo com pra ressignificação de traumas ele fala que quando a gente faz quando a gente toma o LSD e faz esse acompanhamento terapêutico a maioria das pessoas relata um sentimento de medo e volta pra aquele primeiro momento do nascimento como se o nascer causasse um certo tipo de medo entende? já é algo meio que é já é quase um trauma, né? tipo, a criança já nasce toda fodida aí é o primeiro trauma, cara é o primeiro trauma é muito engraçado que na na mitologia na mitologia nativa norte-americana tem um o Deus que é o Deus da identidade tudo era caos tudo era escuro e até que a sua voz disse eu sou e logo que ele falou eu sou ele teve medo ele sentiu medo e quando sentiu medo se sentiu sozinho e ao se sentir sozinho sentiu o desejo de ter uma companhia então se dividiu em dois e criou o mundo cara, é como se caralho, que louco é muito louco isso porque eu me arrepio até porque que quando a gente fala eu sou dá um certo tipo de medo entende? porque que esse Deus sentiu medo quando ele disse eu sou porque ele se define quando você nasce você começa a dizer eu sou no tempo começa a ter percepção da tua circunscrição no tempo exato você é inserido no tempo e a partir do momento que você percebe que o tempo é finito você começa a sentir medo por um possível fim e aí começa o desejo de conquistar coisas enquanto te tem tempo e as vezes você se separa do que você realmente é pra conquistar coisas que você nem queria é muito e esse desejo existe tipo desde tipo desde esse momento ali que tu falou eu sou que tu passou a existir tipo tu começa com teus instintos mais básicos ali sei lá de tipo querer leite chorar sei lá o que uma criança faz é você começa a aprender sobre o mundo né principalmente na adolescência a gente começa a aprender sobre esse sentido do desejo a gente começa a querer coisas a querer ser alguma coisa perguntam pra criança o que ela quer ser quando crescer ela tem uma resposta que talvez nem seja ela mesmo falando tem um outro cara um historiador francês historiador sociólogo francês antropologia também chamado René Girard ele fala de algo chamado desejo mimético é como se eu vejo você desejando uma coisa querendo uma coisa e falando tão bem daquela coisa que eu começo a desejar aquela coisa também por causa da tua empolgação por desejar aquilo isso é muito comum exato é o movimento de manada isso é natural do ser humano desejar algo que ele não quer de fato como indivíduo mas que todos desejam então ele passa a desejar também como se tu comprasse o sonho de outra pessoa né perfeito a pessoa sonha em ser sei lá ter tal carro caralho é muito massa aquele carro mas eu quero também mas tem algo de ruim nisso? então é aí que tá antes a gente falou que não existe bom e ruim tudo é dual nesse sentido também cara por exemplo se eu tô falando aqui de mitologia e eu acendo uma chama em ti pra estudar sobre mitologia cara você deseja aprender sobre aquilo e você começa a aprender sobre aquilo porque algo dentro de ti se move e você tem um desejo de aprender sobre o tema também então o meu entusiasmo ativa o teu entusiasmo acerca do tema entusiasmo é uma palavra grega entusiasmo significa enteos é o deus interior é como se quando estou entusiasmado é como se o meu deus interior estivesse falando com o teu deus interior passando uma mensagem caralho que definição louca é foda né e aí esse deus interior fala com o teu deus interior e você também se entusiasma sobre o assunto e você quer aprender sobre o assunto em si sobre o objeto e aqui a gente pode entrar em diversas coisas diversas coisas nesse entusiasmo e querer aprender sobre o objeto porém existe o lado ruim desse desejo mimético quando esse desejo é plantado por alguém que quer ganhar algo de ti no sentido de que uma manipulação uma propaganda pensa na propaganda no sentido de você por natureza fumaria não a princípio não mas te é colocado mas te é colocado aquela imagem do rebelde que fuma olha como ele deseja o cigarro então talvez eu também queira o álcool o álcool o vitor doazes veio aqui semana passada é irmão é uma loucura diversos tipos de desejo tipo o desejo por um carro melhor o desejo por algo esse desejo ele não é muito natural do ser humano mas todos os desejos não são um pouco miméticos tipo os desejos modernos vamos dizer assim porque hoje em dia a gente não tem mais desejos que são genuínos de fato parece porque todos eles já foram supridos entende? isso exato é tipo a gente não precisa de um monte de coisa que a gente deseja pra ser feliz cara a gente não precisa de nada na real tipo assim provavelmente todo mundo que tá aqui hoje se vendesse tudo que tem teria dinheiro suficiente pra comprar comida o suficiente pra viver o resto da vida e ficar de boa foda-se mas a gente quer mais sim é uma uma forma de ver uma forma de ver minimalista se a gente parar pra pensar o que o ser humano precisa precisa proteção 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 de animais proteção do tempo em si alimento e água e se relacionar com as pessoas isso precisa cara a vida a vida a melhor vida possível seria ali na idade média ah Vinícius tá falando que você queria ali a praga não porra eu tô falando tipo do estilo de vida mesmo do estilo de vida ali onde você planta o seu alimento e come aquilo ali é a coisa mais natural pro ser humano porque depois da da revolução principalmente a revolução francesa e até mesmo a revolução industrial não foi mais o ser humano meio que perde a sua utilidade de alguma maneira ele vira só um só um gerador de lucro entende? pra outra coisa então qual que é a utilidade do ser humano? pra que que pra que que a gente existe? ora boa pergunta pra que que a gente existe? a gente existe pra ser humano simples é uma resposta parece boba a resposta mas eu existo pra conquistar uma casa na frente do do mar pra ter uma Ferrari pra ter uma Ferrari porra tá massa se você tiver cara show de bola mas quem você ajudou? o que que você fez da vida? quem você tocou? saca? mas existe um propósito na vida? cara a vida por natureza é o propósito de estar vivo entende? quando quando me perguntam qual o propósito de uma rosa? qual o propósito de uma flor? qual o propósito de uma águia que voa? pô elas não tem propósito elas são entende? eu acho que tem eu acho que o propósito é perpetuar pode ser todas tudo gira em torno de perpetuar pode ser tipo a rosa pô não manjo de biologia de planta tá ligado? mas a fruta existe porque ela quer cair do pé porque é uma semente porque ela quer nascer outra tipo é a expansão é a perpetuação então o sentido da vida é a vida em si pô isso sacou? é perpetuação exato nesse sentido mas agora a nível individual se você pensa porque a pior merda do ser humano é ter a consciência de que que é insignificante é pode ser mas quando você pensa no sentido da tua própria vida você precisa criar esse sentido porque não tá ali a priori entende? você não nasce com uma com uma cartinha dizendo ó fermento vai ser isso mas a gente precisa porque a gente não se conforma com essa insignificância tu fica puto com isso né eu fico puto mano porque cara é só tu aceitar mano que tu é só mais um velho tipo assim pô é irado pá porra tem que ter um problema cara tem que ter se tu precisa ter é tipo Deus pra mim entendeu? tu tem que acreditar em Deus se tu precisa acreditar em Deus entendi essa é a pira assim tu não aceita a tua insignificância tu não aceita que o mundo é injusto tu acredita em karma então velho pra mim é isso entendeu? é um escape pra quem não consegue lidar com a verdade sim o que que seria a verdade? que a gente não sabe nada que a gente é insignificante que a gente não vai mudar a porra nenhuma que a gente tá numa numa bolinha de gude voando ao redor de uma bola maior de fogo exato que a gente nunca vai compreender o que que é tempo o que que é espaço o que que é gravidade o que que é as leis dessa porra que tem o wi-fi aqui passando e pode ter outras dimensões passando aqui aí a gente não aceita isso a gente não aceita que a gente vai morrer não aceita que ah meu filho nasceu cego ah mas é o karma mano aceita velho nasceu pra mim é isso entendeu? pra mim é tipo a gente tudo que o ser humano tá criou assim velho é pra justificar coisas que a gente não consegue compreender sim e aí que entra a necessidade do ser humano de contar histórias isso me irrita um pouco é lindo mas me irrita entende essa se não aceitarem a insignificância entende esse tipo o quão longe vai tá ligado tipo daí tu começa a ver coisas mirabolantes assim tipo sei lá um pastor na igreja rodando e derrubando a raça e nossa ele exala uma energia e mano porra velho aceita só teria que tipo cavar mais a fundo nisso entender se é uma revolta contra a vida e contra a falta de sentido da vida ou contra essa religião falsa entende? porque isso aí do pastor girando girando a paletada eu por muito tempo tive problema também com com essa religião assim cara mas daí eu consegui entender pô eu me rebelo contra a religião ou contra a vida sacou? e contra o que que tu se rebelou? é exato agora contra nada agora tipo desculpa o termo mas foda-se cara a tua verdade a minha verdade existe uma verdade geral que a gente não consegue perceber porque a gente tá preso num espaço-tempo eu estou preso dentro do meu corpo com a minha consciência você está preso no teu corpo com a tua consciência com teus traumas eu com os meus traumas com as minhas percepções existe uma puta realidade aqui fora mas eu só consigo perceber agora que a mesa é cinza sacou? mas não te irrita tipo assim o que me irrita é a pessoa não perceber e pelo fato dela não perceber ela tem que inventar algo surreal pra conseguir tipo viver porque ela não consegue aceitar a falta de controle a falta de tipo assim o ser humano não sabe o que tem depois da morte ninguém sabe aí ele fica inventando coisa e prega como se fosse verdade porque ele não aceita não saber eu aceito não saber eu aceito eu não sei entende? isso me irrita não, perfeito entendo completamente cara, mas o fato de não saber o que há depois da morte não tira o sentido da vida entendeu? tá tira o sentido da narrativa de que há algo depois da morte mas não da vida em si mais ou menos talvez tire o sentido da vida porque se tu pensa que tipo se tu vai morrer e não tem nada tu pensa tá, foda-se isso abre espaço pra um nilismo isso é perigoso isso é perigoso ah, foda-se então vou pegar minha arma e entrar numa escola matando todo mundo também pau no cu de todo mundo entendeu? e aí depende de quem você é do teu senso de identidade mas também abre espaço pro bom não há nada após a morte vou ajudar então as outras pessoas é tudo sobre a tua personalidade uma pessoa que vai na igreja e é boa porque tem medo do que Deus vai achar dela ela não é boa de fato ela só tem medo do que Deus vai achar dela entende? só tem medo do que Deus vai achar dela quando você é bom sem sem acreditar em nada após a morte você é muito melhor do que uma pessoa que faz por medo entende o que eu quero dizer? eu não sei se eu concordo mas eu entendo entende? tipo a nível moral a nível moral mesmo sim porque não há o medo há só o entendimento de que bom isso aqui tudo vai acabar mas é melhor perante o que? perante ela mesmo perante a vida dos outros perante a vida dos outros não importa velho porque o que importa é o que tu faz perfeito então a vida tem um sentido pra ti sacou? sim vira uma ação de terapia esse embaixo é necessário que o que acontece cara quando a gente fala de sentido da vida existe um sentido total do todo que é a manutenção da vida em si perfeito? que tipo isso é biológico isso é biológico primário assim é primário e todo ser vivo quer permanecer vivo é uma necessidade o gênio é egoísta e quer se perpetuar perfeito é uma forma de ver isso aí é Dalton cheio de Dalton cara eu existe essa necessidade da vida permanecer viva como se fosse uma consciência não aqui no jeito jungiano de pensar mas aí já fugindo um pouco como se houvesse uma consciência da terra em si do planeta terra em si que quer se manter vivo então uma flor quer se manter viva uma bactéria uma bactéria um vírus e aí que entra o segredo cara existem duas coisas na vida que a vida e a morte a vida se alimenta da morte e a morte se alimenta da vida tem um tem um símbolo alquímico que é o Ouroboros que é uma cobra puxa aí Gabriel esse eu fiquei curioso é uma cobra é uma cobra que come o próprio rabo ah tá é o benzeno o sonho de que colei é esse aí exato exato por quê? porque a vida implica na morte a morte implica na vida pra você tá vivo agora você teve que comer algo ao comer algo você matou aquele algo seja uma é esse aqui é esse aí mesmo Ouroboros aí é a cobra que come a si mesmo por quê? o que que é a cobra cara? quando a gente para pra pensar na cobra em si cara mais pra cima acho que o melhor é o melhor é o primeiro esse aí não vai me perguntar o que tá inscrito que eu não tenho ideia porra tu podia falar qualquer coisa que a gente ia acreditar agora mas por que que esse símbolo da cobra ele tá presente em quase todas as religiões em quase todas as mitologias porque a cobra ela é a vida comendo a própria vida ela você para pra pensar o que que é uma cobra a cobra é só um um canal digestivo cara entende? ela é só isso ela só vive vai pelo mundo comendo trazendo morte tem uma boca e um rabo e isso é a vida no fundo pra você tá aqui pra gente tá aqui agora fazendo esse podcast no caso eu tive que me alimentar você teve que se alimentar o seu se alimentar e permanecer vivo causou a morte de alguma outra criatura seja essa criatura uma cenoura seja essa criatura um boi entendeu? então a morte implica em vida sim e a cenoura cresceu dos animais que morreram que nutriram a terra tipo tudo tá aqui exato inclusive os átomos tem essa pilha né de que as memórias como é que é regressão vidas passadas seria porque a gente na verdade é constituído de átomos e esses átomos talvez fizeram parte de outras vidas eu consigo me conectar com essa memória celular e ter a pira das regressões nessa eu nunca entrei nessa eu nunca entrei pra mim essa é uma das justificativas de que as pessoas dizem que fazem regressões e tal não sei mas voltando voltando não tenho ideia sobre isso cara mas sobre tipo a morte e a vida estarem em conjunto o tempo todo tipo não é como se a terra em si como um todo como uma consciência individual de planeta que é uma vida ela quiser se manter independente de se manter como fermento se manter como vinícius se manter como um tigre que vai comer nós dois sacou a vida se mantém a vida como um todo no geral ela se mantém mas a vida individual não isso dá pra tirar isso da terra eu acho que isso é uma lei do nosso universo talvez sim eu desconheço outro universo é dizem que existe né o multiverso mas mas eu acho que tem bactérias em alguns outros planetas né eu não tô viajando eu acho que os caras já conseguiram identificar isso eu não sei inclusive tá rolando uns OVNI agora em tempo real alguém tá por dentro tu tá por dentro Gabriel tu tá por dentro eu sou alienado capturaram um OVNI lá nos Estados Unidos ontem anteontem tá rolando agora tá rolando notícia nova OVNI objeto voador não identificado não tripulado do tamanho de um carro os caras carregando num caminhão daí dizem que é da China dizem que é não sei o que isso é os Anunnaki sei lá Anunnaki que é o Anunnaki Anunnaki é a primeira mitologia do da época da Babilônia que os Anunnaki seriam o povo que colonizou a terra e nós seríamos filhos dos Anunnaki mas isso é aí vira muito aqueles alienígenas do passado tá ligado mas é uma é uma mitologia quem que acreditava nisso aí que povo que era os Babilônicos os Babilônicos é muito antigo é da época que os Sumérios lá é escrita exato os Sumérios antes do Egito eles acreditavam que uma raça de outro planeta de outro lugar um lugar chamado Nibiru veio colonizou o nosso povo pegou aqui naquela região tem muito macaco pegou o símio injetou um certo tipo de gene nesses símios e usou pra escravizar a raça humana pra conseguir tirar ouro pra abastecer suas naves e eles iriam colonizar outros e foram embora e deixaram nós aí essa é uma teoria mas pô eles podem estar certos é uma mitologia é uma mitologia cara da onde que os caras tiram essa tipo olha só então os caras seis mil antes de Cristo isso aí sete seis sete os caras pensavam que tinham alienígenas que vieram de tipo eles não usam a palavra alienígena sim mas que veio de fora do planeta tipo como é que é possível eles terem concebido isso naquela época tu não acha louco eu nunca estudei muito a fundo essa dos anunnaques porque eu acho meio que as fontes são muito duvidosas assim nesse sentido pode ser que alguém fique de internet exato mas quando a gente estuda a mitologia babilônica por exemplo o primeiro mito da suméria antiga é o mito de Gilgamesh Gilgamesh ele era o rei da cidade de Uruk segundo existem dados históricos que houve mesmo um rei chamado Gilgamesh mas tem a figura mítica do rei esse rei era um rei que governava a cidade de Uruk a cidade de Uruk era a maior cidade da Mesopotâmia da Babilônia Antiga e bom ele conseguia diversas coisas ele cresceu muito o reino só que ele começou a ficar orgulhoso de si ele era o maior rei de todos ele começou a desafiar os deuses começou a vencer tudo e aí os deuses os deuses ficaram um pouco pensando pô a gente tem que dar uma segurada nesse Gilgamesh e aí eles criaram um outro ser chamado Enkidu Enkidu seria um ser tão forte quanto Gilgamesh que iria lutar contra Gilgamesh vencer a luta e destronar Gilgamesh para continuar reinando para os deuses não mais só para o homem acontece que bom Enkidu nasce então vai crescendo na floresta fica forte e vai até Uruk para destronar Gilgamesh chegando lá eles entram numa luta a luta dura semanas semanas meses anos e nenhum dos dois morre então eles veem que os dois são fortes e decidem reinar em conjunto viram amigos e saem conquistando outros lados vão lutar contra monstros até que chega o momento em que os deuses também mandam um monstro forte para que Gilgamesh consiga segurar esse ímpeto dele de ser o conquistador e pensar só em si querem que Gilgamesh morra mas acontece o oposto Enkidu na luta acaba sendo ferido por esse monstro chamado Umbaba um nome estranho até Umbaba mas ele com os chifres de Umbaba fere esse esse Enkidu Enkidu fica mal vai morrendo morre e Gilgamesh desespera primeira vez que Gilgamesh vê a morte de alguém que ele ama e nesse momento Gilgamesh percebe que ele é imortal que ele é mortal também que um dia ele vai morrer e ele se desespera então com esse sentimento de que um dia eu vou morrer aí ele descobre nos livros antigos que existe um ser que sobreviveu ao dilúvio que é o ser imortal chamado Utnapitim que é o seria a mesma coisa que o Noé Babilônico houve um grande dilúvio esse cara foi o único era o único bom daquela época e conseguiu sobreviver ele e sua mulher e esse Utnapitim mora numa ilha pra além do oceano da grande morte então Gilgamesh teria que teria que passar por esse rio se ele tocasse nesse rio nesse grande mar ele morreria ele consegue cria uma canoa com piche com um monte de coisa consegue chegar então nessa ilha e Utnapitim fala pra ele olha o segredo da minha da minha da minha vida da minha imortalidade é esta planta e dá uma planta pra Gilgamesh mas Utnapitim avisa Gilgamesh só coma essa planta quando você chegar no reino ok e tome muito cuidado não durma pra que nenhum outro animal coma essa planta Gilgamesh pega então a planta volta atravessa o deserto atravessa o mundo inteiro sem dormir sem dormir enquanto está quase chegando em Uruk ele vê uma sombra de uma árvore teita dorme quando ele dorme vem uma cobra gigantesca come a come a a planta quando ele acorda não tem mais planta e existe uma cobra gigantesca que agora anda pelo mundo todo qual que é da onde que vem essa história cara entende tipo porra olha o mito meu Deus e a complexidade é complexo é complexo é uma de onde que vem os mitos o que que eles querem dizer com esse mito qual os ensinamentos que a gente tira a gente tem diversos ensinamentos do Gilgamesh no sentido de que primeiro que você não impor a tua verdade sobre os outros o tempo todo não governar o teu mas entender que essa vida aqui é passageira aí eu desfecho da história né pra fazer sentido Gilgamesh então percebe que ele não vai ser imortal que a cobra devorou ele volta pra Uruk e agora ele se transforma num governador bom pro povo ele faz as obras enfim é isso entende basicamente essa história do mito entender que há uma morte e que você precisa ser bom durante esse tempo é basicamente isso a história é bem básica esse ensinamento mas aí chama atenção porque mais uma vez é a cobra que come entende e aí volta pra aquele negócio da vida que precisa da morte pra continuar é sempre esse ciclo e a cobra é o animal mais mais simples se a gente parar pra pensar a nível a nível físico aqui obviamente que não é simples a nível molecular né tudo isso mas poxa imagina que você cresceu numa floresta e há uma cobra a cobra só rasteja sobe uma árvore de vez em quando mas ela rasteja é muito fácil de desenhar é muito fácil de desenhar você consegue perceber toda ela mas ela tem um elemento ali um pouco mais quase sagrado que ela perde a pele e depois ela se renova e continua crescendo e quando ela perde a pele parece que a cobra morreu porque fica todo o corpo da cobra pra trás mas ela continua ela sai dela mesma e ela teria essa capacidade de supostamente se engolir é tipo que é muito louco de pensar sim tem algumas agora não vou lembrar o nome da espécie da cobra mas que ela come depois a pele ela devora a pele então também pode sair daí e tem tudo isso outra outra teoria desse símbolo da cobra é muito que quando a gente começou a evoluir na savana um dos principais era perigoso que uma cobra atacasse uma uma criancinha macaquinha digamos assim né então era um dos perigos ela era o único animal que conseguia subir na subir na árvore onde a gente estava tem tudo isso é muito louco é muito louco a estrutura mítica principalmente a mitologia egípcia egípcia e a mitologia grega elas nascem da necessidade que o homem tem de contar histórias pra si mesmo entende? mas da onde vem essa necessidade? a gente da onde vem a necessidade de contar a história é o seguinte pensa homem de neodental por exemplo tinha nossa fogueirinha tinha uma parte do bando que saia pra caçar pra trazer comida ok manhã na manhã saio para caçar conquisto a caça volto a noite com a caça e conto como foi essa caça pra que as criancinhas aprendam a caçar e um dia possam vir comigo aprendendo sobre a caça opa o que está acontecendo que agora não tem mais animais aqui agora eu percebi que por exemplo quando eu tenho uma relação sexual com a minha esposa nasce do ventre dela nasce uma criança será que a mãe terra também não pode dar luz a esses animais de onde que vem esses animais que a gente caça ora talvez a gente tenha que colocar esses animais dentro da caverna porque a caverna é o útero da grande mãe então eu vou lá dentro e pinto o animal desenho o animal a pintura rupestre e conto uma história sobre o animal e a terra a gaia nesse caso não chama de gaia mas a terra a grande mãe terra fecunda de novo o animal e amanhã está lá de novo o animal que eu vou poder caçar e me alimentar entende é todo esse processo e você vai percebendo a realidade obviamente que você não sabe que existe sêmen você não sabe que os animais reproduzem poxa você está ali experienciando o mundo como ele é e você precisa contar histórias acerca desse mundo e aí nasce as mitologias nasce a história do ventre da grande mãe nasce a história dos caçadores dos heróis inclusive a nossa vida hoje ela é baseada nessa jornada do herói na grande história na narrativa nós acordamos de manhã recebemos um chamado para ir para o trabalho sentimos uma vontade de poxa não quero ir hoje mas aí algo dentro de nós fala com nós mesmo não mas tu é obrigado aí porra vou conheço pessoas no meu trabalho a gente trabalha acontece alguma coisa dentro do trabalho consigo resolver aquilo volto para casa falo para as pessoas que estão comigo em casa como foi o meu dia a gente sempre tem a necessidade de dizer a gente sempre está contando história cara o tempo todo se eu te pergunto como foi teu dia é você me contando uma história entende a gente está contando histórias sobretudo o tempo todo o tempo todo o tempo todo e toda a história praticamente toda a história está inclusa nesse eixo narrativo da jornada do herói que foi algo descoberto por Joseph Campbell Joseph Campbell foi um foi um historiador um antropólogo que começou a estudar as mitologias e percebeu que todas elas tem um herói central e esse herói passa por diversas fases por diversas etapas e esse herói é o centro da do mito centro da religião e quando ele consegue passar por essas fases ele sempre traz algo novo para o mundo comum que ele saiu e essa história é contada tu tem tatuado aí é o que eu tenho tatuado depois a gente joga na tela é bem na hora o Gabriel foi no banheiro beleza mas é isso as mitologias nascem dessa necessidade do ser humano de interpretar a realidade contar uma história para a realidade passar esse conhecimento por meio de metáforas para as crianças que estão ali para as pessoas que estão ali ter um entendimento maior do corpo tu acha que isso sempre vai ser assim? sim cara inclusive o mito moderno enquanto houveram humanos sim ou algum outro animal que se desenvolva e comece a contar histórias mas enquanto houveram humanos a gente sempre vai estar contando histórias o tempo todo hoje o mito moderno está numa sala de cinema entende? você vai assistir um filme por quê? porque você quer ver o herói conquistando coisas ou a heroína ou o personagem principal vivendo a vida para se afastar um pouco do teu drama humano ou se afastar um pouco da tua falta de sentido muitas vezes e projetar o teu sentido numa tela de cinema outra coisa que acontece é que numa história tipo quando tu vê a jornada de outra pessoa assim e daí obviamente que eles eles conseguem trazer todos os elementos tipo tu vai assistir o Senhor dos Anéis caralho deve ter todos os elementos da jornada do herói assim super bem descritos super claros e o propósito é muito claro tipo ele tem que destruir o anel mas uma vida humana também cara? uma vida humana também? não qual que é o teu objetivo? não é relacionado ao objetivo não é relacionado ao destruir anel não é relacionado a vencer um dragão ou matar só destruir anel não é relacionado a isso entende? a tua vida também tem um objetivo no fundo talvez não um objetivo existencial mas qual é o teu objetivo com esse podcast por exemplo? qual é o teu sonho com esse podcast? por que que você começou isso? tu quer que eu responda? eu respondo eu gostaria cara eu sempre gostei muito de me conectar com as pessoas e sempre achei muito bonito ver essa conexão sabe? e eu sinto um prazer enorme nisso acima de tudo e depois eu percebi que essa conexão ela propicia conhecimentos mais profundos eu me conectar com uma pessoa faz com que ela revele e as vezes o melhor que ela tem e é muito bom as pessoas poderem assistir isso e extrair todo esse conhecimento então o propósito aqui seria espalhar disseminar esse conhecimento pra que as pessoas possam ter uma vida melhor através do conhecimento e de onde que vem isso? não sei sacou cara? mas é louco só tá né? só existe isso aí só existe mas deve ter elementos na minha infância que me conectem com isso né? provavelmente existe um desejo mimético ali onde você viu alguém e você caramba essa pessoa se sente bem fazendo isso é uma potencialidade que eu também faça e essa tesão pelo conhecimento eu já tenho desde muito pequeno mas é um chamado teu tipo é uma coisa tua sacou? sim mas a partir do princípio que não existe a livre-arbítrio eu fui manipulado mentalmente pra isso acontecer e tal todas as variáveis o demônio de Laplace e tal tá perfeito tá tudo isso mas de alguma maneira você foi manipulado pra isso mas é a tua vida é a tua história esse podcast aqui é a tua história cara olha só você tá na tua no começo da tua juventude digamos assim você tá pensando o que fazer de faculdade ou o que fazer da vida etc e tal e aparece e deseja essa potencialidade você vê o podcast do Joe Rogan e pensa caralho é ser legal ter um opa ah mas será que é bom ter um? esse foi o chamado putz é esse é o chamado será que você quiser colocar aí Gabriel aquela coloca aquela imagem que eu te mandei lá ô Gabriel no whats tipo aparece não precisa quebrar nada isso aparece esse chamado da consciência digamos assim porra legal esse podcast do Joe Rogan ia ser legal ter algo assim parecido ou legal esse podcast de alguém ia ser legal ter algo assim algo parecido é como se você tivesse deixa eu colocar isso aqui é como se você tivesse aqui no mundo comum aparece um chamado pra uma aventura porra alguém faz algo que eu gostaria de fazer e melhorar a minha vida mas ao mesmo tempo começa a aparecer coisas que não talvez não dê certo poxa talvez não tenha uma sala pra alugar ou talvez seja muito caro ou talvez tenha vergonha ou talvez não tenha entrevistadores você começa a conscientemente objeções exato ter uma objeção acerca do teu chamado até você conseguir superar essa relutância entender não mas vai dar certo porque eu acredito em mim ou as pessoas ao meu redor me motivam a isso então você aceita você se compromete com começar o seu chamado começar o seu podcast de fato você encontra ali alguém que te ensine sobre o podcast sobre como monetizar mais rápido sobre como fazer melhores podcasts melhores cortes enfim você aceita você se compromete em começar o podcast então você conhece pessoas que a princípio irão te ajudar no podcast que vão estar contigo nisso mas o sonho é teu entendeu o sonho é teu essas pessoas vão estar contigo por um momento mas vai chegar um momento da tua vida que vai ser só você contigo mesmo cara porque a vontade é tua entendeu não é das pessoas que estão contigo é uma vontade tua então você começa a ter uma aprovação e quando você começa a ter uma aprovação se você persiste nessa tua vontade na tua vida você recebe uma recompensa talvez comece a fazer mais sentido pra ti teu programa sozinho talvez comece a fazer mais sentido pra ti toda a estrutura só que agora você começa a um retorno lá pra onde você saiu os mesmos questionamentos continuam mas você não é a mesma pessoa você teve um renascimento de alguma maneira entende? porra o fermento de 5 anos atrás olhando pro fermento de agora é completamente diferente a maneira que as pessoas te olham também é completamente diferente você volta pro mundo comum e agora alguém vem e te pergunta cara como é que foi o podcast tô pensando em montar qual que é a tua ideia o que você poderia me ajudar você se transforma no mentor dessa pessoa que também tem um sonho parecido com o teu meu deus e aí você pode ser o mentor filha da puta ou o mentor que vai ajudar caralho irmão essa porra é muito foda é né cara essa é a estrutura cara isso aí explica tudo tu gosta de neurociência? porra adoro tu gosta desde quando? desde que eu recebi um neurocientista aqui perfeito tu gosta de neurociência ou tu gosta da jornada dele? bah agora não sei Eslen Della Nogari alguém que todo mundo gosta aqui a jornada dele é linda perfeito as pessoas gostam de neurociência ou gostam do Eslen sacou cara? o Eslen planta o gosto de neurociência nas pessoas as pessoas começam a gostar do Eslen por consequência gostam do que ele gosta desejo mimético eu amo o entusiasmo que ele tem pra me ensinar neurociência eu amo o deus dentro dele o deus dentro dele reflete no meu deus interior e eu começo a amar o objeto que ele ama ou seja a neurociência mundo comum Eslen mundo comum tá lá na faculdadezinha dele lá do interior recebe um chamado da própria consciência caralho eu tô mal nessas provas aqui talvez se eu fosse melhor ia ser bom não mas tá foda-se você é só um psicólogo normal enfim porra evento do Paulo Muzi lá na puta que pariu vou ir encontro com o mentor cara que foda voltei pra voltei pra voltei pra pra minha está dizendo interior mas agora sou diferente começo a falar sobre o que eu aprendi com as pessoas que eu conheço com meus colegas eles se juntam comigo tenho meus aliados meus inimigos enfim aparece uma aprovação a primeira aprovação qual que é opa apareceu uma chance de eu expor a minha ideia pro mundo vou para o podcast não sei de quem foi do Petri o segundo foi aqui é vou pro podcast foi lá a gente puxou as datas pra ver vou pra esse podcast mas quando eu chego no podcast eu me preparei antes então agora exponho a minha a minha verdade pro mundo estou na minha aprovação agora eu estou numa aprovação também porque nesse momento estou expondo a minha luta o que eu aprendi então ele expõe essa aprovação ele expõe ele vence digamos assim o debate ele competia ou ele consegue expor a sua a sua verdade então ele recebe recompensa o que é recompensa as pessoas começam a acreditar nele começa a fazer sentido o que ele fez até agora ele volta pro mundo comum ele sei lá digamos que ele abre ali o instagram dele e por um monte de gente chegou ele continua sendo o mesmo Wesley mas não o mesmo de dois, três anos atrás porque agora ele tem o Elixir exato e agora ele é mentor pras pessoas que buscam algo entende? meu deus do céu cara e agora ele tá amigo digamos do Paulo Muzzi que foi alguém que serviu como mentor pra ele saca? cara isso aqui tem tudo velho essa aqui é a história de todo mundo mas tu ter conhecimento disso aí pode ser útil tu acha? demais cara demais se você tá recusando teu chamado qual que é o próximo passo? encontrar com o mentor o mentor cara eu acho que eu não eu acho que essa parada do mentor eu não tive cara calma como é que tu começou o podcast? o encontro com o mentor não precisa ser uma pessoa pode ser online pode ser um livro pode ser um vídeo pode ser o mentor é algo que vai te motivar a fazer certo? é uma pessoa que já fez aquilo que tem o conhecimento acerca daquilo e agora vai te motivar a fazer aquilo também a gente pesquisou pra caralho perfeito encontro com o mentor aliados você nunca tá sozinho meu amigo nunca tá sozinho aqui também começam as primeiras provas como se algumas pessoas vão te testar isso é um arquétipo estrutural narrativo aí existem arquétipos de personagens que vão aparecer por exemplo logo após o encontro com o mentor ali no cruzamento com o limiar vai aparecer alguém que estava contigo que te conhecia no mundo comum que vai começar a testar a tua real vontade por exemplo algum amigo tá maluco fazer podcast tua mãe teu pai falando não acho que esse curso seja bom por que você não faz outro curso de faculdade entende? vai aparecer alguém ali te testando é um guardião do limiar é alguém que vai tentar te dissuadir a entrar na aventura de fato se você perceber tem três atos aqui tem o primeiro ato que é do número um ao quatro que é o mundo comum digamos assim do número cinco ao número nove é o mundo da aventura e o do dez ao doze é o retorno ao mundo comum onde você é o exemplo todo mundo passa por isso cara e contar essa história é muito engajante demais demais cara meu Deus isso aí é muito perfeito é foda né porque assim que é a estrutura narrativa da vida humana a vida humana é uma história sendo contada essa história pode ser uma tragédia pode ser uma comédia pode ser uma busca por algo pode ser uma recusa de algo a maioria das pessoas vive a vida no ato um, dois e três recebem um chamado mas recusam um chamado um chamado de uma vida em si porque nem sempre tu termina tu pode parar em qualquer momento exato exato existem os clímaxes as partes principais da história a maioria das pessoas para na recusa ou perdem na aprovação porque existe essa jornada que é uma jornada onde tudo dá certo mas existe também a jornada onde tudo dá errado no sentido de que você tá no mundo comum você recebe o chamado e você recusa o chamado você recusou pra tua vida inteira passou 40 anos agora você se olha no espelho e não reconhece a tua própria vida eu falo sou um bosta sou um bosta não fiz nada com a minha vida você foi jogado direto da recusa pra aprovação e agora na aprovação você tá na caverna do monstro digamos assim se encarando no espelho e aqui nessa caverna o próximo passo é recompensa aqui tá escrito errado recompensa não deveria ser recompensa deveria ser consequência consequência dessa parte aqui pode ser positiva pode ser negativa exato consequência da parte da aproximação da caverna porque na aproximação da caverna é uma preparação se você não se prepara você reprova na aprovação sacou? você reprova na aprovação pensa num vestibular cara é muito foda isso aí pensa numa pessoa que pô desculpa aí Gabriel o cara manter tanto tempo aí não não ele que se perdeu ali nos pensa numa pessoa numa pessoa que não sabe o que fazer de vestibular digamos assim ela quer um exemplinho bobo aqui tá na no terceirão mundo comum chamado aventura vê as pessoas os amigos falando sobre qual vestibular fazer ela pai dela fala pra ela fazer direito mãe dela fala pra ele fazer medicina o vô fala pra fazer administração pra tocar o bar dele lá enfim mas ele gosta de surfar ele gosta ele gosta de surfar ele não tá nem aí não tá nem aí pra estudar ele quer ser outra coisa mas aqui vamos ao exemplo de que ele não sabe direito o que fazer mas ele vai fazer faculdade tá ok no penúltimo dia de aula do terceirão é palestras vai pras palestras e chega um psicólogo pra dar uma palestra naquela escola e o psicólogo fala de coisas e essa pessoa esse aluno começa a ver aquele cara falar e falar da mente humana e falar do cérebro e falar de comportamento ele se apaixona pelo tema ele consegue ver o entusiasmo daquele mentor aquela pessoa ele aceita caralho vou fazer psicologia começa se compromete então vou fazer psicologia aqui lembra que eu falei que entre o encontro com o mentor e o cruzamento com o limiar começam a aparecer os guardiões do limiar tipo aqueles arquétipos aquelas pessoas pô não faz não isso aí não dá dinheiro isso aí não dá dinheiro ou outra coisa um elemento narrativo aqui pra você entrar na faculdade você precisa fazer vestibular é algo que impede a tua entrada ao mundo da aventura digamos assim o vestibular seria um impedimento o limiar máximo que você precisa cruzar beleza mas você conseguiu cruzar porque você estudou agora você chegou na faculdade seja na UFSC na Univale em algum lugar você vai ter os seus primeiros testes você vai conhecer pessoas que estão no mundo da aventura contigo que também gostam de psicologia e vai ver que tem uns ali que são uns filhos da puta que não dá pra ir com a cara não dá pra contar primeiro teste primeiros aliados primeiros inimigos na faculdade agora estamos estudando junto nós eu e meus amigos porque em breve vai chegar a prova do final do ano beleza vamos se preparar pra essa prova mas no momento da prova o herói tá sozinho você tá sozinho fazendo aquela prova entende você pode ter estudado com todos os teus amigos mas na hora da prova você vai estar sozinho na hora de enfrentar o dragão é o cavaleiro e o dragão entende você se preparou você obtém a recompensa ou seja a nota que você queria e agora você foi aprovado pro segundo ano da faculdade você mora em outra cidade você mora em Joinville por exemplo e tá estudando em Itajaí e agora você volta pra casa você volta pra casa dizendo que vai estudar passou você retorna você já não é mais a mesma pessoa porque você conseguiu agora ser de fato um acadêmico de psicologia você retorna ao mundo comum e agora o teu primo tá no terceiro ano também pensando no que fazer da vida mas ele não sabe muito bem o que ele quer ele pergunta e aí e aí Fermento e aí Vinícius o que você tá achando da faculdade porra, muito foda e aí o teu Deus interior o teu entusiasmo motiva ele na jornada dele e tu é o mentor do cara mano, muito foda isso aí tá em tudo, cara é muito louco isso aí quem que mapeou isso aí, mano? o Campbell que tu falou ali? o Joseph Campbell essa estrutura é uma estrutura narrativa é um resumo da estrutura de Campbell essa estrutura aqui que a gente tá vendo é a estrutura de Christopher Vogler que é um roteirista de cinema é essa estrutura aqui a do Campbell tem alguns outros alguns outros elementos como, por exemplo a barriga da baleia o que é a barriga da baleia? o que isso significa? uma pessoa que recusa muito o chamado ela é jogada direto na aprovação porque ela já tem as coisas necessárias pra fazer mas ela recusa fazer esse essa barriga da baleia tá no mito de Jonas por exemplo como é que é esse mito? Jonas é um pregador da palavra de Deus é uma história cristã não dá pra chamar de mito pra não não ser cancelado mas mas Jonas é um pregador da palavra de Deus e Deus fala pra ele vai pregar minha palavra em Nínive Nínive é uma cidade perto de Jerusalém naquela região onde existem muitos pecadores e que eles precisam da palavra de Deus pra salvar só que Jonas tem medo ele tem as capacidades necessárias ele é o que Deus precisa digamos assim ele é a pessoa certa mas ele tem medo então ele pega um barco ele entra num barco e vai pra um outro lugar pra um lugar completamente diferente de Nínive vai pro outro lado do mar chega um momento em que começa uma grande tempestade no mar era um mar calmo nunca tinha tido uma tempestade naquele mar os marinheiros começam a ficar assustados pô, o que tá acontecendo? aí Jonas fala eu estou indo contra a palavra de Deus eu estou contra a vontade de Deus Jonas então voluntariamente pula no mar pra acalmar a tempestade a tempestade calma mas uma grande baleia um grande monstro um grande peixe dependendo da tradução da bíblia devora Jonas engole Jonas e leva ele até Nínive e gospe ele lá ou seja ele caiu direto ele caiu direto na provação entende? caiu direto na provação como ele estava preparado e como aquele era o chamado dele e ele estava negando mas ele tinha aquilo ali ele precisava daquilo ali na hora da provação por improviso ele se dá bem e ele consegue salvar uma cidade por meio da pregação de Deus cara aí tira Deus da jogada tira o conceito de Deus vamos só mudar a palavra vida a tua vida a tua vontade de fato é como se entusiasmo é Deus dentro qual que é o teu entusiasmo? onde é que você se sente entusiasmado pra fazer? o que você sente tesão e pasão? o que eu já recusei de chamado nessa vida esse chamado da comunicação disso aqui tá acontecendo pra mim foi um chamado que eu recusei eu recusei durante 5, 6 anos é foda né cara eu fico todo arrepiado e teve que ver e veio é loucura né é loucura velho e aí tu filho da puta vai me dizer que não tem sentido na vida mano tem mas é individual cara é individual entendeu é uma narrativa mas isso isso aí é muito louco velho isso dá o sentido parece né isso dá o sentido porque cara quase que não tem nada que tu não consiga encaixar nisso aqui velho perfeito nenhuma história de alguma pessoa de sucesso que tu não encaixa aqui mano entrando na simbólica da parada é muito louco os mitos de cavaleiros por exemplo o que que é os mitos dos cavaleiros estou no meu no meu feudo vou proteger o reino porque há um grande dragão que está devorando as pessoas do reino então esse dragão rapta a princesa filha do rei e ninguém todo mundo tem medo do dragão mas eu voluntariamente vou atrás dessa princesa pra conseguir trazer de volta ela pro reino pra melhorar o reino porque o reino começou a sucumbir o rei tá triste todo mundo tá sofrendo já não há mais comida nos campos precisa de alguém com coragem pra ir voluntariamente vencer esse monstro então o cavaleiro vai atrás desse monstro pra salvar a princesa parece machista salvar a princesa a princesa salva-se a si mesmo calma tem uma simbólica por trás do feminino ele chega então ele combate com o dragão e o dragão na caverna guarda a princesa e guarda tesouros ele consegue então vence o dragão volta pro reino reino que estava devastado a princesa é trazida de volta ao seu pai ao rei e o rei então propõe um casamento entre o cavaleiro e a princesa eles casam por que salvar a princesa? o feminino é a representação simbólica da vida não existe vida sem feminino o feminino que gesta a vida quando você o que que é o dragão isso é muito foda cara porra eu tenho vontade de chorar quando eu falo essa parada é o meu deus interior meu entusiasmo sacou quando o que que é o que que é a vida a princesa sendo raptada pelo dragão cara é a tua vida sendo raptada por um trauma muitas vezes por algo que te paralisa e esse raptar da vida é como se você tivesse uma vida algo aconteceu algo aconteceu ali e tirou de ti aquela vida e te jogou numa caverna agora você precisa encontrar força dentro de ti pra enfrentar esse trauma e recuperar essa vida pra conseguir juntar a tua vida atual com aquela vida antiga ressignificar o trauma vencer o dragão conquistar a vida em si e voltar pro teu próprio reino pra tua vida individual entende? é isso essa é simbólica cara é sempre isso todos nós temos um dragão todos nós temos uma princesa a ser salva todos nós somos o cavaleiro todos nós somos a princesa a ser salva nesse sentido entende? simbolicamente falando e porque se você parar pra pensar o dragão não precisa da princesa não precisa do tesouro é como se fosse a sombra que você precisa enfrentar é como se fosse o vilão que você precisa enfrentar só que isso tá dentro de ti mesmo o teu medo a ser enfrentado porra eu tenho um podcast talvez fosse o teu dragão existem mitos onde o cavaleiro consegue domar o dragão e utilizar a potencialidade positiva do dragão pra vencer outras batalhas sacou? tipo você entra ali você doma o dragão e agora o o dragão é teu o dragão é teu você domina qual foi a tua a tua história qual foi o teu chamado se tu se sentir confortável pra contar se tu não se sentir tu não precisa não brother eu 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 pô desde os meus oito anos de idade meus pais tinham um mercadinho eu enfim eu sempre gostei de ler sempre gostei de de história sempre gostei de estudar sempre gostei dessas dessas coisas eu lembro da primeira vez primeiro livro que eu li foi um na quarta terceira série ali a gente tava na escola e era obrigado a ler um livro eu achei um livrinho das doze aventuras de Hércules e li esse livrinho pô achei fantástico cara Hércules vencendo o leão de Nemeia vencendo a Hidra de Lerna e tal achei fantástico fui pra casa contei história pros meus pais acharam legal e tal e coisa e bom nessa época eu tinha uns nove anos dez anos meus pais tinham um mercadinho só que pô pai e mãe não vão negar bolachinha pro filho né cara todo dia eu ia lá comer uma bolachinha eu sempre é muito louco esse paralelo eu sempre gostei de ler sempre fui um cara muito introspectivo eu sei que não parece mas é uma coisa que eu dominei eu sempre fui um cara muito introspectivo e sempre gostei de ler como meus pais tinham esse mercadinho eu sempre comia muito chegou uma parte da minha adolescência ali pelos doze anos que eu fiquei bem gordinho muito gordinho assim mesmo tipo uns uns setenta quilos com metro cinquenta nossa tava gordo muito gordo e aí minha mãe me incentivou falou filho não acha que ia ser legal você fazer um esporte e pô eu comecei a fazer escolinha de futebol cara futebol escolinha lá society e tal e pô eu fiz dois meses e começou aquele estirão num ano eu fui de um metro cinquenta pro metro setenta e cinco sacou eu cresci muito 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 tem um monte de problema aqui na articulações é dá umas estrias dá estrias enfim tive tudo isso e eu comecei a ser muito bom no futebol mas sempre gostando dessa dessa mitologia sempre gostando desse lado só que você chega pra falar sobre Hércules no joguinho de futebol cara porra tá falando é coisa de nada a ver e aí já perdeu o BV e aí já ficou com tal e aí e tal e eu sempre fui porra deixando de lado então pra ser aceito pelo grupo e eu fui ficando bom no futebol cara joguei na categoria de base do Figueira joguei na categoria de base do Grêmio do Inter de Porto Alegre enfim lá pelos meus 18, 19 anos eu tive uma lesão tive que parar de jogar e aí nessa mesma época eu passei na faculdade consegui uma bolsa integral pra passar na faculdade é... estudei por um tempo e aí o nosso o nosso nosso curso montou um time de futebol pra pra jogar uma um jogo contra uma escolinha de futebol que tava preparando o agorizadinha deles lá pra pra bolsa nos Estados Unidos e eu fui muito bem no jogo e os olheiros dos Estados Unidos me viram jogar e eles me chamaram pros Estados Unidos eu fui consegui minha bolsa atleta fui pra lá pra ser estudante atleta e jogar futebol com a bolsa certo cheguei lá comecei a estudar é... todo mundo vai pra lá estudar business e fui indo fui indo no meu último ano nos Estados Unidos eu tive uma lesão na perna de novo mesma lesão e eu precisei ficar um tempão parado nesse tempão parado foi quando me veio aquele desejo de me matar enfim e sempre durante esse tempo todo lendo mitologias estudando estudando isso tudo sem ter com quem falar e sempre com uma vontade muito grande de falar sobre isso e de expor isso porque eu sentia que eu tava tocando meio que a alma do mundo digamos assim tipo porra quando eu falo disso você se vê ali é como se estivesse contando a tua história sacou sempre senti isso dentro de mim como se essa fosse a história de todo mundo enfim veio a lesão e eu sempre recusando isso recusando 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 sabendo mas recusando por medo do que os outros iam achar por medo do que o mundo comum ia achar recebendo um chamado pra aventura recusando meu chamado e voltando pro mundo comum nesse sentido o mundo comum sendo meus companheiros de time ficava só ali no raso se fosse falar algo era idiota era bobagem quando eu tive a lesão eu consigo perceber isso eu pensei em suicídio porque eu nem mais poder jogar futebol e minha bolsa ia acabar tinha um contrato lá enfim ia acabar a bolsa naquele dia eu ia cometer suicídio até falei que veio aquela voz é como se ali fosse o meu encontro com o mentor com o mentor interno uma parte minha que volta pra vida volta pra vida tá beleza voltei foi pro meu quarto aconteceu tudo aquilo e alguns dias depois na faculdade como eu não tava mais no time eu tinha bastante tempo livre e aí um pessoal da faculdade tava se organizando pra ir ver uma palestra de um cara em Chicago que morava perto de Chicago e eu tá vou ir também valia é só fazer uma redação sobre o tema que valeria pontos era uma matéria de filosofia eu cheguei lá o cara começa a falar sobre mitos puta o cara o cara começa a falar sobre sobre as histórias bíblicas ele começa a falar como isso atua na psique humana eu porra tá ali cara se esse cara tá aí eu também posso falar eu não sabia quem era o cara é o Jordan Peterson mentira velho caralho tu nem sabia mas também nem era tudo isso cara era 2019 2018 isso aí caralho velho é eu não tinha ideia de quem era o cara porra foda voltei pra minha cidade que é Peoria se chamava East Peoria em Linóis e pensei ainda dá tempo de eu trocar o meu major que o major é a área de estudos deu pra trocar pra uma pra uma área chamada artes e humanidades comecei a estudar fiz todas as cadeiras de psicologia de filosofia de história de literatura todas elas porque eu tinha mais tempo livre por causa que eu não tinha treino treino era dois períodos então eu usava esses dois períodos pra estudar e foi ali que eu comecei cara foi ali que apareceu que loucura é tá tudo aqui cara e o Jordan Peterson manja tudo essas porra sim esse bicho é muito foda sim foi um dos nascimentos é um dos mentores pra mim depois veio o Campbell depois veio a galera então é como se nesse momento cara na minha vida na minha vida eu tivesse na aprovação cara tipo no panorama geral da vida porque tá eu tô falando sobre o tema mas não bombou ainda entende talvez não bombe porque não é um assunto comum a todos não é uma coisa que o pessoal tem mas pra mim é aprovação e faz sentido porque é sempre preparação e aprovação mas assim ó depois que a gente volta a gente vem de novo tipo a aprovação parece que ela sempre existe porque a vida humana isso aqui não é uma coisa linear é como se fosse uma escada caracol já viu uma escada caracol como é? ela tá sempre subindo ela tá sempre subindo e existem diversas jornadas todo dia por natureza é uma jornada existe a jornada da vida existe as jornadas das fases da vida por exemplo adolescência foi uma jornada o que você queria conquistar era teu primeiro beijo digamos assim ou aprovação dos teus amiguinhos e você conquista isso depois de adulto a tua aprovação é conseguir um trabalho e você conquista isso depois no dia por exemplo a tua aprovação é conseguir entrevistar bem me entrevistar bem digamos assim por que que isso é assim? não sei mas eu a minha a minha ideia é que por que que isso é assim o que? a jornada? a estrutura? exato porque de manhã acordamos na tribo entende? acordamos na tribo mas já acabou os mantimentos do dia anterior então eu preciso ir caçar mas eu já fui ontem por que que eu tenho que ir de novo? não é sua vez de ir vá eu te mostro esse jeito de caçar encontro com o mentor você vai então pro mundo da aventura a gente ficou muito tempo a gente ficou muito tempo nisso cara muito tempo essa é a história arquetípica da vida humana essa é a vida humana entendeu? só que aí essa é a jornada do herói a maneira que você encarna essa jornada que importa você não precisa encarar essa jornada de uma forma só porque nós temos o nosso ego e nós temos a nossa persona lembra? o nosso ego é que nós somos é o herói mas esse herói usa máscaras entende? de ação então você pode ser o herói cuidador onde a tua maior aprovação é cuidar dos que te cercam e a tua recompensa é ver toda a tua família bem você pode ser o herói guerreiro onde a tua maior aprovação é impor a tua vontade conseguir conquistar coisas sacou? você pode ser o herói órfão que é o sentido de recuperar o que foi perdido essa é a tua busca o herói inocente que é conseguir enxergar a realidade do mundo é isso entende? cada arquétipo de persona tem uma busca tem uma busca o mago o arquétipo do mago que é o que é o que eu sinto mais forte em mim seria vencer a aprovação interna entender que isso tá acontecendo em si dentro de ti e trazer pro mundo entende? explicar porra tu tem uma vida cara quem é que tá vivendo essa vida? é você como ser ou é alguém por ti? entende? entende? tipo é a tua vida de fato é a tua aprovação porque todos nós vamos passar por isso como é que você quer passar? você quer ser jogado na aprovação ou você vai voluntariamente ali? cara e todo mundo vai passar velho isso é muito louco queira ou não e tipo o que é louco é o quão individual isso é porque tipo assim pra alguma pessoa que era teus colegas de time lá a jornada do cara era estar lá jogando futebol o chamado dele era aquele e dá pra ver perfeitamente cada um deles isso é muito louco cara tipo deve ter gente que pensa caralho tu desperdiçou uma oportunidade do caralho exato eu não vejo como isso cara porque não era o teu chamado porque eu era bom na coisa entende? tipo eu era bom eu era capitão do time eu era titular do time enfim a gente foi pro campeonato nacional tem foto até segurando a taça fui o melhor goleiro da competição do campeonato nacional eu já tinha uma bolsa atleta caso eu quisesse estender os meus estudos numa faculdade chamada Northern Michigan University que é uma das melhores do país nesse quesito mas como eu tive a lesão eu não pude ir então já tava tudo ali organizado tinha um pré-contrato assinado pra jogar campeonatos de divisão como se fosse a segunda divisão que lá eles chamam de NPSL da MLS sacou? tipo de segunda divisão terceira divisão ali ganhando um salário mil, dois mil dólares enfim só que não era pra mim cara e tudo bem que não era pra mim entendeu? só que no momento uma parte da minha personalidade se identificava com aquele desejo mimético que a gente falou antes com o desejo que outras via dos colegas em tudo claro, cara o ambiente, entendeu? esse uma coisa que se fala muito é ambiente como o ambiente influencia os nossos desejos basicamente é o desejo mimético eu vejo as pessoas ao meu redor terem o desejo de serem jogadores e eu vejo que estou indo bem e eu pego o pênalti em final e eu vou bem e sou capitão cara porra eu começo a desejar aquilo também apesar do meu desejo raiz desde sempre ser estudar isso saca? e foi isso que eu recusei a vida inteira e é muito louco ter essa percepção, cara porque eu poderia estar até hoje triste pelo trauma triste pela mano, eu fiz engenharia civil nada a ver, cara imagina 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 você daqui a 20 anos se tivesse feito engenharia civil não, eu fiz? não, se tivesse se eu tivesse me forçado a atuar naquilo eu acho que eu ia me matar eu acho que eu ia construir um prédio e subir nele todos é todos os talentos que você tem aí envolvidos pra uma pra uma área e você recusa aquilo na bíblia cristã tem uma passagem onde um pai dá ele sai deixa a sua fazenda o seu lugar aos cuidados dos filhos e pra cada um desses filhos ele dá um pedaço de ouro um pouquinho de ouro esse pouquinho de ouro pros pros hebraicos é chamado de talento talento de ouro talento como se fosse um grande salário um desses um desses filhos enterra o talento pra deixar guardado pra quando o pai voltar um desses vende o talento pra outra pessoa pra comprar coisas e um desses investe no talento tipo ele consegue fazer negócios quando o pai volta um enterrou o talento um vendeu se prostituiu digamos assim prostituiu seu desejo e o outro investiu naquele o que investiu ganha toda toda a herança do pai a nível simbólico o que que é isso cara é como se a vida te desse ali um talento vamos usar a palavra talento e ela vai te cobrar a gente pode chamar isso de digamos que Deus vai te cobrar ou digamos que a vida em si vai te cobrar imagina que você fermento você viveu ali mais 45 mais 40 anos né tava ali com seus 70 anos você olha no espelho e você foi um engenheiro você fez diversos prédios e tal e agora morreu tá escuro morreu acabou a tua vida foda-se tá tudo bem você não viveu a tua vida só acabou agora acaba e e existe ali um um fermento potencial tipo um eu em potencial um eu verdadeiro te cobrando e aí cara o que que você viveu o que de mim você fez o que que tu poderia ter sido o que tu poderia ter sido tu investiu no teu talento enterrou teu talento ou tu prostituiu teu talento sacou cara mas isso não te dá agonia velho de quantas pessoas vivem assim frustradas tá ligado sim cara é foda tipo é muitas eu conheço muitas pessoas que não seguiram é complicado não ouviram os chamados eu só quero fazer um parênteses temos que marcar um futebol do Segrosélia tem que acontecer mano ou nós temos o Wesley jogava também o bicho joga bem tem mais uma galera que jogava desde 2018 2019 sem tocar numa bola mas vamos fazer já imaginou a peladinha daí ao vivo rolando ao vivo tá ligado filmando pá resenha dois times rock goal não sei como é que é isso aí das antiga mas tem umas peladas que os caras fazem por aí peladas não sei o que peladinha do Segrosélia a gente pega um campinho aqui vem todo mundo no final de semana eu sou horrível esse que é o problema tem que valer alguma coisa nem que seja uma coca tem que ser alguma coisa que as pessoas queiram daí não sei se vai poder ser refrigerante tá vindo uma galera que muito álcool também não vai estar envolvida valendo o aluguel a gente faz algum prêmio muito massa a gente inventa faz uma taça cara vamos fazer essa porra taça sem groselha ia ser irado porque tem muita gente que jogava dava pra chamar vários convidados e fazer uma puta de uma pelada o fim de semana inteiro e resenha e a galera filmando chamou o Lutz já chamam o Lutz o Lutz jogava também não mas já vai chegar dando chave de braço na galera caralho o Lutz tá só no jiu-jitsu agora velho rolando solto caralho irmão dá pra fazer muito essa porra cara vamos fazer uma pausinha pra eu fazer um xizinho galera quem tá acompanhando mandem perguntas aí no chat que nós leremos todas depois o super chat manda aí um dois pila três pila cinco pila dez pila leremos todas as perguntas depois vamos fazer um xizinho a gente volta em três minutos seis que eu também vou a gente volta em tchau 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 voltamos galera mandem suas perguntas aí no super chat que leremos aí no final do episódio e também não se esqueçam de utilizar o cupom SEMGROZELHA12 no site da Insider a camisetinha que eu tô usando a cueca que a gente deu de presente pro Vinícius vou trocar agora ali cara é muito boa velho tu trocou mesmo? pô é o puto do empenho trocado o cara tem que tirar a calça não sei o que mas é muito boa velho na moral deem uma olhadinha aqui tá rolando o cupom aqui na minha esquerda cara eu queria que tu contasse os teus mitos preferidos e o porquê deles e explicasse eles caramba vamos lá dá pra pegar até o gancho da jornada aí os mitos envolvem uma jornada alguns sim alguns não é aí que tá existem tipos de mito existem os mitos os mitos cosmogônicos que que mostram que tentam explicar como tudo isso aqui surgiu existem os mitos do herói os mitos do herói seguem essa essa linha porque o mito do herói é sobre uma pessoa sobre um ser sobre alguém que conquistou algo que foi tentou salvar o seu povo e conquistou alguma coisa já os mitos os mitos cosmogônicos tentam explicar de onde que veio tudo então por exemplo temos o mito cosmogônico grego como que surgiu a terra no princípio era o caos o caos era vazio o caos era o vazio então o vazio se torna algo a partir do momento que ele se torna algo ele gera urano gera gaia gera os o universo basicamente é isso e aí então urano e gaia se apaixonam ficam por um tempo muito juntos urano fecunda gaia que é a mãe terra quando os filhos nascem urano devora na verdade ele deixa os filhos dentro do útero de gaia um desses filhos é cronos cronos consegue sair do útero de gaia corta separa o céu da terra então isso é uma coisa até simbólica tipo por exemplo quando há essa separação do céu e da terra começa a vida cronológica se a gente parar pra pensar como era a nível científico a pangéia não mas o o mundo como era as bactérias enfim é como se quando houvesse a consciência de um ser humano digamos assim nasce a consciência do tempo também porque uma bactéria não tem consciência de tempo como se houvesse nascimento aí do cronos do tempo mais tarde cronos se apaixona por réia que é uma irmã sua filha também de gaia e de urano e tem os filhos do olimpo os deuses do olimpo um desses filhos é zeus zeus luta contra cronos destrona o pai e salva seus irmãos porque cronos fazia a mesma coisa que o seu pai urano fez ele deixava ele devorava os seus filhos se a gente parar pensar o tempo devora tudo até chegar um ser chamado zeus que tem um raio da verdade e consegue destronar cronos com essa força e com esse raio o que é o raio da verdade é a sua verdade isso é muito louco se você parar para pensar uma maneira de destronar o tempo o que é destronar o tempo a gente falou antes sobre o estado de flow a dilatação do tempo quando você está fazendo alguma coisa que você gosta muito parece que o tempo passa de uma maneira diferente é como se quando você estivesse com a sua verdade na mão com a sua vontade na mão o tempo passa de uma forma diferente você de acordo com a sua verdade individual com o seu sol digamos assim com a sua vontade de fato com o seu ouro interno para os alquimistas como se você vivenciasse um tempo diferente fazendo o que você gosta você destrona cronos a nível simbólico você destrona a cronologia começou a fazer algo que você gosta passou três horas você nem notou certo? ou então você é consumido por cronos o tempo te devora caso você não viva essa verdade então a nível simbólico existem todos esses mitos e aí existem os mitos de heróis cara mas hoje é que eu penso que que é o problema eu vejo o cronos devorando a rapaziada não em coisas que gostam cara mas em coisa inútil entende? tipo o cara abre um tiktok da vida e fica preso ali e não é a vocação dele não é o que ele nasceu não é nada só que ele é engolido por aquilo e ele não vê o tempo passar sim sabe? é a absurdez da existência né? de alguma forma parece que a vida se torna uma coisa absurda assim porra o que eu tô fazendo aqui o tempo tá passando e foda-se só busca incessante por dopamina né? nível neurocientífico é realmente um negócio aqui quando quer ir do banheiro não, tá de boa filho da barba quando a gente fala disso quando a gente fala do dessa perda de foco tem um mito também relacionado a isso não necessariamente bem a isso porque não tinha não tinha não tinha tiktok na época que é a volta de Odisseu pra casa isso é é bem legal, cara acho que eu até já falei aqui tu falou, mas conte de novo que é muito bom o canto da sereia é, exatamente é isso aí essa é a é o canto da sereia é como se um monte de ilusão ali você fica o tempo inteiro vendo a vida dos outros o cara tá com a sereia berrando no ouvido é o que acontece no mito de Odisseu na Odisseia é o seguinte a Odisseia ela é sequência de um outro de um outro livro de uma outra epopeia que é a Ilíada a Ilíada é onde é narrada a guerra de Troia Odisseu, Ulisses ele foi um desses guerreiros da guerra de Troia só que ele não queria lutar na guerra ele foi mas isso eles misturam ficção com realidade eles inserem um personagem é tipo as novelas é, pra eternizar a história né o que é muito inteligente por sinal claro pra eternizar a história inclusive até Aquiles que é o grande que é o grande personagem da Ilíada a mãe dele banha ele no rio e a única parte do corpo que não é banhado no rio rio da imortalidade é o calcanhar então ele tira aí quando quando estoura a guerra de a guerra de Troia ela banha pelo pezinho caralho quando estoura a guerra de Troia o Aquiles vai perguntar pra sua mãe mãe a mãe dele era uma grande uma grande ela conseguia me faltou a palavra sacerdotisa essa é a palavra perdão ela conseguia ver o futuro digamos assim mas ela falava por metáforas então Aquiles pergunta se vale a pena ele lutar na guerra de Troia a resposta é a seguinte se você não for você vai continuar aqui na Grécia você vai ter sua família ter seus filhos vai ser reconhecido por um tempo e depois morrerá isso mirar da história se você for pra guerra você será imortalizado sacou? viverá pra pra sempre enfim é a história de de Aquiles ele vai de fato viver essa história querer ser imortalizado e a sua vida vai ser contada a partir de então e de fato foi imortalizado é o principal livro da do ocidente seria a Ilíada e Odisseia foram escritos por Homero Homero é um grande poeta trágico da Grécia Antiga Homero Ovidio Ovidio é mais relacionado a mitologia em si Homero tentava juntar história com mitos ele não era um grande historiador digamos assim ele misturava ainda o fantástico com a realidade pra mitologizar os heróis mas sobre a história de Ulisses Ulisses era o rei de Ítaca Ítaca era uma pequena ilha da Grécia ele é chamado então pra essa guerra que não é sua ele não quer lutar mas ele é obrigado a ir por ser o rei então ele vai luta a guerra é pra ficar alguns dias na guerra acaba demorando muito mais tempo e é de Ulisses que vem a ideia do cavalo de Troia vamos destruir aqui os nossos navios vamos construir um cavalo os troianos vão achar que é um presente que nós deixamos pra abandonar pra um selo de paz eles vão trazer esse esse cavalo pra dentro do reino deles porque as muralhas eram impenetráveis e de noite a gente sai dentro do cavalo e acaba com a cidade ok eles fazem isso conseguem vencer a guerra de Troia beleza acaba então a Ilíada começa a Odisseia a Odisseia é a volta de Ulisses pra Ítaca que é o seu reino o reino que ele abandonou pra viver uma guerra que não era dele sacou a vida que ele abandona pra lutar pra viver uma vida que não é dele tipo o que ele tava fazendo exato enquanto isso o reino dele a vida dele vai sucumbindo fica Penélope seu filho telêmico Penélope é cortejada por outros isso é muito interessante a nível simbólico Penélope é a esposa de Ulisses que ficou pra trás a nível simbólico interpretativo o feminino é a vida é como se essa vida essa tua vida em potencial fosse cortejada por outras vidas por outras pessoas cara você tem o sonho de fazer o sem groselha mas existe lembra que você falou lá no começo que como se o sem groselha não existisse ele só existe em ideia mas é a ideia do fermento só que é uma ideia há um mar de ideias aqui talvez outra pessoa pesque essa ideia se não for você entendeu e aí execute o teu sonho porque é o sonho que precisa viver não necessariamente por meio do fermento mas é o sonho então é como se outras pessoas pudessem cortejar essa vida quando você não vive ela de fato é foda isso é foda isso bom então começa a volta de Ulisses pra Ítaca Ulisses ele tem os seus marinheiros ele vai parando de ilha em ilha pra pegar mantimentos a primeira ilha que Ulisses para é a ilha dos comedores de Lótus Lótus é uma florzinha a nível mitológico que todos os que comem esquecem eles vivem em esquecimento dos seus deveres então a primeira ilha que Ulisses para pra ele ficar ali um dia ele acaba ficando meses na ilha porque ele esqueceu que ele tinha que voltar pra casa até que dá um glimpse da consciência e ele porra vamos voltar ele chama os marujos começam a voltar então eles param numa outra ilha pra abastecer nessa ilha há um gigante há um ciclope um ciclope aquele ser de um olho só chamado Polifemo Polifemo é filho de Poseidon Poseidon é o deus dos mares e Ulisses vê que esse Polifemo tem cabras tem animais tem leite tem diversas coisas que poderiam ser boas pra sua viagem ele para rouba esses esses mantimentos mas Polifemo percebe que há alguém ali então Polifemo aprisiona Ulisses por um tempo e pergunta qual o seu nome Ulisses fala meu nome é Ninguém Ninguém se torna Ninguém por um momento isso é muito interessante tem um paralelo com outros mitos depois vai ser até interessante falar é Ninguém mas Ulisses tem um plano bom de noite vou furar o olho desse ciclope e conseguir escapar da sua caverna o ciclope adormece Ulisses vai e fura queima o olho de Polifemo Polifemo acorda assustado Ulisses dá no pé e começa a gritar me ajudem pros outros pros outros ciclopes da ilha começa a gritar quem que te feriu ele começa a gritar Ninguém Ninguém se ninguém te feriu cala a boca vai dormir tá ligado aí Ulisses consegue sair volta pro seu barco e na hora de sair da sair dessa ilha por orgulho ele fala Polifemo estúpido quem te feriu foi Ulisses ele fala o seu nome ele revela o seu nome só que Polifemo é filho de Poseidon filho do deus dos mares é um dos seus únicos filhos e Poseidon fica irado com Ulisses então começa a jogar uma série de mal-aventuranças pro marinheiro deixando ele quase sempre fora da rota digamos assim mas um ponto crucial da história de Ulisses é que apesar de todas essas provações da vida em si porque pros gregos o mar é a vida que era como eles se deslocavam e se a gente parar pra pensar a vida humana é uma narrativa onde a gente tá se deslocando no tempo e no espaço tipo se você quer fazer alguma coisa você precisa ir do ponto A ao ponto B você precisa esperar pra amanhã esperar fazer o que você fez ontem colher enfim você se deslocando na vida a vida é um mar um grande mar pros gregos há essa revolta da vida chega num momento crucial da história de Ulisses que ele vai precisar vai precisar atravessar um estreito entre duas duas grandes duas grandes pedras duas grandes dois e nesses estreitos existem sereias as sereias cantam e atraem os marujos pros rochedos então as sereias parecem belas são lindas maravilhosas mas quando elas atraem os marujos pra esse rochedo elas voltam as suas formas originais que são monstros que sugam as almas Ulisses antes para numa ilha e descobre a feiticeira dessa ilha conta que pra passar por esse estreito ele precisa colocar ceras nos seus ouvidos pra que possa passar mas Ulisses decide fazer uma outra coisa não colocar ceras nos seus ouvidos mas colocar cera nos ouvidos dos marinheiros pra que eles não ouçam e decide então ele mesmo se amarrar no seu mastro no mastro do navio pra passar pra ouvir o canto das sereias e não se sentir desejado a se jogar bom, eles conseguem passar por esse estreito chega um momento em que as sereias percebem que não estão conseguindo atrair os marujos se transformam de novo nos monstros e se jogam no mar e morrem afogadas porque não conseguiram o seu desejo Ulisses então consegue passar por esse estreito para em mais uma ilha lá nessa ilha o seu barco é destruído e ele volta sozinho pra Ítaca pra governar de novo a sua própria vida o que que isso representa a nível simbólico cara? você perguntou antes parece que fugiu bastante mas você perguntou antes sobre as pessoas que passam ali a vida inteira arrastando pra cima e o próximo vídeo cara sempre vai ter um arrasta pra cima sempre vai ter um chamado que não é o teu sempre vai ter alguém te chamando pra viver uma vida que não é tua qual que é a tua verdade entende? qual que é o teu mastro qual que é o mastro do teu navio com o que que você navega na tua vida o que que você conta a tua história é isso que é a realidade muitas pessoas vão te dizer faça isso faça aquele outro existem diversas coisas diversas possibilidades fáceis na nossa vida diversas sereias cantando e nos atraindo pra um negócio que não é real e a ilha do esquecimento e a ilha do esquecimento é muito foda porque você tá esquecendo da sua vida em si da tua vida particular do teu reino da tua Ítaca enquanto isso a tua vida o teu potencial tá sendo cortejado por outras pessoas o teu sonho é o teu só que o teu sonho precisa vir ao mundo digamos assim ele é teu a vida Deus você tem esse sonho só que um sonho ele é maior do que você ele é uma ideia ele é um arquétipo digamos assim que quer vir ao mundo de uma forma e quer usar você como veículo na mitologia hindu existe um ser que sonha Vishnu nós somos sonhos de Vishnu nós somos Vishnu se experienciando hoje como Vinícius amanhã como Fermento e a gente troca então agora é Vishnu conversando com Vishnu é Deus conversando com Deus minha parte de Deus conversando com a sua parte de Deus ele tem sonho tem objetivos é como se o sonho como se o projeto tivesse que existir aqui porque outras pessoas vão ser tocadas pensa no podcast sem groselha por exemplo pensa agora quantas vidas já foram mudadas pelo podcast quantas vidas você tocou mano entende pelo simples fato de escolher convidados tipo não precisava ser você aqui mas precisava que essa ideia existisse pra que essas vidas fossem tocadas também entende então é como se esse sonho continuasse sendo cortejado por outras pessoas e alguém ia executar alguém ia ficar com Penélope mas você conseguiu voltar pra tua vida você conseguiu voltar pra tua Itaca você parou de se esquecer de quem você é entendeu você parou de ouvir as sereias outras coisas e você voltou é isso isso é muito louco cara e cara é quase como se as ideias elas fossem reais também elas tem vida própria parece né eu vi um fugindo um pouco mas não tanto cara eu vi até um alguém falando assim é que Deus de fato existe porque ele influencia no comportamento das pessoas o simples fato dele existir como uma ideia torna ele real sim por ele influenciar no comportamento sabe com certeza mas isso é muito louco né de pensar e eu acho que eu recusei tantos chamados que eu vi muitos dos meus outros sonhos serem cortejados e até abraçados por outras pessoas entende eu acho que acho que aconteceu muito assim é muito louco isso aí cara esses mitos esse é muito bom né esse porque esse ele engloba muito né a Odisseia ela é muito longa é o livro existem aí alguns livros muito que deram muita base para todo o pensamento ocidental temos toda a filosofia de Platão temos Ilia da Odisseia Eneida que é a história da fundação de Roma esse eu não sou muito não aprofundei muito o estudo que é dos irmãos lá os lobos isso exato Romulo e Remo e existe também um outro livro que agora me fugiu mas existe o Inferno de Dante Dante Alighieri são os livros fundadores da da nossa cultura da nossa cultura basicamente por que? tipo como que isso como que isso se tornou mainstream assim tipo sei lá tipo a cultura grega como é que ela se popularizou assim ela se populariza quando o pessoal começa a estudar mais a fundo ali pela pelo século 18 por aí que é no renascimento começa a se conectar de novo com o ideal do perfeito é o renascimento é um pouco antes mas é século 15 é o renascimento mas ali que começa de novo essa semente dessa busca pela filosofia e pelo belo e pelo não sei o que e daí resgatam o grego e daí formou o que é mundo até hoje exato é nunca se perdeu no fundo isso aí sempre ficou de alguma maneira por que? semente eu não sei cara o por que mas eu acho que é porque o ser humano consegue enxergar isso na realidade e ver refletir na sua própria vida e aí então preserva eu acho que eles são talvez a cultura que mais se apropriou assim do que tu acredita como verdade pode-se dizer que sim por isso que ela é tipo teve outras que surgiram depois outras antes e essa meio que sobreviveu assim sim no ocidente né tipo quando a gente fala do oriente por exemplo completamente diferente parece mas não todas as mitologias por exemplo tem a história do roubo do fogo como se o fogo o fogo é um elemento principal da nossa vida cara a gente é o que é hoje por causa do fogo do domínio do fogo sobretudo para os gregos quem trouxe o fogo para o ser humano foi Prometeu Prometeu é depois aprisionado com uma águia comendo seu fígado por Zeus ele é aprisionado houve uma briga entre os entre os deuses e os humanos mas Prometeu era pró-humanos digamos assim e ele roubou de volta o fogo ensinou como manejar o fogo e os humanos conseguiram desenvolver a gente tem essa o roubo do fogo em diversas outras culturas por exemplo na mitologia essa é bem bonita na mitologia na mitologia da América do Norte dos nativos americanos quem rouba o fogo é o corvo é o pássaro corvo e ele vai passando o fogo um pouco para cada pássaro até chegar nos humanos por isso que os pássaros o corvo é preto porque chegou muito perto do sol ele roubou um pouquinho do sol se queimou o todo e passou um pouquinho do fogo para os outros por isso que as aves tem essas suas as suas penas de tal cor sempre tem esse roubo do fogo em diversas culturas é porque tu pensa naquela época os caras tem que atribuir o fogo a algo extraordinário porque de fato é louco o fogo é um pedaço do sol na terra até hoje se tu olhar para o fogo tu olha e tu pensa é meio louco é uma coisa que não tem forma parece que não eu sei que é físico mas parece que não tem uma coisa que você pode tocar e ao mesmo tempo te machuca e afasta as pessoas e ilumina o escuro o fogo talvez seja a coisa mais louca do mundo físico que existe porque tu olha aqui cara tu está olhando aqui para a mesa faz sentido tu bota fogo aqui no meio é muito louco ele consome as coisas e ele queima e ao mesmo tempo ele é útil porque ele transforma quimicamente os alimentos é muito louco o fogo é divino de fato e aí tem uma simbólica do fogo por exemplo alguns animais relacionados ao fogo na mitologia o fogo simbolicamente falando ele é muito relacionado ao ego ao ego o ego pode te consumir e você não fazer nada ou você pode usar o ego ao teu favor desde que você saiba quem você é sacou? essa chama é uma forma de ver mas você precisa dominar esse ego uma simbólica do fogo também desse elemento é o leão é o leão em todos os mitos em todos os mitos cara tem como Gabriel tem como você colocar aí uma uma imagem cara que a imagem é tarô de Marcélia arcano 11 é a força a força Marcélia se procurar isso aí já aparece em todos os mitos o herói central precisa dominar um leão entende? antes de começar a sua jornada Hércules Hércules mata o leão de Neemeia é o primeiro trabalho de Hércules esse leão de Neemeia era um animal que nada feria a ele então eu podia tentar forem imagens aparece esse leão você podia tentar matar ele com faca não dava porque era impenetrável sufocando o leão abrindo a boca do leão esse leão de Neemeia era impenetrável a pele dele era impenetrável não tinha como matar o leão Hércules tentou com faca tentou com com a sua com o seu porrete nada feria o leão até Hércules conseguir sufocar o leão com o mata leão daí que vem o nome inclusive do mata leão depois que Hércules sufoca esse leão cuja pele é inabalável é impenetrável Hércules usa as unhas do próprio leão arranca a pele do leão e usa como roupa então o primeiro passo pra você começar na tua jornada do herói digamos assim é dominar o ego nossa muito foda foda né dominar o ego e usar o ego a teu favor velho porque o ego ele é uma ferramenta quem você é é é uma identidade mas também existe um monte de potência que você pode vir a ser o self então o ego trabalha em prol do self não em prol da sombra entende dominar o ego é isso matar o leão é isso o que que vem depois nos trabalhos de Hércules podemos ir nessas evoluções pô muito foda esse aí podemos cara mas deixa eu só só fechar aqui outros porque esse do leão é importante em todas as mitologias não só na grega o primeiro um dos primeiros trabalhos de Gilgamesh antes dele se tornar rei de Uruque é sufocar um leão que assolava a região cara mas por que todos usam a mesma simbologia cara isso não é bizarro calma já vai fazer sentido depois vem Sansão Sansão sufoca mata um leão e do cadáver desse leão depois Sansão é aquele herói dos cabelos exato ele mata o leão antes de tornar Sansão de fato depois ele vai visitar o leão o cadáver do leão e do cadáver do leão emanava mel mel e perfume mel também é uma simbólica do conseguir é como se você quando você domina esse leão esse ego aparecem coisas doces da vida algo que é teu realmente entende? a nível simbólico bom o porquê do leão cara o leão existe um algo chamado simbologia até da filosofia profunda estuda a simbologia é como se o que se parece mais com o sol entende? entendo um leão ou uma coruja um leão um leão sim o que se parece mais com a lua uma coruja ou um leão entende? por exemplo nesse sentido mas assim é impressionante tipo é uma coincidência tão grande culturas diferentes usarem a mesma simbologia é meio louco tu não acha meio louco? porque existe uma linha de raciocínio do ser humano olha pro céu há um sol que brilha e quando ele brilha durante o dia eu tenho consciência eu consigo enxergar mais pra longe eu consigo enxergar eu consigo ver os animais que se aproximam eu consigo enxergar os inimigos que vêm então o sol me dá consciência opa então esse ser superior esse astro superior ilumina o dia então eu tenho consciência nossa existe um fogo caramba esse sol está diminuído aqui entre nós agora e a gente consegue ter consciência dessa micro região e a gente consegue ver os animais se aproximar entende? à noite por exemplo o que se assemelha mais ao sol? o ouro ou a prata? o ouro perfeito por quê? por que você faz essa correlação, cara? por causa do sol e a lua se assemelha à prata por quê? a cor perfeito já é uma correlação simbólica entendeu? mas essas dualidades tipo cara é muito louco toda 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 cultura se desenvolve enxergando o céu enxergando a terra nem todas as culturas tem um mar por exemplo nem todas as culturas tem um rio nem todas as culturas tem uma grande floresta mas todas tem o céu e tem a terra temos o pai céu e a mãe terra entende? temos o sol e temos a lua o astro que ilumina o dia e que nos permite caçar e a lua que ilumina a noite um pouco menor mas nos põe pra dormir mistério sei lá mistério cuida temos temos aqui na nossa sociedade um ser mais forte que sai pra caçar um homem temos uma mulher que cuida da criança quando é que amamenta a criança cancelado é tá brincadeira mas a nível a nível a nível a nível evolutivo digamos assim a mulher ficava cuidando da criança então o o homem mais que vai fogo fogo sol ok sol o sol é relacionado a masculinidade a lua é relacionado a feminilidade cuidado cara o ciclo menstrual da mulher é o mesmo ciclo da lua dos 28 dias isso é louco demais mano isso é muito louco o ser humano é a natureza o ser humano é a natureza o ser humano esqueceu que é a natureza a gente acha que tá acima da natureza porque a gente consegue viver numa sala quadrada no meio da natureza mas o ser humano é a natureza cara o ser humano tá ligado à natureza nós temos um ciclo circadiano por quê? porque a gente foi selecionado pra viver nesse planeta não pra viver aqui ó 9h40 da noite com o sol torrando aqui em cima artificialmente mas tu entende o que eu quero dizer? eu entendo perfeitamente mas é muito louco o ser humano é a natureza só que o ser humano esquece que é a natureza e a gente volta pra aquele insan dos árabes o ser humano é o ser que esquece da sua essência natural de quem ele é de fato a gente é um ser conectado ao todo quando foi a última vez que tu andou descalço cara? tipo na grama entendeu? ah ontem mas entende tipo a nível real quando que você teve contato de fato com a natureza quando que você parou e olhou pro céu de noite numa noite estrelada quando que foi a última vez que tu viu isso cara? não tem como você cara não existe um problema não existe eu vou te dizer que eu fiz ontem mas porque eu busco isso por ter essa consciência mas pra pessoa pra maioria das pessoas tá louco o cara esquece que tem sol se você para um dia um dia assim uma noite clara olha pro céu e vê um monte de pontinho luminoso olha pras estrelas olha pro universo não existe problema entendeu? você se sente uma parte minúscula porém integrante do todo saca? mano e você não faz diferença nenhuma pro universo mas o universo em você seria menor entende? é foda cara inclusive cara ontem o céu estava maravilhoso eu tirei até foto quer ver cara pra não dizer que eu tô mentindo tava muito visível assim tudo e tá rolando um cometa tá passando não sei se tu viu tá rolando um cometa pra não dizer que eu menti eu tirei até fotos com o celular tá rolando um cometa verde que eu não consegui ver nenhum dia é bem difícil de ver tem que ser as oito e pouco da noite e olhar pra não sei aonde daí tem um cometinha verde que tá passando aí que há 50 mil anos ele vai demorar de novo pra passar então imagina cara você olha pro céu e tem isso acontecendo só que você não tem um celular pra tirar foto você não tem nada da realidade é só você plantando não tem ciência você tá plantando eu ia falar que era um deus é um deus ou a carruagem de fogo que passa pelos céus entende? cara conta o resto o Hércules são doze são doze tu manja dos doze sim sim eu acho alguns são mais interessantes que outros por exemplo esse do leão é muito foda ele se vestia cara tu vê tu gosta mas tu não entende sim exato isso mexe com o inconsciente coletivo algo que dentro de ti que você nem lembrava que existia e o desenho do Hércules inclusive eu acho que eu falei isso da outra vez é muito pica aquele desenho é muito bom eu tenho vontade de assistir de novo todos os desenhos da Disney dessa época aí até os anos 90 principalmente até o rei leão na verdade pós rei leão dá uma diminuída mas eles são muito simbólicos eles bebem muito em fonte mitológica por exemplo o Pinóquio Pinóquio é a busca de um ser artificial buscando ser um ser de verdade tem toda essa transição Gepeto é o deus é o construtor que constrói que constrói Pinóquio Japeto é um deus grego que é o deus da criação que é um deus que ajuda na criatividade então ele é o deus dos trabalhos manuais tem essa simbólica essa simbólica e por que ele mente pô porque a gente mente pra nós mesmo o tempo todo enquanto a gente não é um menino de verdade enquanto a gente não é uma pessoa de verdade o que que é mentir? ah eu gosto desse trabalho esse trabalho me faz bem porque no final do mês eu ganho x salário você tá mentindo pra ti mesmo pô, você não gosta você só suporta você vai mentindo mentindo, mentindo e isso te afasta de ser quem você é te afasta de essência você se transforma num ser que se corrompe o tempo todo só matéria você não tem aquela essência de vida de fato dentro de você dada pela fada azul que é a fada azul representando a vida de fato num nível mais simbólico metafísico cara, se você puder colocar de novo o Gabriel a foto a imagem da da força percebe uma coisa cara a você tirou ali mas a força ela tá segurando um leão tá abrindo a boca do leão de uma maneira muito calma tipo, ela já controlou o leão só que em cima dela tem um chapéu esse chapéu é uma representação simbólica de algo chamado leminiscata leminiscata talvez você já tenha visto na tatuagem do punho de alguém como simbolozinho do infinito pra metafísica a única coisa infinita é o ser em ato puro ser em ato puro é um outro nome de Deus digamos assim ou essa vida que pode ser vivida vamos usar essa palavra mas a leminiscata também retrata o movimento do sol durante um ano o sol faz esse movimento no céu durante um ano então o sol é como se fosse a representação máxima da consciência entende? então dessa busca pelo que é metafísico que vai além de mim mesmo vem a nossa força de vida tipo quando eu te pergunto o que você vai fazer amanhã quais são teus sonhos você começa a contar uma história pra mim mas você está sonhando em algum lugar você está planejando um futuro que você não tem domínio nenhum ele está além de ti entendeu? talvez daqui a 10 minutos quando acabar o podcast seja atropelado mas você ainda está sonhando aonde que está esse projeto? ele não existe no agora ele existe em outro momento o ser humano mais uma vez é um ser que se desloca no tempo e na matéria nós somos seres temporais presos na matéria entende? presos na matéria o tempo como um todo é algo que a gente não consegue perceber como um todo só que o amanhã já existe de alguma maneira a nível de consciência você consegue planejar você não consegue viver no mundo das ideias no mundo das ideias esse mundo das ideias é algo chamado eternidade entende? pô mano e meteram no chapéu dela caralho tu sabe umas paradas é muito foda a mente por que o chapéu? por que no chapéu? por que não um bracelete? porque o chapéu está na cabeça na cabeça está o nosso centro de consciência se o nosso centro de consciência consegue observar que existe algo além do que o simples agora o sofrimento do agora que esse sofrimento do agora tem um porquê a nível subjetivo e até mesmo maior metafísico há um porquê nisso você está vivendo o que eu posso dizer com a tua consciência ligada à vida como um todo sacou? ligada a essa eternidade que acontece no agora estar no agora cara, quem que fez essas cartas do tarô aí? tipo, da onde que vem essa cultura de... todas devem ter toda uma simbologia absurda sim, esse arcano é a representação simbólica dos mitos né? dos mitos de... tu manja aqueles bagulhos de arcano pessoal pô? tu acredita nisso aí ou não? tá ligado? ah, eu já ouvi falar cara, mas se eu te disser que eu... tu soma a idade tu soma tipo a data de nascimento daí tu reduz até um número que seja menor do que 24 são 24 arcanos acho que é isso? são 22 22, menor que 22 aí tu tem teu arcano pessoal daí tem um símbolo lá tá ligado? o meu é o Eremita é muito foda pô é eu coloquei inclusive de protetor de tela do meu PC pô, o Eremita assim com a... o Eremita com a... com a lampadinha puta, é muito lindo mano cara, depois coloca por favor o Eremita que tem uma análise simbólica muito boa do Eremita é? é pô, por favor então pô mas aqui voltando à força de onde que vem esses arcanos do tarot por exemplo olha quantos mitos que relacionam ao leão nessa época em Marseille ali por 1400 e pouco na França existiam muitos ciganos os ciganos faziam o seguinte eles iam de povo em povo apresentando histórias e teatros levando os mitos por meio de narrativa não havia ainda escrita as pessoas não eram letradas então é muito mais fácil eu concentrar diversos mitos numa imagem e passar essa imagem para os outros entende? e é daí que vem essa iconografia mitológica todos eles tem uma representação simbólica muito bonita muito bonita pô, joga aí o Eremita cara o Eremita ele tem uma linha de apoio uma verdade individual mas ele vai iluminando outras pessoas também para que elas também possam buscar suas verdades individuais cara, eu disse que essa é a minha carta a minha soma dá 9 é tipo eu nasci 24 do 6 de 95 aí 2 mais 4 6 6 mais 6 12 1 mais 9 10 mais 9 19 mais 5 24 2 mais 4 6 6 mais 6 mais 6 18 1 mais 8 9 cara, eu me perdi já no... quer fazer o teu? engenheiro, engenheiro quer que eu faça o teu, mano? tu não tem curiosidade nenhuma de saber essa porra, pô? não, não tem nem porque, velho? é muito massa, pô qual que é o teu? vamos ver aí qual que é, pô ao vivo pode ver, pode ver mas... daí tem a explicação, né? tipo, tem o arcano pessoal e tal o eremita seria uma relação simbólica com o sábio nos arquétipos pô, mas o que tu falou faz até sentido com a minha história de certa forma é ter uma verdade ter ali o seu... o seu... a sua bengala, digamos assim a sua própria verdade individual e querer iluminar os outros de acordo com essa verdade individual que às vezes é um problema também porque é o seu lado negativo não, Deus não existe, entende? tipo, cara, mas se eu acredito em Deus e tá bom pra mim porra, foda-se que você acha que Deus não existe não quero a tua luz é? não quero a tua luz porque a luz também cega se você olhar demais pra ela sacou? saquei tem muita... vamos fazer o teu, pô só pra ver falei eu somo de cabeça aqui vai ter, nem eu querendo fazer meu mapa astral aí, ferrou tu tem medo? ah, então deixa não, não, não faz aí, faz aí é 24 vai 2 mais 4 eu faço de cabeça aqui vai 2 mais 4 tá 0, 2 6, 8 1, 9, 9, 5 também? 24 de fevereiro de 95 cara, então se o meu dá 6 caralho, a gente nasceu perto, mano eu nasci 4 meses depois de ti então se o meu deu pô, vou ter que somar 2 mais 4 6 mais 2 8 mais 1 9 mais 9 18 18 mais 9 27 27 mais 5 32 3 mais 2 5 5 a carruagem não sei de cabeça, cara eu não sei vê aí qual que é a carta 5 do Taropo eu somei certo? daqui a pouco você tá falando eu somei errado acho que é a carruagem aí deve ter uma ponta de uma simbolosia fudida se for a carruagem é legal carta 5 do Taropo o hierofante cara, faz muito sentido o hierofante ele tem uma busca nossa, agora virou virei tarola é papa e hierofante é a mesma coisa é a mesma coisa caramba, legal faz sentido mesmo é como se eu tentasse como se a pessoa que tem esse hierofante aí ela tentasse conectar ideias mais altas pras pessoas que não entendem ainda sacou? faz sentido mas tem que cuidar pra não falar demais o que a mão dele tá ali é, a mão esquerda ela tá percebe duas coisas o olhar dele o olhar dele tá pra esquerda onde ele se apoia na verdade e ele abençoa as pessoas com a verdade que ele descobriu tipo, ele tenta doar essas essas verdades entende? seria basicamente isso de ter embaixo ali umas crianças mas repara que o olhar dele não tá nas pessoas que ele abençoa tá na verdade tudo bem se vocês não quiserem entender essa é a minha tudo bem se vocês não quiserem entender é como se quer receber recebe mas mas é minha sacou? e ali é umas crianças embaixo? acho que é são pessoas são pessoas pô, muito foda quer fazer o teu Gabriel? ficou curioso também? mas pessoal isso aqui não é que eu sei jogar tarot eu só sei da simbólica não tem nada a ver mas é análise simbólica a gente já trouxe uma astróloga aqui foi da hora pra caralho tu acredita nisso aí, mano? no o Insigno é não da maneira que é colocada tipo peixes é de tal maneira gêmeos é de tal maneira não acredito muito é que é muito mano, ela abriu aqui a complexidade do mapa astral eu consigo entender muitas vezes isso aqui aí se algum psicólogo da linha comportamental científica estiver vendo vai me chamar de o que esse moleque tá falando mas tanto faz o mapa astral ele também consegue demonstrar alguns traços de personalidade potenciais não sei se chegou a abrir aí ele mostra ele fez o meu aqui eu fui esculachado ao vivo é, mas não define nada, né, cara tipo, é uma é uma análise simbólica cara, é assim, ó eu não acredito mas funciona pra mim é assim no sentido do vamos entrar um pouco a fundo na astrologia porque todas as todas as mitologias são baseadas nos astros porque eles olham pro céu mãe de fermento pai de fermento tem uma relação fermento nasce no mundo e o mundo era de um jeito o mundo já existia antes de fermento existir como era esse mundo quando o fermento nasceu ora, existe uma maneira de interpretar essa realidade fermento é inserido em uma realidade sacou? como que tava essa realidade no momento que você foi concebido aqui? os antigos olhavam pro céu e tiravam uma foto do céu naquele momento que a criança nasceu ó, o sol estava em tal lugar a lua estava em tal e tentavam dar um um chamado individual pra criança significado pras coisas nasce um bebê em em abril na época não era abril mas quando o sol estava em ares opa temos um potencial guerreiro aí nasce um bebê no alto do inverno da Europa quando o bebê tá em peixes ou no começo do inverno quando quando a lua quando o sol está em escorpião opa temos alguém que tem uma tendência mais ao metafísico temos um possível xamã entende? e vai dando uma essa e eles devem ter tipo pego estatística assim tipo o cara nasceu em tal época ele se desenvolve de tal jeito e é tipo tem 50 pessoas que nascerem em abril aqui ó 48 são guerreiros pô é isso pode ser os caras foram tendo uma estatística ao longo do tempo também possivelmente mas aí esse lance da estatística começa mais no no império chinês sobretudo e também pros árabes os árabes os povos do deserto tem uma tendência muito maior a olhar pro céu eles precisavam do céu eles precisavam da estrela pra se guiar no deserto porque o deserto não tem referência perfeito por isso a única referência de um cara que se desenvolve no deserto é o céu é a estrela guia a mitologia cristã a bíblia cristã ela é desenvolvida no deserto o povo semita Jesus é anunciado por uma estrela os pastores se guiam de acordo com aquela estrela pra tal lugar entende? então tem um mito relacionado ao céu é como se o céu fosse o grande pai o grande guia a nível simbólico na psicologia analítica o arquétipo do pai ajuda a criança no seu desenvolvimento a entender melhor o mundo a mãe acolhe no pai está o potencial é como se aqui é individual mas pras pessoas que não tem o pai a figura paterna muito presente é como se elas tivessem dificuldade em encontrar o seu eu entende? é como se elas soubessem mais ou menos o que fazer mas há uma dificuldade em assumir aquele papel o pai nos ritos de passagem dos povos antigos era o grande iniciador da vida o menino sobretudo ficava com a mãe até os seus 11, 12 anos depois desses 11, 12 anos ele era inserido no mundo dos guerreiros pra aprender a caçar pra aprender esses artifícios da caça aprender a prover pra tribo em si e aí existem os ritos de passagem alguns ritos de passagem por exemplo envolvem a circuncisão cortar uma partezinha do pênis outros ritos de passagem envolvem deixar as crianças um pouco mais velhas tipo as crianças de 15 anos guiar crianças de 12, 11 anos por meio de uma caverna por meio de uma grande trilha e nessa grande trilha os homens atacavam elas de brincadeira pra mostrar dos medos do mundo e esses ritos de passagem você vai entrar num negócio com formiga isso tem um monte de ritos de passagem ritos de passagem pra aprender a suportar a dor ritos de passagem pra entender os rituais da caça ritos de passagem de diversos tipos o de ficar numa caverna no mais profundo da caverna pra entender isso é interessante o que é o ficar na caverna um dos ritos de passagem é levar o jovem ali com seus 12 anos pra dentro da caverna e ele vai ficar lá por 3 dias 3 dias dependendo mais geralmente 3 dias e lá ele vai se habituar com o escuro quando ele sair da caverna ele já não é mais o filho da mãe dele ele é o filho da terra então ele é o filho do clã ele é o filho da tribo então ele adquire uma função que não é só dele mais ele é um indivíduo inserido ali na tribo ele é um irmão da terra não é mais só filho de tal pessoa entende? então é um ritual de iniciação eles tem diversos rituais de iniciações a maioria dos rituais de iniciação são masculinos não são femininos por que que não há tanto ritual de iniciação feminino por que o corpo da mulher já tem o seu próprio ritual de iniciação entende? o homem não tem a mulher a mulher é a coisa cara é a maior divindade que existe no fundo entende? ela é muito mais conectada eu acho com a natureza assim com sim a no fundo cara Deus é masculino há pouco tempo em todas as histórias antigas pré pré grega Deus é feminino é a deusa temos estar na mitologia babilônica temos a grande mãe Pachamama aqui no império inca no império azteca quando que Deus se torna masculino? quando tribos de caçadores começam a atacar cidades onde eram coletores as tribos coletoras tem uma mitologia as culturas coletoras tem uma mitologia toda voltada para o feminino só que só que os caçadores eles são mais fortes então eles conseguem entende? e trazer a sua cultura trazer a sua cultura a mulher ela está relacionada com a natureza a mulher é a natureza cara e por que que o Deus bíblico é por esse motivo também? sim e por favor prossiga não a mulher ela está conectada com a natureza acho que faz muito mais sentido demais muito muito fora os cancelamentos mas tipo porra tipo é uma mãe que dá origem à vida sim tipo a criança está na barriga da mãe assim acho que tu já assistiu aquele filme Mother exclamação? sim puta cara eu acho que é meu filme preferido sabia? eu amo aquela porra daquele filme não sei se eu estou confundindo mais um que é um robô não pô é um que é com a Jennifer Lawrence e com mano eu assisti essa porra velho é o cara eu estou eu estou meio desligadão cara irmão eu te juro tu vai amar essa porra desse filme velho é um filme 100% simbólico tipo assim totalmente com a Jennifer Lawrence que é uma puta de uma atriz muito boa e o filme gira em torno dela e esse Mother exclamação é se referindo a mãe natureza e ela no filme é como se fosse Deus e ela vivendo numa casa só que vivendo de fato tipo eles não estão ela não está sendo entendeu é tipo uma puta de uma metáfora mano meu Deus do céu cara que filme maravilhoso velho muito bom assim daí tipo tem Adão cara tu vai ver o filme assim tu vai encontrar elementos que eu nem fui capaz de compreender com certeza tu vai ver tu vai ficar vê essa porra velho vê essa semana e manda pra mim assim meu Deus muito foda cara eu estou um tempo meio longe de filmes porque a gente estava morando na Argentina e voltou daí está uma confusão aí faz uns quatro meses uma confusão tu vai continuar lá qual que é o plano a gente vai voltar pra cá aqui pô tu morou no Zeua tu deve falar inglês obviamente fluente daí morou na Argentina daí porra caralho tu é muito poliglota e entende todos os símbolos cara tu é um cara demais velho cara cala a boca não sei lidar com elogio caralho velho mas é loucura mano tu é muito oculto até me assusta mas voltando pra mulher tá tipo a mulher é a fonte da vida no fundo a natureza é a fonte da vida então é errado a gente o machismo é um problema no fundo né tipo patriarcado enfim isso tudo tem muito relação com a narrativa que é contada onde sempre o homem é o herói cara mas não existe nada mais heróico do que dar luz a uma nova vida entende pô essa é a jornada do herói no fundo você nasce mas alguém te gestou mano quando tu sangra nossa quando tu sangra não é o teu sangue saindo é o sangue da tua mãe cara entende pô eu me arrepio com isso cara isso é muito muito louco tua mãe te gestou ela te deu nutrientes ela te concebeu no ventre ela te alimentou com o sangue dela cara tudo dentro de ti vem dela mano cem por cento cem por cento é noventa e nove porque tem o seme mas vem dali cara dali entendeu quando você sangra é o sangue da tua mãe saindo saca quando você consegue perceber isso é é louco não tem como não tem uma palavra por isso que Maria Maria mãe de Jesus ela é uma santa porque foi o sangue dela que escorreu na cruz também entende essa é simbólica por isso que ela é venerada a mãe do filho de Deus 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 não tem carne foi pelo meio da carne de Maria que veio Jesus sacou então o sangue dela também é qual que era a palavra usada pra Deus antes de ser masculinizada assim tipo era uma outra palavra ou tipo desde que porque quem escreveu a bíblia velho como é que surge a bíblia tipo eu fico olhando essa porra e falo que porra é essa velho a bíblia ela é uma junção de mitos ela é uma junção de vários mitos pra fazer um sentido narrativo tá e quem que fez esse compilar alguém pegou e tipo olhou vários mitos falou cara vou criar um livro que tipo direcione a vida dos humanos assim tipo que tenha vários aprendizados mais ou menos nesse intuito pode ser é uma maneira de pensar mas é que se as histórias elas iam sendo acumuladas e os povos iam se conectando a nível cultural entre si e aí tinha um um eixo narrativo entende as histórias as histórias mais contadas se transformam no mas já era já era tido como uma bíblia cara não não era escrito a pessoa era a bíblia entendeu ela tinha o conhecimento os contadores de história eram eram as histórias eu vou de tribo em tribo contando a história do herói mas isso depois de Jesus antes de Jesus sempre antes de Jesus existe a bíblia antes e depois de Jesus o antigo e o novo testamento o antigo testamento são muitos mitos compilados perdoa minha ignorância tá tá perdoado mas mas qual que era o objetivo era só o objetivo era as histórias as histórias normalmente elas tinham isso ensinar através de uma tipo tu aprende uma lição ouvindo uma história sim e daí veio Jesus sim e daí eles tiveram que incluir Jesus sim mas na época eles apedrejaram Jesus e crucificaram o caralho a quatro sim todo todo herói vou chamar Jesus de herói aqui pra a gente tá falando vocês estão me vendo aqui pessoal a gente tá falando a nível narrativo da história mitológica de Jesus se ouve ou não Jesus isso é um outro é um outro é um outro questionamento a gente tá falando da compilação de histórias mas tem gente que pensa que não ouve Jesus também tem mas não é quase que científico tem gente que acha que só ela existe é verdade tem isso também esse pessoal maluco tô brincando mas é que Jesus é quase que provado assim a existência a existência do homem Jesus isso sim da mesma forma que é provada a existência do rei Minos o rei do Minotauro entende? sim do homem Minos ele existiu ele existiu ele foi o rei de Creta agora é Sísifo Sísifo é um outro mito ele existiu o rei Sísifo existiu Midas outro mito existiu Hércules sei lá não sabemos é o nome de Hércules inclusive era Alcides no começo depois que ele se transforma em Hércules nossa Alcides é uma bosta Hércules Hércules é tão que a gente tá acostumado já é e nem é Hércules na verdade é Hércules Clás significa glória Hera é a deusa esposa de Zeus Hércules significa a glória de Hera porque tem todo como que Hércules foi concebido foi uma traição Zeus traiu traiu a sua esposa com a mãe de Hércules e aí Hércules foi concebido e aí Hera fica muito braba com a história e acaba canalizando toda a sua raiva no filho de Zeus que é Alcides no caso então então ela dá diversas provas pra Hércules pra que Hércules se purifique porque tomado de ira Hércules acaba matando sua esposa e seus filhos e aí quando ele volta a si ele percebe o que fez e pede perdão pros deuses só que quem mandou essa maldição foi Hera pra que destruiu a vida dele enfim daí ele tenta se provar um herói que merece o reino o futuro o paraíso com essas provas de purificação quase impossíveis que era passa pra ele ela é um estábulo é limpar o estábulo a a hidra a hidra de Lerna tem todos esses mitos mas voltando pra bíblia voltando pra bíblia ela é um compilado de histórias aí a bíblia de fato qual que era a visão que eles tinham de Deus antes de Jesus era a mesma não se você for ver se você for ver na bíblia católica na bíblia cristã não católica porque a protestante também bebe na mesma fonte existem quase que dois deuses um deus que dá julgamento e um deus irado do antigo testamento e um deus benevolente depois do novo testamento o deus é como se fosse dois pais duas faces do mesmo pai o deus do antigo testamento tá guiando o seu povo pra uma libertação então antigamente o povo hebreu ele era escravo no Egito e depois de Moisés há uma de Abraão aliás também há uma libertação do povo do Egito do povo hebreu pra reinar em Canaã então eles tem que atravessar o deserto e esse deus que quer deus quer libertar do Egito beleza é uma outra história é uma história de busca por uma terra prometida pelo éden perdido de alguma forma a terra que emana leite e mel essa é a busca depois passa um tempo a gente tem aí reis a gente tem os salmos a história de o livro de Eclesiastes provérbios do rei Davi nasce Jesus Jesus vem da linhagem de de deixa eu falar de salmão que em inglês é salmão é salmão salmão vem dessa linhagem filho de Davi Jesus se torna o rei da tribo de Judá o leão da tribo de Judá e aí que vem a personificação de Jesus nascido de uma virgem a nível mitológico é a mesma história do deus mitra por exemplo mas como assim nascido de uma virgem para começar por aí virgem não necessariamente seja uma pessoa que não tenha feito sexo é uma pessoa dedicada a Deus é uma sacerdotisa basicamente não tem a ver com relação sexual é só uma palavra que foi perdida uma pessoa casta uma pessoa casta não quer dizer que é uma pessoa que não transa não fez sexo é uma pessoa que vive de acordo com uma verdade metafísica é uma sacerdotisa grande sacerdotisa e daí a partir daí tipo se desenrola toda essa mitologia aí a partir de aí já não é mais Deus é o Deus em carne o Deus em carne e osso Jesus que veio para se sacrificar para limpar para ser o cordeiro para ser o cordeiro que vai salvar a humanidade do seu próprio pecado porque antigamente Deus tentou limpar o pecado do mundo com o Noé entende? no dilúvio mas ele Deus conversa com o Noé e fala que não jamais fará isso de novo então ele decide sacrificar o próprio filho que vem em carne Jesus Cristo para salvar novamente para espiar os pecados da humanidade por que tu acha que essa mitologia católica é tão popular? porque ela sincretiza todos os mitos todos os mitos por exemplo na mitologia católica chamando aqui de mitologia porque para respeitar todas as religiões então a gente chama de mitologia apesar de ser a principal crença aqui eu vou ser apedrejado é que cara é complicado a galera se apega muito sim me chamaram de anticristo já falaram que o que eu falo o que eu faço é para guiar cegos o Gabriel tá mais mago aqui antes senão ele não vai dar para transformar isso em vinho cara ó tá se passando tá se passando tá ele conseguiu reunir ele tipo aproveitou assim um é reúne algo chamado sincretismo religioso na na não os santos mas há um sincretismo de santos antigos por exemplo a gente tem São Jorge São Jorge é o santo que mata um dragão é um santo guerreiro na na mitologia urubá aqui chamada de Umbanda a mitologia urubá é o seguinte a mitologia da África que veio com os escravos para o Brasil na mitologia urubá temos um um senhor chamado Ogum Ogum luta com o dragão Ogum é o guerreiro na mitologia na mitologia na mitologia na mitologia grega por exemplo temos Ares Deus da guerra entende que também é guerreiro temos essa simbólica em diversas em diversas religiões na na cristã eles conseguem concatenar todas essas mitologias e dar um significado mas é meio que tipo assim é quase que mau caráter o que eles fizeram não necessariamente cara é para manter uma ordem digamos que exista olha só quando quando o reino quando a quando a igreja católica a igreja católica apostólica romana quando o o império romano estava se expandindo ele começou a tomar diversos territórios cada território tinha um tipo de culto cultuava um certo tipo de deus então esse deus se transforma numa deidade dentro do nosso império romano entende então a gente deixa vocês continuarem com o culto de vocês a gente deixa vocês continuarem com o culto de vocês mas não pode mais ser o Ogum tem que ser o São Jorge pode continuar se chamando de Ogum se quiser chame de Ogum mas ele não é o supremo o supremo é deus entende então mas é meio que mal caratismo isso assim um pouco não eu sou muito preconceituoso com religião não sei cara eu não vejo como tipo é que tipo assim parece tipo assim ah eles conquistaram tudo vamos pegar o que tem de bom aqui pô essa história é muito pica pô o cara matou um dragão não tem o nosso é o São Jorge pô essa história aqui é muito bala também ó esse aqui é o sei lá São Francisco parece que é isso né é uma forma de ver uma forma de ver outra forma de ver é a seguinte existe uma ideia de um deus da guerra existe uma ideia de um deus da sabedoria existe uma ideia de um deus que é supremo a todos esses existem arquétipos esses arquétipos são preenchidos com imagens arquetípicas São Jorge São Jorge não é um arquétipo São Jorge é uma imagem arquetípica é uma imagem arquetípica do deus da guerra que não tem forma ele assume uma forma na igreja católica fantasiado digamos assim de São Jorge assume essa fantasia na mitologia urubá fantasiado de Ogum assume esse arquétipo assume essa roupa essa fantasia na mitologia grega chamada de Aquiles chamada de Ares entende? existe existe o espaço pra um deus da guerra esse espaço pra deus da guerra é preenchido com algo dentro dos estudos mas por que que a católica é tão popular? tipo será que o timing deles foi muito bom? timing zero né? é o que separa o tempo mas provavelmente tem muito a ver com a cultura e com a expansão territorial cara ela foi sincretizando os mitos e se expandindo territorialmente poderia ter sido outra poderia ter sido outra poderia ter sido outra mas aí é por diversos a gente ia sofrer hate de outras pessoas pode ser mas existem diversos diversos mitos que contam a mesma história entende? a criação cara olha só a ciência por exemplo é o mito moderno agora eu vou tomar hate do cientista vai tu tá conseguindo tomar hate de todo mundo é impressionante é cara e o papa ali no fundo tá ligado? mas olha só e os astrólogos já te dando hate a ciência é um mito moderno a nível cosmogônico no princípio era o verbo e o verbo disse faça-se a luz e a luz se fez big bang grande explosão não havia nada a luz se fez é a mesma história sendo contada entende? e não tem como provar nenhuma não tem como provar nenhuma a mais perto de ser provada é a teoria científica porque não tem um deus que fala eu faça-se a luz mas o fenômeno que acontece é o mesmo entende? a mais perto de ser acreditada a nível científico e mais perto de ser provada é a teoria do big bang é um faça-se a luz começou princípio da criação princípio do tempo é a mesma coisa só que com outro jeito de ser dito entende? nesse sentido só que um busca mas é diferente só que um busca medir a distância entre os planetas hoje e categorizar e cientifizar e calcular o outro busca a narrativa interpretativa da realidade as duas coisas estão certas e erradas ao mesmo tempo entende? sim porque tipo assim se tu pega se tu pegar um cara muito bom religioso ele te explica tudo cara mas é pelo óculos dele e ele não tá errado e tu também não tá errado e ninguém tá errado e ninguém tá certo tá todo mundo certo e errado nossa eu tô igual a Dilma agora mas isso é louco também sim porque uma verdade olha só nós somos ideia se manifestando nós somos ideia se experienciando em carne digamos assim sempre que entra uma ideia em mim eu começo a servir essa ideia entende? poxa há um Deus coloquei o óculos de que há um Deus não consigo enxergar a realidade sem que haja um Deus sabe? é isso é nesse sentido tudo é científico caramba átomos caramba entende? é o óculos que você tá utilizando quando você tira o óculos e você consegue enxergar a verdade ou você consegue ou melhor você consegue colocar outro óculos e tocar a gente nunca tira o óculos calma é capaz de tirar os óculos cara quando? quando você percebe que a verdade não pode ser vista entende? ela tem que ser sentida não ela só não pode ser vista como um todo o que que não o que que você vê do copo? agora eu vejo o 100 grosel você sabe que aqui atrás é escrito a resenha que liberta a sua mente porque você sabe mas o que que você vê? eu sou o cara na caverna do Platão vendo as sombras projetadas pode ser o que que você tá enxergando aqui é uma parte da realidade agora você enxerga outra você não consegue enxergar a realidade como um todo porque você tá preso num ponto de vista no ponto de vista do fermento na experiência do fermento nas mitologias existe algo chamado montanha do centro do mundo a montanha do centro do mundo é onde habitam os deuses toda mitologia tem uma montanha do centro do mundo porra existe uma uma montanha no centro do mundo no Kansas nos Estados Unidos existe uma montanha do centro do universo na 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 Suécia pros nórdicos que seria a árvore do conhecimento existe uma árvore do conhecimento em toda aquela religião é o centro do mundo cara esse centro do mundo de observação nesse sentido é você entende? você experiencia a realidade de acordo com o centro que você tem os teus olhos a gente pode chamar os teus olhos a tua realidade você tá vendo o mundo então tudo que você enxerga é uma verdade pra você mas você não consegue ver a minha verdade existe uma verdade que é inalcançável a todos sacou? esse é o problema quando você tá enxergando só uma parte da realidade você tá usando só um óculos e... mas alguém consegue enxergar essa verdade inalcançável? senão ela não seria inalcançável daí que vem daí que vem o espaço de Deus entende? Deus é o ser que consegue enxergar a realidade que vê por isso que é o ser em ato puro ele já ele vivencia as realidades a realidade em si ele consegue ter essa visão onipresente uma pessoa que consegue deixar de lado o preconceito consegue enxergar um pouquinho mais a realidade quando eu estou falando com o padre converso de acordo com a linguagem do padre quando eu estou conversando com o neurocientista converso de acordo com a linguagem do neurocientista quando eu estou conversando com o ateu converso de acordo com a linguagem do ateu quando você se torna poliglota nesse sentido você consegue entender um pouquinho mais de várias verdades e você consegue trazer pra si essa realidade e talvez articular dentro de você uma parte dessa verdade mas vista de outros pontos de vista então cara mas eu gosto de pensar que é isso que a gente tenta fazer aqui sim porque eu trago um cara que é 100% espiritual um cara que é 100% científico um cara que é 100% vegano um cara que é 100% carnívoro é você só que você não desgruda da tua verdade entende? mas você está iluminando está iluminando outras verdades mas eu não sei qual que é a minha verdade perfeito entende? eu não sei e eu estou disposto a discuti-la também sei lá a tua verdade a coisa que faz sentido pra ti pra tua vida é deixar as pessoas darem vazão às verdades delas entende? dar vazão às opiniões delas você tem uma verdade aqui que é bom não há Deus não há isso não há aqui tá tudo bem cara é um cara na verdade assim o que eu tento fazer é iluminar essa pessoa tipo assim é tipo eu eu quero que a pessoa entenda tipo assim tem o Lula tem o Bolsonaro ela entenda que cara é uma narrativa tu votou em uma pessoa porque tu comprou uma narrativa existe uma pessoa do outro lado quando tu entende isso foda-se em quem que a outra pessoa votou tu respeita porque tu entende que os valores dela a ausência de livre-arbítrio dela modulou ela votar naquilo mas ela passa a respeitar o outro lado quando tu consegue ter esse discernimento tipo de que tu votou por causa dos teus valores mas existe uma pessoa do outro lado que ela não tá errada e tu não tá certo são só coisas tipo eu acho que isso meio que liberta isso acho que é a luz do lampião de certa forma eu gosto de levar isso sim de o cara é vegano mas por que que ele é vegano por que que é tipo essa é a sensação que eu gosto de acreditar que eu tô fazendo mas sei lá o arcano do eremita aí cara se puder votar de novo vota de volta tá na outra aba ele sustenta essa verdadezinha né essa verdadezinha não essa lamparina dentro da lamparina tem fogo o fogo que ilumina mais uma vez é como se trouxesse a consciência pra outras coisas pra mostrar um caminho no meio das trevas o acho que é Diógenes que é um filósofo ele sai procurando um homem um homem honesto como o lampião um homem honesto o que que é um homem honesto um homem que tem a sua verdade e que vive de acordo com ela quando eu venho aqui falo diversas coisas sobre jornada do herói quando falo diversas coisas sobre mitologia e amanhã de manhã quando o meu despertador tocar eu não levantar da cama porque eu recuso o chamado eu não sou um homem honesto eu sou um hipócrita entende? então o mito do do eremita é o homem que sai em busca de alguém que fale a verdade e que viva de acordo com a verdade também tem muito é muito relacionado a isso caralho eu tô trazendo a raça aqui meu Deus pô eu tô gostando cada vez mais do eremita né? massa né cara tem muita correlação simbólica é o homem que sai só que é um homem que passa pelo deserto sozinho também é do tamanho né? porque ele se afasta do do mundo comum ele passa pelo deserto por isso que ele anda com uma lamparina pô muito foda cara eu sempre curti essa porra aí a minha avó ela lê tarô e tal e faz umas cromoterapia e essas paradas aqui tem gente que não acredita e tal e eu as vezes acredito as vezes não acredito mas aí ela já já tinha falado pra mim tipo quando eu era pequenininho assim eu sempre fui apaixonado na carta apaixonado tenho até vontade de tatuar tem um álbum do Led Zeppelin e é esse que eu tenho de proteção de tela é o eremita do Led Zeppelin é o eremita do Rider Waite se eu não me engano que é um outro tipo de tarô outro tipo de tarô eu fiz uma montagem lá e daí eu botei tipo cara depois eu te mando um pinte eu peguei tipo uma puta de uma de uma constelação assim o caralho A4 daí eu fiz tipo a lâmpada dele tipo tá meio que criando o universo tá ligado eu fiz no photoshop eu sei mexer aí eu fiz tipo o meu plano de fundo assim cara puta velho ficou muito da hora muito massa cara tem cara conte mais mitos aí que tu curte velho pô é muito bom mano caralho velho tu já leu muito né mano já cara eu tô com o cérebro meio fritado agora de tentar lembrar de tanta coisa pô mas eu vou pensar fala do Hércules ali os outros trabalhos então quais são os mais maneiros da Hidra do estábulo vamos falar da Hidra então que é o segundo trabalho de Hércules a Hidra a Hidra era um é um ser mitológico que tem cabeças de cobra serpente grandes e toda cabeça cortada nasce duas no lugar certo bom essa Hidra ela tava num pântano no pântano da cidade de Lerna as pessoas não conseguiam mais viver naquela região por causa que essa Hidra solava e soltava venenos também que afastavam as pessoas isso é muito interessante que ela tá num pântano pântano é um lugar é água sem vida diferente de um lago por exemplo onde há vida ou diferente de um rio onde há vida é como se ali não houvesse vida no pântano e ali cresce a Hidra bom Hércules então precisa matar essa Hidra como um trabalho ele vai no começo ele tenta cortar a cabeça mas nasce outra corta de novo a cabeça nasce uma outra até então que ele percebe que tem mais alguém com ele na jornada seu sobrinho Yolau Yolau chega com fogo com o elemento fogo e dá pra Hércules uma tocha Hércules corta a cabeça e cauteriza para de nascer outra serpente bom Hércules vai vencendo vai vencendo vai vencendo consegue cortar todas as cabeças da Hidra mas sobra uma ele consegue porque Hidra é imortal ela não morre ela ele consegue então colocar uma grande pedra em cima dessa cabeça da Hidra e ela fica lá no pântano continua vivendo no pântano mas já não causa mais tanto problema pras pessoas que estão ao seu redor beleza Hércules então volta com essa Hidra dominada e vai pra outros trabalhos mas qual que é a simbólica da Hidra cara primeiro onde a Hidra cresce a Hidra cresce num pântano a água é uma representação simbólica da emoção e da atividade emocional da quando a gente entra na simbólica é uma atividade emocional onde você canaliza a tua emoção se essa emoção não consegue fluir vai criando monstros internos como se você fosse somatizando alguns monstros entende tipo você vai guardando aquilo pra ti guardando aquilo pra ti a tua vida vai não é mais um rio que flui ela não se transforma mais num rio que flui ela fica ali apodrecendo vira um pântano num pântano não há vida ali cresce um monstro esse monstro você tenta combater mas parece que ele abre pra outras coisas é só quando você traz o elemento fogo que é o elemento da vontade pra combater de fato essas ramificações e de fato em relação ao problema que você consegue vencer esse monstro da podemos chamar de procrastinação talvez algum outro monstro algo que te trave que te deixa ali parado por que procrastinar por exemplo vamos usar aqui o sentido da procrastinação amanhã eu lavo a louça beleza era só um prato amanhã você vai pegar ah porra tá sujo o prato vou comer aqui nesse aqui amanhã eu lavo já são dois amanhã é a mesma coisa já são três quatro e vai indo é só quando você neurocientificamente tem um boom de dopamina digamos assim e vai ali e consegue resolver o problema de fato que acaba mas amanhã vai ter louça de novo entende? você pode lavar todas as louças mas amanhã vai ter louça de novo como se você nunca se você nunca for pra raiz do problema você não vai resolver o problema mas tem que ir de acordo com a vontade com o fogo então essa é uma simbólica também porra muito boa é uma interpretação existem outras interpretações mas essa é uma das que eu mais gosto trazendo pro contexto atual sacou? tem todo também contexto alquímico porque a Hidra pô a Hidra é também uma representação simbólica de um dragão se parar pra pensar a Hidra todas as culturas tem o dragão tem o dragão eu vi até uns caras discutindo no Joe Rogan também que talvez tenham existido de fato dragões de fato porque e não teriam fósseis porque tal qual os ossos de passarinhos que eles são como é que eu vou te dizer a estrutura deles é porosa né então ele jamais fossilizaria e talvez tivesse existido de fato dragões mas não sei também né acho que é mais mitológico é o dragão é aquela linguagem simbólica a gente esquece da linguagem simbólica se a gente tentar trazer tudo pra existiu ou não existiu a gente vai ficar dois cegos aqui né existiu ou não existiu mas no sentido do dragão o que o dragão representa? o dragão é um ser que nada que voa que rasteja e que joga fogo é os quatro elementos é a realidade em si se manifestando ele vai a realidade vem o que é um trauma? a realidade você tem uma realidade pensa como as coisas vão ser a realidade vem e te bate não é aquilo você precisa dominar a nova realidade a realidade é constituída por quatro elementos a água a ar terra e fogo você precisa dominar esses elementos domar o dragão que tá na tua caverna entende? é a mesma coisa o problema em si se manifesta em diversos em diversas diversos níveis de consciência nível intelectual nível emocional nível de ação diversos diversos níveis dessa forma e os estábulos lá do só sobre o dragão também na bíblia católica na bíblia cristã o animal que tenta a Eva é uma cobra então por pecado Adão e Eva são expulsos do paraíso não se fala mais na cobra na serpente a serpente segue rastejando enfim é deixada de lado no apocalipse há um animal um dragão que devora o universo um dragão que devora o sol quando a gente deixa de lado o mal o mal vai crescendo a gente vai esquecendo dele e chega o momento que ele devora tem uma história infantil que eu gosto muito cara que narra isso que é Billy Bixby o dragão Billy Bixby era uma criancinha um dia essa criancinha Billy Bixby chega em casa e vê um dragãozinho tamanho de um gato em cima da cama ela vai e fala pra mãe mãe tem um dragão na minha cama não existem dragões Billy Bixby beleza no outro dia ele chega o dragão tá do tamanho do quarto o tamanho da cama já tá grande não existem dragões no outro dia tá do tamanho da sala não existem dragões no outro dia ele chega em casa e não tem casa porque o dragão sumiu com a casa Billy Bixby sai então procurando os rastros do dragão pra encontrar a sua própria casa consegue entrar na casa e fala mãe eu falei que tinha um dragão a mãe olha vê de fato que tá tudo destruído e fala é talvez de fato tenha mesmo um dragão o dragão faz isso aqui ó some volta a mãe de um gatinho continua lá cara quando você não assume que tem um problema o problema vai crescendo e vai tomando conta da tua realidade quando você não assume que existe um mal ali dentro de ti a sombra ela vai tomando conta de você chega um momento em que ela é fácil de ser vencida desde que você assuma que é algo que você precisa melhorar se você não assume ela vai tomar toda a tua casa ela vai tomar toda a tua realidade em si e vai consumir quando você assume você consegue voluntariamente enfrentar esse problema meu Deus que história maravilhosa é loucura né isso é uma história de criança puta muito boa o dragão é um ser simbólico é um ser simbólico quando a gente consegue enfrentar os dragões os nossos dragões simbólicos a vida a princesa da vida o nosso reino individual é salvo qual que é o teu filme preferido cara tem a ver com jornada do herói todos tem meu filme preferido vai parecer que não tem nada a ver aqui é um que se chama grande beleza é um filme italiano cara não tem nada a ver com mitos com meio romântico é a história de um escritor que quer escrever um livro e busca sua musa mas não encontra é bem bonito o filme ganhou Oscar em 2012 mas tu curte tipo sei lá Senhor dos Anéis eu gosto cara ou tu acha muito clichê tu já deduz tudo é que eu acho clichê porque eu já sei qual é o próximo passo mas eu acho legal as construções narrativas eu me interesso mais na história que você conta cara no teu filme entendeu na tua vida e como é que tá o clube da lapidação tá show de bola a gente tá tendo análises análises de filmes a gente vai começar agora com análises ao vivo a gente tá tendo aulas semanais trazendo essa simbólica psicologia aplicada ao desenvolvimento pessoal nesse jeito que eu falo aqui e agora em breve também a gente vai abrir vagas pra uma imersão só na jornada do herói cara só na jornada do herói individualizada assim é vão ser encontros encontros em duas turmas uma turma só pra homens e uma turma só pra mulheres porque existem diferenças nas histórias entende existe a jornada do herói e a jornada da heroína onde a heroína precisa conquistar algumas outras coisas internas tipo esse entendimento do que é o mundo masculino por exemplo uma coisa que ela precisa entender senão ela vai viver sempre em conflito e nunca vai executar nada então a gente tá abrindo essa turma de imersão vai abrir agora no mês que vem pô que massa mas vão ser dois meses de encontro cara ao vivo dois meses só sobre isso a gente vai entrar profundo assim em cada etapa da jornada como encontrar o chamado mesmo de fato individual porque é muito fácil cair no cano das sereias né e enfim são dois meses de encontro ao vivo o pessoal quiser participar eu vou dar a primeira aula gratuita pro pessoal assistir pra ver eu quero todas pra o pessoal poder assistir lá e ver se faz sentido ou não porque isso aqui não é não é pra todo mundo entende cara tipo tem um monte de gente que não tá preparada pra esse tipo de conhecimento eu concordo totalmente que é muito profundo velho e aí se você vem com o óculos errado entende não dá não dá então é pra alguém que tenha uma abertura a sensibilidade poética da vida certo mas tá é isso aí e dentro do clube a gente também tem um um módulo só sobre escrita terapêutica que eu falei antes que você falou de significação de trauma exato tem todo todo são mais de 60 exercícios cara lá dentro só de escrita terapêutica dentro da aulas semanais também sim as aulas semanais gravadas que já tem lá tipo de temas assim a gente tem sobre os arquétipos sobre os 12 arquétipos a gente tem uma aula pra cada cada quatro arquétipos a gente tem uma aula então seriam aí três aulas de quase duas horas numa hora e meia cada a gente tem aula sobre a jornada do herói a gente agora vai começar a análise simbólica dos mitos que vai ser um mito por semana e também eu quero fazer essas análises do tarô cara que agora me deu uma ideia aqui que eu acho que vai ficar show de bola o tarô é sensacional mano tu me deu a ideia do futebol pô eu te dei a ideia do tarô tá tudo massa pô o Gabriel nem tá aí velho mas vamos vou pegar as perguntas da rapaziada acho pra gente dar uma olhada ô Gabriel o Gabriel largou nós aqui vou pegar as perguntas da raça aqui espero que o pessoal o Gabriel voltou com as calças riadas que tava mijando tava trocando a cueca do Insider ah não o Gabriel já mandou aqui nem precisava ter voltado o Gabriel perdão caralho tá cheio de super chat aqui velho é pessoal espero que tenham gostado aí do rolê não mas tipo eu digo porque as vezes eu falo demais eles podem perder a linha de raciocínio galera não sei se não o importante é eu entender pra brincadeira o que foi tá tudo certo aí é ruim né tu tem que olhar daí pra cá pra tu conseguir mexer ô velho só antes da gente entrar nas perguntas por favor eu quero trazer uma carta aí que eu acho muito massa que o pessoal acaba entendendo errado a morte a morte é o arcano 13 cuidado hein cuidado com essa pesquisa ao vivo aí é carta 13 tarô a morte põe essa primeira aí de Marcelo nossa que lindo cara como é lindo esses baralhos né velho sim essa aí pode ser a primeira aí cara mais pra baixo aí tá meio atrás da sacola aqui aí a morte a morte tipo a gente tem a gente tem medo da morte geralmente né o ser humano tem medo da morte a gente vai morrer enfim mas não é que o ser humano tem medo da morte o ser humano tem medo da vida não vivida cara entende de ter esse confronto com a morte olhar pra trás e perceber quem viveu essa vida não fui eu esse arcano ele representa muito bem esse quem viveu essa vida não fui eu porque olha o que acontece tá vendo que o que a morte tá fazendo uma colheita é como se fosse uma colheita ela tá colhendo não pessoas mortas mas vidas impotenciais então aqui temos mãos mãos que deveriam ter agido e não agiram pés caminhos que deveriam ter sido caminhados e não foram mentes que deveriam ter criado poderiam ter escrito livros pensado em coisas novas mas não pensaram por medo então a morte ela demonstra que cara onde tá o teu maior medo tá o que você deve fazer e aqui eu não tô dizendo ah tenho medo de altura vou pular de paraquedas não é um medo existencial tu tem medo de fazer podcast tá ali cara tu tem medo de se comunicar tu sabe essa recusa do chamado a recusa a morte vem pra colher pessoas que recusaram a vida inteira porque você vai tá ali dentro e e e você não vai ter vivido a tua vida entende? eu entendo cara é impossível vencer a morte todos nós vamos morrer mas é possível vencer a morte em vida no sentido de que você tá aqui agora vive a tua vida sacou? é isso que o arcano representa cara o pró o lado luz e o lado sombra do arcano viva a tua vida não seja colhido em vida entende? pô muito foda quer puxar alguma outra carta aí não cara só porque essa aí apareceu e eu achei que ia ser legal a mensagem é muito foda tarô é muito pica também pra quem acredita não precisa acreditar é só enxergar a simbólica é a simbólica é porque porque quando eu digo acredita de tu tirar a carta né de fato é eu não não sei jogar tarô não sei não sei fazer nada não sei ler mapa astral não sei fazer nada disso mas tu sabe é simbólica então pra mim cara se põe um arcano do tarô pô eu consigo contar a história da coisa já traz um ensinamento pra pessoa eu acho que é isso que mais importa no fundo pra caralho é o que mais importa tem uma tem um outro arcano que é o mundo ou a galera que ficou antes é só somar o aniversário tá tipo ó o meu é 24 do 6 1995 soma todos e daí depois tu reduz pra ficar menor que 22 daí tipo se der sei lá 18 soma 1 com 8 dá 9 na real não sei pode ser pode ser é por aí eu peguei na internet e vocês vão descobrir como é que faz e tem o mundo é o o arcano aí pra baixo aí o arcano o mundo é a volta da jornada com o mundo conquistado entendeu e ele é o último arcano o arcano 21 o primeiro arcano o arcano 0 é o arcano do louco a jornada do tarô é a jornada do louco é a jornada daquela pessoa que se desloca do mundo real do mundo comum e vive a sua vida então ela encontra o mago o mentor entende ela se aventura no carro a vida ela conhece a morte a ressurreição de viver a sua própria vida ela vai passando pelos estágios da jornada do herói tem toda uma narrativa ali atrás a jornada do louco é a jornada do tarô e o mundo é o retorno e o mundo é o retorno onde o louco se transforma no mago se transforma no mentor pra outra pessoa caralho velho essa imagem não deve existir na internet que é aquela jornada do herói com as cartas faz isso aí pra nós não sei o photoshop vou fazer vou fazer no canva se tu mandar pra mim explicadinho eu faço daí tu joga dentro do clube lá isso é legal isso é legal pô muito massa olha o leão ali de novo ali embaixo o que que tem o outro leão cavalo é um touro e uma águia representam os elementos fogo, ar fogo, ar terra e água nos elementos do mundo ele voltou muito pica porque ele dominou tudo ele dominou tem o elixir ele voltou o avatar domina a realidade e aí tu se transforma num mago capaz de moldar a realidade de acordo com a tua perspectiva de realidade o avatar tem uma simbólica boa também pô eu amo aquele desenho o avatar e o desenho eu assisti os filmes eu não assisti é uma bosta quer dizer o primeiro é legal só é legal porque o aspecto o apelo visual é absurdo mas a história é muito do Aang não, o Aang é muito pica tá, mas tu tá falando do avatar do Aang isso, o Aang e o dominador de água porra, é muito pica mas o Aang o avatar dos maluco azul lá é meio paia é legal porque porra, é 3D o caralho mas vamos falar do Aang que é o que importa com a seta na cabeça carecão, muito foda eu lembro que eu assisti o Avatar o primeiro do James Cameron lá no cinema quando saiu o primeiro eu lembro que eu dormi duas horas melhor soneca dentro do cinema não gostei do filme não curtiu é o que eu vi em 3D em 3D é muito louco era pequeno também 3D é muito pica porque é tipo porra, é um universo assim, mas é massa só pelo apelo visual, tá ligado é tipo, sei lá é tipo uma mina que tu achou muito gata e tu vai ficar com ela ela não consegue conversar entendeu esse é o Avatar mas o outro Avatar os elementos pô, é muito foda sim, é o último domador do ar e eles trazem os elementos da cultura traz traz sobretudo os elementos dos chakras os chakras seriam os pontos vitais do ser humano mas aí é uma outra mitologia e se a gente entrar nisso aqui ferrou, velho por que, cara? daí a gente vai mais acabou o ciclo circadiano mas por mim tu pode entrar tu fica à vontade eu e a galera já a gente vai começar a fazer domingo mais cedo a gente vai começar a fazer umas 4 da tarde pra não foder tanto com a galera é bom que já pega ali o domingão do Hulk e já engole eles inteiros nós vamos ser o dragão deles boa noite fermento e vini muito obrigado pelo superchat irmão ou irmã não sei se Vuiton pode ser feminino também pelo símbolo caralho tem um símbolo interessante aqui maçônico eu acho que é lá vem então não é maçônico aqui tá ligado? não, não é não é só uma logo não, velho parece muito o esquadro não é esquadro como é que é? é o esquadro e o da maçonaria é sim, velho com certeza mas é o contrário os maçons são assim eu acho que é um V maçônico aqui Vuiton boa noite fermento e vini sou admirador dos dois gostaria de saber quais arquétipos são interessantes de estudar e incorporar para superar a crença de inferioridade e síndrome do impostor tamo junto tá nesse caso a gente tá falando de arquétipos de personalidade de persona que são os doze lá isso nesse caso de inferioridade o arquétipo do guerreiro ou da guerreira o que que esse arquétipo faz, cara? é um arquétipo que quer dominar as coisas, digamos assim quer entender a si mesmo e vencer a batalha da vida é meio que essa narrativa como que você traz consciência ou ativa esse arquétipo ativar eu acho meio chato falar mas trazer consciência pro arquétipo exercício físico e tendo um ideal por que o exercício físico, cara? o exercício físico é você se submetendo voluntariamente ao desconforto se você não se submete voluntariamente ao desconforto você é meio que moldado pela circunstância que te cerca você faz o que dá pra fazer agora se você voluntariamente vai pra academia além de tudo que é biológico de aumento de testosterona até de diversos neurotransmissores você também começa a se colocar voluntariamente ao desconforto isso vai te gerando uma percepção de que a vida em si é desconforto mas que você é capaz de vencer esse desconforto entende? então o arquétipo do guerreiro é muito bom músicas relacionadas a uma alta frequência tipo rock por exemplo música de rap também trazem esse aspecto do guerreiro a maneira que você enxerga fica mais tipo meio que querer dominar o mundo isso eu tenho uma playlist que se chama dominando o mundo é verdade é o arquétipo do guerreiro muito bom esporte sobretudo o atleta é o guerreiro moderno um jogo de futebol é uma guerra moderna é uma guerra moderna e os maias tinham isso aí não tinha cara eu fui lá eu estive em Chichen Itza no é lá perto de Cancun meu Deus é fenomenal você já foi pra lá não cara nunca fui eu nunca viajei pra lugar nenhum pra conhecer eles tinham um pássaro que era sagrado pra eles daí as pirâmides a pirâmide maia é construída de tal maneira que quando tu bate uma palma o eco volta e ressoa com o som desse pássaro que era sagrado pra eles mano aí o que mais que tinha cara tinha lá quando é solstício de inverno não nos equinócios equinócio de primavera equinócio de outono o sol bate na pirâmide de tal forma que projeta uma cobra toda desenhada em sombras na parede mano assim é um bagulho que é feito de uma maneira cara que tu tá lá assim olha uma cobra por que será uma cobra e tudo como é que era o nome do símbolo ali ou ouroboros ouroboros nesse caso aí é a representação simbólica do ketzakoato que é um que é o a a serpente emplumada criadora do universo do universo por isso que é por isso que é no equinócio mano como é que os caras fizeram isso também é impressionante né foram os alienígenas foram os alienígenas aí não tem como a do Egito também deve ser muito rico de mas esse ali cara eu imagino a do Egito que deva ser mas esse ali eu fiquei muito assim tipo daí tem os cenotes que são tipo os poços 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 é plural metafônico muda o som quando é plural que os reis lá da época se deleitavam com a família deles assim tá ligado aí tu pode mergulhar nesses cenotes mano é um pico sensacional e tem daí a quadra onde eles jogavam um esporte lá que tinha que passar uma bola na argola tá ligado e aí a pessoa o vencedor era sacrificado ou não o cara lá explica que não há controvérsias sobre se o vencedor tinha o mérito de ser sacrificado ou se eles o outro time era sacrificado é eu pelo que eu pelo que eu li da cultura maia e azteca sobretudo é que o vencedor sempre era sacrificado e que era uma vitória vencer porque ali as lutas eram entre os os guerreiros que foram escravizados né o jogo era entre os guerreiros ah tipo os gladiadores assim os fudidos exato só que no caso os gladiadores não era legal morrer porque não era um sacrifício pra deidade já não eles tinham o que? liberdade? eles tinham liberdade quando eles venciam os torneios não era liberdade ganhava um pedacinho de terra uma substância é engraçada a palavra substância cara era substância o nome? é uma pequena substância substância o a palavra substância é muito legal tipo quando a gente fala qual a substância da vida humana? pô basicamente é o teu lugarzinho de terra é a tua vida ali pelo que você é responsável é assumir responsabilidade sobre algo que é teu essa é a substância da vida humana a gente pode chamar a substância de sentido só mudando a palavra o sentido da vida humana é ser responsável pela vida que você tem não pô aí tu me perturbou muito essa visão tão pequena assim né eu vivo em conflito cara isso aí eu vivo em conflito no conflito de existe um sentido e eu sei onde eu tô eu sei o que eu tô fazendo e tipo isso não tem importância nenhuma e mano mas mesmo que não tenha importância nenhuma cara se você vai morrer por que não fazer? não eu tô fazendo justamente se eu for morrer eu quero que a minha experiência que seja maravilhosa e que eu ilumine com o meu lampião do eremita é a aposta de pascal aposta de pascal há deus ou não há? bom se há deus e há um inferno eu não sei né mas se eu viver a minha vida como se houvesse um deus e um inferno ora se eu agir de acordo com essa com essa realidade eu vou pro céu e não pro inferno porque eu vivi vivendo de Deus bom se não há deus nem inferno cara eu vivi da melhor maneira possível não perdi quase nada da vida talvez tenha perdido de um ou outro bacanal ou alguma outra coisa ou fazer mal pra outras pessoas mas não perdi muito da vida tá, não tem nada entende? é basicamente isso eu gostei disso é, então você não tem nada a perder se você vive a tua vida você não tem nada a perder absolutamente nada a perder a parte tua que tem medo de perder algo é uma parte chamada ego mas agora não necessariamente o ego psicanalítico ou o ego o ego da psicologia em si mas o ego é esse ego que te consome que se transforma no teu próprio dragão nesse leão que você não sufoca nesse leão impenetrável que você tem medo do julgamento dos teus amigos da quinta série porque falavam que você tinha um nariz grande e não ia nunca ficar com ninguém entendeu? não, pô tô falando sério você carrega isso contigo isso faz parte de ti você continua com medo eu pra mim era o medo de... eu era chamado de gordinho e por ser chamado de gordinho eu entrei numa jornada que não era minha pra evitar ser chamado de gordinho entendeu? é, então a parte que tem medo da vida é esse ego que precisa ser dominado esse ego aí no sentido budista hindu não no ego psicológico que o ego psicológico é capaz de integrar essa parte e aí viver a vida de fato porra outra parada que eu falo até no clube a respeito do medo do julgamento por que que você tem medo do julgamento? de quem? você precisa fazer uma lista de pessoas que realmente importam pra ti e são essas pessoas que vão ser capazes de te julgar saca? às vezes você tá com medo de julgamento de uma pessoa que nem faz mais parte da tua vida então isso te sufoca ali isso te mantém preso tipo julgamento vamos dizer vergonha cara não faz sentido nenhum ter vergonha tipo assim vamos supor vou dar um exemplo que as pessoas tem vergonha tipo de pegar o celular e gravar um story tipo a pessoa sabe que precisa fazer isso porque ela trabalha numa profissão que ela precisa se envolver com o social ela tem vergonha cara ninguém se importa e as pessoas que tão te vendo fazer isso um ou já acham normal porque todo mundo faz dois tu nunca mais vai ver elas na vida cara tu tá no aeroporto tu quer gravar um story e grava tipo tu não vai mais ver ninguém dali cara tem 7 bilhões de pessoas no planeta terra mano ninguém se importa só tu se importa e tu acha que as pessoas se importam e tu trava por causa disso é muito gostoso se libertar disso cara a tua parte que tem medo de morrer também é o ego entende a parte tua que tem medo do que ela vai achar de você você também é o ego a parte tua que tem medo de qualquer coisa é o ego é sempre isso tudo que a gente deixa de fazer ou faz é por causa de ego mas a maioria das coisas que a gente deixa de fazer é sobretudo por causa de ego se ler um não domado quando a gente consegue dominar isso dominar e entender que ninguém tá nem aí porque também tem um ego pensando só em si mesmo quando você quando você se arruma pra ir pra uma festa pensando no que os outros vão pensar de ti quando te verem com tal roupa cara ninguém vai pensar nada porque as pessoas também estão pensando no que você vai achar delas é clichê mas é real é clichê mas é real saca? o que que significam as tuas tatuagens? do nada é que eu tava reparando porque elas são muito belas essa aqui esse círculo é jornada do herói carrego comigo pra pra ver onde eu tô e pra poder ajudar as pessoas também quando me perguntam isso é uma coisa que eu gosto de fazer inclusive tem a tatuagem me perguntam o que que significa aí eu falo a pessoa esses riscos rosa também são parte da tatuagem? sim são parte da tatuagem são os atos tu tem no teu dedo também? não esse dedo aqui é uma tatuagem que eu tenho com a Andressa minha noiva caralho é uma aliança é o fio vermelho do destino caralho irmão que lindo velho é tanto tanto de uma mitologia japonesa meu Deus esse homem se ele não tivesse solteiro hoje ia ter 300 candidatos cara é é tanto da mitologia vermelho da mitologia japonesa do fio vermelho do destino onde existe uma pessoa que tem um relacionado a ti tanto com o fio de Ariadne cara o fio de Ariadne da que traz gente de volta do mundo exato é que traz a gente esse é o fio de prata esse é o fio de prata o fio de Ariadne é do mito de minotauro que Teseu entra pra matar minotauro ele consegue matar minotauro mas não consegue sair do seu labirinto a minha namorada a minha Andressa ela me tirou de um labirinto cara na época que eu tava com uma depressão fodida lá lutando com meus monstros não sabia o caminho de volta ela me ajudou a voltar caralho muito foda e vice-versa entendeu então eu sou a Ariadne dela ela é a minha nossa enquanto nós lutamos com os nossos próprios demônios caralho velho muito foda essa tatuagem essa primeira aqui se você for ver é um não tem como mostrar a minha tatuagem pô pega puxa a câmera tira a câmera aí vem com o tripé vamos fazer um negócio diferente tipo vai vai ou pega ou pega qual que tá mais solta vem com o tripé inteiro assim pô não vai aloprar tudo aí vai vamos fazer um negócio diferente a galera curte pô a galera curte muito tá tudo girando aí ó cara vamos lá se dá pra ver o gabriel tá vendo tudo eu consigo ver lá tá certinho eu consigo ver pelo espelho lá dentro caralho eu tenho um retorno velho sério eu consigo ver tudo eu nunca tinha reparado nisso mano caralho tá em mim vamos ver galera louco né cara às vezes é necessário que um elemento de causa apareça pra que você possa perceber a realidade de outra maneira irmão eu tenho um retorno de todas as câmeras cara eu percebi isso só agora mano vocês nunca vão conseguir entender porque tem um espelho aqui eu consigo ver tudo lá caralho irmão mas tu mudou a posição da tela deixa assim sempre agora cara tu não tá entendendo que bizarro isso aí que maravilha ah tu consegue se ver também cara isso aí tipo apareceu um elemento de causa aí tava tudo em ordem vocês viam o estúdio de uma maneira com ordem tudo ordenadinho ah e tal e coisa houve um movimento caótico onde sai da ordem pra mostrar uma coisa nova no estúdio pô nunca mostraram as tatuagens de alguém eu acho pelo menos pelo que eu acompanho ah mexeu ali mexeu ah uma nova percepção poxa tem um espelho o elemento de caos entra na ordem traz um novo nível de consciência pra você acerca de uma coisa que antes já era natural sacou isso é muito louco é tipo a dança de Shiva que destrói o mundo pra que Brahman pra que Vishnu pra que Brahman venha cria um novo mundo Vishnu mantém até Shiva destruir de novo é a mesma coisa cara é o caos a ordem a manutenção da ordem até o elemento de causa aparecer sempre caralho e nesse caso foi extremamente útil pô eu adorei velho aleatório usar isso aqui voa cara eu tô num cara tu é um posto de conhecimento chega a me dar uma perturbação eu tô numa uma eu não sei quando que eu entrei nisso que eu comecei a ver tudo em tudo tudo em tudo tudo em tudo até na torta de na torta de limão prossiga com as suas tatuagens velho essa primeira aqui ó opa essa primeira aqui é Jonas e a baleia Jonas e a baleia aqui a gente consegue ver a barbatana da baleia atrás e Jonas vai ser devorado pela baleia a ideia da tatuagem foi feita lá na Argentina então acho que deve ser boa a tinta mas a ideia é que Jonas recusa o chamado então ele vive sonhando com o chamado digamos assim de Deus né ou de si mesmo então ele começa a sonhar com a mitologia com a vida que poderia ter sido essa essa aqui é Mercúrio Hermes levando psique levando psique pro Olimpo levando a mente levando a mente pra um patamar mais alto aqui é Ícaro aqui atrás não sei se vai dar pra ver mas é Ícaro voando em direção ao sol voando em direção ao sol antes da queda buscando seu ideal a gente vai subindo aí temos aqui meu musculoso braço meu musculoso braço aqui muito forte a lá Paulo Muzi Atlas segurando o mundo segurando a balba da celeste o mito de Atlas e aqui atrás a gente tem Atena que é é uma deusa grande muito foda aqui Atlas segurando o próprio mundo cara é uma é uma simbólica um pouco mal entendida parece um castigo segurar o próprio mundo segurar o mundo nas costas e de fato foi um castigo pra Atlas mas se você consegue perceber que o mundo que você segura nas costas é o teu e é individual é o teu mundo que você carrega não o mundo de outro para de ser uma coisa negativa e se torna uma coisa positiva porque é você sustentando o teu mundo nas costas a tua verdade sacou? por isso que eu tatuei mas ao nível positivo todas elas remetem ao nível positivo do mito não ao negativo e o que tem árabe ali? árabe? é árabe mesmo? é hebraico hebraico, perdão essa aqui essa palavra cara é a palavra que define é a palavra que define a bíblia na verdade quando Caim mata Abel aqui ó dá pra ver tá bom tá excelente quando Caim mata Abel Deus vem pra conversar é Caim matou Abel achei que tinha me confundido quando Caim mata Abel Deus vem pra conversar e fala com fala com Caim que o mal bate a porta de Caim e sobre o mal Timxel termina Timxel significa várias coisas tu poderás tu deverás e tu dominarás tu poderás dominar o mal tu deverás dominar o mal ou você escolhe dominar o mal seria quase como uma palavra que significa dá só uma mexidinha no teu cabo aí do era o meu? já foi então seria quase como Timxel seria quase como uma palavra que pode ser traduzida como livre-arbítrio mas não no sentido do livre-arbítrio das minhas escolhas de em quem votar não nesse sentido mas sim do fazer o bem ou fazer o mal o que eu posso fazer nessa circunstância que eu estou inserido de acordo com o que eu acredito e de acordo com a minha melhor possibilidade é o tu poderás o tu poderás abre possibilidade de escolha você sempre pode escolher cara eu sei que aqui a gente traz isso de do livre-arbítrio mas no sentido de que quando a gente está na frente de uma decisão de fazer ou não fazer você tem a escolha de fazer ou não fazer obviamente que a nível neurobiológico você vai tender a uma mas algo dentro de ti mostra o que é certo e o que é errado sempre se a gente conseguisse ficar atento a essa voz realmente a gente consegue fazer escolhas por exemplo se você chegar hoje no seu quarto e perguntar para ti mesmo o que eu preciso fazer para melhorar a minha vida você não precisa ter assistido nenhum podcast não saber nada de curso de desenvolvimento pessoal você vai ter uma resposta ouça essa resposta no sentido de que bom, talvez se você começar a acordar mais cedo você mesmo vai falar para ti, entende? é como se você conseguisse se contactar com uma parte mais interna tua que sabe o que é teu de fato eu acho que a gente sempre sabe a resposta a gente sabe, cara a gente sabe agora agir ou não agir de acordo com essa resposta aí é uma escolha sabe? nesse sentido aí é o Team Share Team Share tem um livro também que fala muito sobre esse Team Share que é A Leste do Éden do John Steinbeck é muito bom esse livro e eu tenho uma outra tatuagem também que é agora não, não precisa eu sou um detalhe pequenininho aqui acabou tampando o oceano acabou tampando que é 42 o número 42 por quê? tem um livro que eu gosto muito eu gostava muito quando era criança adolescente que é o Guia do Mochileiro das Galáxias você já ouviu? eles fazem um grande computador para descobrir o sentido da vida e esse computador passa milênios calculando o sentido da vida então chega o o grande dia que vai ser revelado esse sentido da vida e o computador calculou 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 e chega na resposta para o sentido da vida da existência humana a questão última a resposta é 42 perfeito você que cria o sentido cara tá ligado? tipo não tem um sentido para definido e isso aqui serve para me lembrar para que eu não entre nesse qual é o meu sentido mas que eu execute de acordo com a verdade que está aqui caralho que belas escolhas de tatuagem e tem uma outra aqui também que está no meu relógio que é tempos fugit o tempo foge toda vez que eu olho para o relógio eu vejo tempos fugit e tic tac tic tac e cronos vindo atrás de mim e o crocodilo vindo atrás de mim e eu tentando fugir daquele tic tac do Peter Pan digamos assim fugir do tempo viver o meu tempo na perna tem uma outra que é eu ando entre eles mas não sou como eles estou imerso em um ambiente e uma circunstância sou capaz de mudar a circunstância também se eu tiver uma personalidade madura e formada e forte e me ater ao que eu acredito posso estar com diversas pessoas ando com eles não sou como eles é diferente sacou? como a garça que pode ir num banhado e não se sujar se manter limpa que é um uma simbólica pro espírito pra alma caralho vamos terminar o episódio eu não aguento mais esse cara tá com fome? não mano é impressionante a quantidade de conhecimento que tu tem eu me sinto até mal eu me sinto até ignorante de tão culto que tu é em todas as áreas é tipo perturbador aceita o elogio e fala assim obrigado obrigado muito obrigado mas me pede por exemplo pra ter carisma pra fazer um podcast eu não sei entende? pra ser entrevistador ou pra fazer qualquer coisa que seja o teu eu não sei eu sei só isso aqui eu sei tocar piano pronto não tenho ideia de como tocar piano cara mas é impressionante é prazeroso de extrair dessa fonte assim é uma parada cara que não é tipo um conhecimento meio que racional parece que é uma outra área não é só racional no sentido de lógico tipo de um mais um igual a dois é tipo um mais um mas existe uma infinidade no número um e uma infinidade no número dois nesse sentido tu tem um conhecimento tipo de cultura tipo que eu acho que se enquadra mas vai muito além né é cultura com sei lá não sei definir obrigado pelo elogio mas é muito bom fico feliz muito louco muito raro também assim esse nível de conhecimento que tu tem a respeito desses assuntos eu acredito que seja muito raro obrigado Vuitton mandou outro aqui pra gente existe alguma relação entre arquétipos e os aspectos de consciência representados pela árvore da vida judaica filha da mãe kilipots klipots da cabola é klipots 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 da cabala e a sefirots cara você entrou numa coisa que eu tentei não entrar até agora em nenhum podcast pra não parecer só esotérico e metafísico caralho boa pergunta filha da mãe cara os as sefirots são energias e egrégoras da árvore da vida árvore da vida seria cabalá cabalá é é uma cabalá hermética não é aquela cabalá do destino de fazer e atrair coisas não é essa é uma outra coisa é é como se houvessem esferas de conhecimento em todas as mitologias temos a esfera terrena que seria Malkut é o reino o conhecido o mundo físico temos a esfera da emoção e exod que é representado pela lua e ali estão algumas deidades como por exemplo Iemanjá que é a representação simbólica da emoção do mar a rainha do mar temos a esfera de Tiferet que é a esfera do sol representação simbólica de todo herói solar temos ali Jesus Cristo Hércules Sansão Thor temos diversos deuses que representam o herói central da religião da mitologia nessa esfera temos Gevurá que é a eu nunca imaginei que eu ia entrar nisso no podcast legal temos Gevurá que é a que é a parte da da árvore desse conhecimento que tem as energias da guerra a energia da ação então ali a gente tem os deuses relacionados a guerra a ação como por exemplo na mitologia grega temos Ares na mitologia na linha cristã temos São Jorge no Yorubá temos o deus da guerra deles que é o Gung exato temos Netzar que é a beleza a vitória sobre a beleza então temos Vênus Afrodite temos essas deusas aqui isso tudo são frutos como se fosse frutos da grande árvore da vida energias tipo níveis de energia que aparecem em mitologias tudo mapeado temos Keter que é a grande coroa o deus supremo Zeus o universo e tudo mais temos aí também outra Rod a esfera de Rod que é a esfera onde estão os deuses tríxters e os mensageiros como por exemplo Hermes Mercúrio Loki por exemplo estão nessas esferas eles interagem entre si e temos Dat Dat que é a esfera invisível como se fosse o conhecimento perdido relacionado ao inconsciente a gente não tem consciência ele fica ali preso perdido ali seria o dragão o grande dragão a grande coisa que aparece que mostra um caminho mas que a gente precisa enfrentar de alguma maneira para conseguir chegar até algo que é Keter que é essa iluminação a nível simbólico interpretativo temos as duas as duas as duas outras Binah e agora Yod se eu não me engano esqueci o nome da outra mas temos essas essas os símbolos também ali relacionados quem que mapeou essa árvore de que cultura os hebreus os judeus eles mapearam a árvore da vida a árvore do conhecimento do bem e do mal seria isso a nível simbólico interpretativo muito foda mas aí é entrando já fugindo da psicologia entrando só no aspecto da religião mitologia mas muito foda é bem interessante é bem interessante eles mapearam foi um mapeamento de onde estão as energias de quais deuses representam e o que acontece isso tem na internet também tem mas cuidado com o que vai achar porque tem muita muito perigoso é muita muita bobagem assim cara cuidado o cara vai cair na dpweb e daí tem os caminhos que ligam cada esfera né por exemplo o caminho de de Malcuta e Exod existem deidades que mostram acontecimentos aí são 22 caminhos cada caminho é relacionado a um arcano do tarot não pode ser você tá tirando uma onda não tô tirando o nome disso é cabalá hermética caralho irmão e não é relacionado a nenhuma religião não é maçônico alguém pegou outra porra toda e falou vou mapear isso aqui esse é o mapa de todas as religiões basicamente todas as energias e potenciais que existem por que tu não ia falar disso porque eu acho muito profundo cara trazer aqui o jeito que vão me ver aí já ferrou entendeu tipo é uma mas agora aqui ó essa hora tá só quem merece é pode ser tá ligado mas é uma percepção e também a gente consegue mapear os os signos do zodíaco ali também tá tudo ali é árvore do conhecimento do conhecimento religioso do conhecimento é mitológico mitológico esotérico seja lá cabalá hermética vou precisar essa porra tu traz conteúdo disso aí no teu clube? não trago por que? porque tu ainda acha tu acha tão profundo que chega a ser inútil carne para os mais velhos leite para as crianças entende? chega uma hora que a gente tem que montar uma base de conhecimento para poder aprofundar cara não adianta chegar jogando isso porque o entendimento vai ser muito tu vai fazer daqui um ano tu vai fazer uma ala privada para quem já passou por tudo pode ser? pode ser pode ser mas é isso tu acha que eles abordam isso na maçonaria? provavelmente não sei eu também não sei eu tenho um conhecido muito próximo é o pessoal acha que pelo que eu falo sou maçom sou alguma coisa nada disso deixa eu ver toca aqui tá ligado que eles tocam ali eu sei como é que é pô sério? não sei posso revelar depois eu revelo não vou ficar expondo né vai que dá merda me caçam não mas eles tem um cumprimento eu cumprimento o maçom eu sei na hora sério? não sei não tu sabe também? aí ó ah ele tem um próximo também que é a maçom eu não não faço parte nenhuma dessas se fizesse também não falaria então fica aí dá uma brincadeira mas não então tá cara isso é legal cara ou quem que mandou aqui pô sempre sempre Vuiton sempre me perguntam lá no inbox muito boa pergunta cara muito obrigado por ter feito essa pergunta que gostei e aí tem essa árvore da vida que é essa cabala hermética o sefirot e temos a árvore do conhecimento da morte que são as clifotes que são os aspectos negativos dos das potencialidades positivas no caso cara eu tô imaginando uma imagem muito linda dessas árvores é como se fosse a árvore e a raiz e a raiz eu tava pensando nisso Jung fala que nenhuma árvore quer tocar o céu você é incapaz de tocar o céu se você não for capaz de ter raízes tão profundas que tocam os infernos basicamente isso entendeu tu concorda com isso? concordo cara você tem que entender o teu labirinto pra poder sair do labirinto entende? você tem que se penetrar ali na realidade no teu inconsciente entender de fato o que você tem pra daí então você poder dar frutos na realidade saca? qual que é o teu potencial? o que você esconde ali? cara tem essa pira tipo assim ó de que eu falei isso em outro episódio mas acho que é importante falar agora que existem as coisas que elas não são ruins o suficiente pra tu mudá-las e elas são as piores porque tipo se tu sei lá pô tu bebe mas tu bebe é um ponto de que cara fudeu tua vida tua família tá porra tu só bebe tua vida até o inferno irmão tu vai ter que dar uma revolução que vai te fazer ir pra um lugar bom é o dragão ficou do tamanho da casa cara exatamente se tu bebe só o suficiente pra ser no final de semana e tua vida tá uma merda mas tu não percebe que é por causa da bebida o dragão tá do tamanho da cama e ele só tá incomodando ali mas ele não incomoda o suficiente pra tu mudar esse é o pior a dor não é suficiente a dor é um elemento de mudança cara e como que tu se livra desse dragão aqui? então você tem que olhar conscientemente pra ele entender os potenciais que ele traz saca? no clube da lapidação a gente tem um essa escrita terapêutica ela serve pra isso inclusive pra aqueles vícios pequenos vícios que podem se transformar em novas cabeças da hidra entende? mapear esses vícios mapear essas potencialidades negativas da tua existência pra que elas não devorem a tua vida como um todo entender enquanto o dragãozinho é pequeno pra que ele não destrua o teu céu depois o teu sol depois a tua vida depois então quando você consegue mapear os teus potenciais negativos você consegue transformar e ter um entendimento de algo chamado sombra você integra a sombra você integra o teu lado negativo o teu potencial destrutivo e traz ali criação qual a diferença de uma bomba atômica pra um foguete digamos assim entende? a bomba ou uma explosão melhor não a explosão a explosão é a força desordenada ela explode ela destrói um foguete é a força ordenada que leva pra um caminho então quando você consegue entender que há uma explosão dentro de ti você pode canalizar essa explosão pra algo que faz bem pra você sacou? você domina o fogo do dragão digamos assim então caramba eu falo muito em termos mitológicos na hora que eu percebi mas é não mas a galera já tá entendendo nessa altura mas é nesse sentido quando você consegue ver o potencial as potenciais cabeças dessa hidra desse dragão como que ele abre na realidade você consegue entender pra onde isso te leva sabe? é esse o ponto não deixar ele destruir todo o teu reino pra ter que reconstruir o reino entendi muito bem respondido a minha própria pergunta aqui ao vivo Rony Ramos Fermento pergunta pra ele como aumentar a nossa inteligência ora por meio de exposição a pessoas inteligentes e por meio de leitura por meio de é porque existem diversos tipos de inteligência as de Gardner é é uma maneira de ver mas aquilo que eu ia dizer não é nessa essa inteligência sinestésica uma inteligência né é mais do da maneira que você inteligência a palavra inteligência ela vem do latim e do grego é uma mistura de intelligere intelligere é escolher dentre tipo então eu tenho duas opções aqui eu preciso fazer uma escolha isso é inteligência eu inteligi sobre isso eu fiz essa escolha ser inteligente é basicamente você escolher as melhores coisas que fazem sentido pra você nessa coisa de ser inteligente aí tá me perguntando a nível de cognição e entendimento a melhor maneira é lendo livros a se expor a inteligência ela vem de algo chamado imaginário imaginário é a maneira que a gente percebe a realidade por exemplo o que que tem dentro desse copo agora saca? é tá por exemplo água digamos assim tem água aqui por quê? porque eu coloquei água até agora mas se eu tivesse colocado vinho aqui e se aqui dentro tivesse vinho é como se o copo está vazio mas o teu imaginário preencheu isso com água não há nada no copo porque você o que você percebeu da realidade até agora preencheu um elemento da realidade de acordo com essa fonte com esse imaginário um relacionamento você viveu a tua vida inteira assistindo sessão da tarde dos relacionamentos e agora a menina não está te respondendo ela está com outro você preencheu o teu imaginário aquilo não é verdade mas você preencheu ali entende? é do imaginário que vem a inteligência aí a galera vai ter uma relação sexual viveu a vida inteira por exemplo vendo vídeo pornô porra qual é o imaginário que está formado ali na hora da relação sacou? no sentido de que como aumentar a sua inteligência é se expondo é aumentando o teu imaginário cara como que você aumenta o teu imaginário se expondo a coisas cultas no sentido de que músicas por exemplo mais eruditas é um saco ouvir Beethoven é um saco ouvir ainda mais um mundo hiperestimulante mas quando você se dispõe a ouvir tentar sentir é como se abrisse dentro de você um senso de estética um senso de beleza algo que toca um outro lugar assim e quando você consegue abrir essa percepção o teu imaginário vai também se moldando vai se limpando quando você se expõe a ver filmes clássicos também forma o imaginário de uma maneira lendo livros clássicos literatura mesmo poxa muito do que eu falo aqui é baseado em literatura muito do que eu trago aqui é literatura a gente vê livros Dostoiévski por exemplo são livros difíceis filosofia também vai expandindo o teu imaginário sobre tudo e quando esse imaginário é expandido e você tem maior percepção sobre a realidade você é capaz de interligir sobre algo da melhor maneira possível ou seja você faz escolhas você consegue entender que bom você consegue entender que o fato ela não está te ligando agora enquanto você escreve ou não está respondendo a tua mensagem é porque talvez ela esteja no trabalho não porque ela está com o outro então você consegue ter uma maior noção sobre a realidade porque você preenche a realidade com outras com outros potenciais com outros potenciais é uma forma é uma forma de resumir tudo você expande o teu repertório cognitivo é isso é uma expansão de de inteligência é uma expansão de escolha na verdade eu acho que para quem tem pouco repertório o ideal é ler né e eu acho que para quem já tem repertório mas tem dificuldade de articular o ideal é escrever acho que é um bom plano é uma ótima forma escrever nesse sentido sobre a própria vida tem um livro muito bom que eu recomendo se você quiser ter mais inteligência sobre a vida não necessariamente sobre inteligência sobre engenharia ou sobre qualquer assunto que é Meditações do Marco Aurélio pô é um livro de estoicismo que expande o teu imaginário que você consegue perceber melhor a realidade outro livro é Provérbios da Bíblia é quase que uma correlação entre Meditações do Marco Aurélio quando você consegue ler Provérbios e aprender cara lindo outro livro da Bíblia pra quem falou que não gosta da Bíblia mas enfim outro livro da Bíblia cara é Eclesiastes poxa Eclesiastes é lindo lindo são livros que Eclesiastes é Rei Salomão mais velho escrevendo sobre a vida Rei Salomão era o mais sábio dos sábios na época o meu pai tem um bistrô que se chama Salomão vamos lá depois é todo simbólico é legal cara tem o quadro da criança as mães é daí que vem a sabedoria o inteligir sobre é a sabedoria por que ele era sábio bom vem duas mulheres dizendo que o filho é dela uma diz que a criança é dela e outra diz que a criança também é dela Salomão então propõe bom cortemos essa criança no meio uma delas aceita porque quer ficar com uma parte a outra diz não prefiro que dê o filho inteiro quem que era mãe a que prefere sacrificar a posse pra que o filho possa existir então ele consegue fazer essa escolha inteligência é sobretudo entender sobre a vida pelo menos ao meu ver agora se você quer aprender sobre algum assunto técnico cara estudando assunto técnico inteligência traz felicidade? eu acredito que sim cara eu acredito que sim Nietzsche um filósofo avô da psicanálise Freud se inspirou muito no Nietzsche fala que existem etapas de emancipação da consciência maturidade da consciência maturidade da alma ele chama primeiro você nasce como criança e vê o mundo como criança então o mundo aparece e impõe coisas sobre você você passa a ser um camelo porque você suporta o mundo então você se rebela contra esse mundo contra essas coisas que que aparecem no mundo e você se torna leão agora você luta? não ninguém mais impõe nada sobre mim e passa um tempo e você percebe que não havia mais necessidade de lutar então você se torna criança novamente você consegue agora enxergar o mundo de acordo com a tua realidade porque você conseguiu entender que a verdade é algo subjetivo de cada um nesse sentido existe uma verdade universal e existe uma verdade subjetiva de como eu experiencio a realidade você passa a ver a vida como um olhar de criança onde tudo é novo e tudo é bonito novamente cara eu acho na minha opinião que o conhecimento te dá a possibilidade de ser mais feliz mas te dá a possibilidade de ser mais triste eu acho que quem vive sem conhecimento vive anestesiado sim o cara nem vai ser tão feliz mas também não vai ser tão triste eu acho mas o conhecimento o Nietzsche viu um cavalo sendo torturado enlouqueceu e terminou a vida mal não foi mais ou menos isso? foi mas a gente teve também toda uma demência precoce ali também o cavalo foi meio que o gatilho mas ele sofreu pelo cavalo e aí abriu um quadro esquizofrênico né também tinha a ver com herpes enfim outros mas isso da ignorância cara é que chega um momento em que quando você usou os óculos do conhecimento você não pode tirar os óculos do conhecimento você vai ter que aprender a lidar com aquilo cara Odin Odin Deus um Deus da mitologia nórdica ele vai em Yggdrasil que é a grande árvore do conhecimento pedir conhecimento pedir sabedoria só que ele precisa sacrificar algo então ele fica nove dias e nove noites pendurado nessa árvore e no fim desses nove dias e nove noites ele precisa sacrificar alguma coisa pra obter o conhecimento ele sacrifica um olho e aí ele obtém o conhecimento das runas quando você tá em busca de conhecimento ou busca de aprender alguma coisa você tá sacrificando um olho um olho que só enxergava a realidade de uma forma agora você sacrifica esse olho ignorante pra enxergar só com sabedoria entende? só que a maneira que você enxerga só com sabedoria pode atrapalhar um pouco a tua visão mas é a maneira de ser enxergada sacou? você você sempre que você aprende algo você sacrifica um olho sempre que você come da fruta do conhecimento você é expulso de algum paraíso saca? a nível simbólico nossa irmão agora tu me pegou agora eu fui muito foda é foda né cara e você vagueia por um deserto por um tempo mas depois você conquista a tua tua terra que emana leite e mel digamos assim saca? caralho velho esse foi o mais foda até agora velho vou até ler outra pergunta que eu fiquei desconcertado manda esse cara embora tu não vem mais vai pra Argentina foi mal não velho muito bom puta merda Antônio Ueni obrigado pelo superchat irmão três meses atrás de um corte seu aqui no podcast eu tava cursando direito e recusando o meu chamado que era que era alguma coisa e ir fazer até largar e ir fazer psi tu me ajudou a parar de revisar amanhã eu começo na faculdade psi obrigado foda cara caralho show de bola segunda-feira show de bola o cara atendeu um chamado por causa de um corte que ele viu aqui foi aqui no Sem Groselha inclusive porra que massa velho viu como é necessário caralho que haja tipo essa abertura pro diálogo meu Deus o episódio de hoje tá muito incrível foda né cara tipo na minha aprovação eu consegui servir de exemplo pra alguém que também quer começar esse caminho é a jornada do herói exato mas é só por isso porque nós dois estamos na nossa jornada eu não seria um bom entrevistador você é entende? você tá onde você deveria tá cara eu tô onde eu deveria estar nós dois estamos nas nossas jornadas individuais nos encontramos aqui e isso motiva pessoas a seguirem a delas entusiasma meu Deus que lindo isso o meu Deus interior fala com o teu Deus interior por meio do entusiasmo você tá feliz aí eu estou feliz aqui as pessoas assistem elas encontram felicidade dentro delas e motivação pra seguir o caminho delas é foda né cara meu Deus é muito bonito é muito bonito eu tô quase a vida é uma poesia uma narrativa eu tô muito enfesado já religiosamente quase Viton lá vem mais perguntas boas cara de antes foi muito foda quais as melhores ferramentas e métodos para fixar os mitos e sua simbologia para enfrentar as etapas da nossa jornada individual cara primeiro uma coisa interessante que você tenha é um livro de símbolos tem um livro chamado livro dos símbolos criativo pra caramba que mostra o significado de alguns símbolos ele é um pouquinho caro acho que é uns 200 e 300 reais mas ele ajuda muito a ter essa percepção como é que ele é ele é uma enciclopédia gigantesca tipo tem uma cruz daí o que quer dizer cruz isso tem escrito ali cruz serpente é bem difícil de ler mas é bom dá uma base então você consegue ter essa interpretação dos mitos outra coisa que não puxando a sardinha pro meu lado mas caso você queira cara no meu instagram toda hora a gente tá falando sobre mitologia no clube também a gente vai começar agora nem falei pro pessoal do clube ainda a gente vai começar uma série de análise de mitos então toda semana a cada 15 dias dependendo do tempo vou trazer um mito e trazer a simbólica do mito e como você pode aplicar esse mito na tua vida muito foda quanto é que tá essa brincadeira aí 39 por mês eu acho que eu vou entrar tá começando agora se você entrar agora vai entrar no começo a gente começou em dezembro do ano passado ah tá super no começo eu vou poder entrar na turma secreta da árvore vou ter que fazer vai ter que fazer agora agora se eu for lá comparecer nas aulas vou começar a cobrar aí esse livro dos símbolos é uma boa pra começar e depois que mais Jean Chevalier é o nome dos autores o clube então e ler né ler ler os mitos e o meu livro de cabeceira é um livro que se chama o herói de mil faces do Joseph Campbell daí que vem a jornada do herói e fala sobre tudo isso é um ótimo livro pra começar também a leitura essas leituras assim não são leituras fáceis foi em inglês esses livros? eu lia eu li quase toda a obra do Campbell em inglês a maioria das obras dele não foi traduzida pro Brasil agora há pouco tempo foi pra uma editora chamada Palace Athena mas nos Estados Unidos eu trabalhei muito tempo na biblioteca da escola trabalhei um ano inteiro na biblioteca depois eu eu machuquei a perna e todo dia aí um professor lá pegava esse livro herói de mil faces hero of a thousand faces e pô o que tem a ver esse livro eu perguntei pra ele começou a me falar da jornada do herói depois eu fui na depois eu fui na palestra do do Peterson sem saber quem era enfim e eu pô comecei a ler 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 tem um monte de tem um monte de livro que não foi traduzido pra cá então ajudou bastante cara tu acha que o Peterson manja todas essas paradas que tu sabe? muito mais né cara pô ele sabe tudo de tudo? não sei mas ele sabe muito mas ele ele não fala tanto dessas paradas assim tipo não o que eu consumo pelo menos ele tem alguns alguns vídeos antigos dele que ele fala não assim mas ele fala não assim né ele fala muito da teoria psicológica e política e também das pautas de gênero etc e tal eu não falo muito sobre essas coisas eu não vejo ele trazer tanto da mitologia assim da maneira que tu traz assim ele tem tem bastante coisa boa bicho é muito pica sim quem que são tuas referências o único que não tá morto é o Peterson é o Peterson o resto eu tenho um problema que eu não tenho nenhum herói cara tipo eu não tenho nenhum herói eu me baseio nesse cara não não tenho pra mim Jung Campbell Peterson acabou e daí tem as pessoas que eu me baseio por exemplo em quem com quem aprender tal coisa mas mentor de vida seriam esses caras é fã assim tomar um café junto sim não vai dar né pelo menos não nesse plano com o Peterson talvez nada é impossível cara eu conheci quase todo mundo que eu queria conhecer em vida da hora tipo tipo 5 anos atrás eu pensava cara eu queria muito conhecer o Musa e eu já era fã queria muito conhecer o Gaulês eu conheci os dois o Gaulês e o Streamer tá ligado eu já eu queria muito conhecer o Chorão velho eu sou curto muito aí não vai dar esse aí ia rolar algum dia ia rolar ia rolar um podcast com o Chorão não tem como não rolar infelizmente esse não vai dar só se eu trouxer alguém que psicografa ele sei lá ele foda né ele foda um pouco é cara eu não tenho ninguém assim só o pessoal que já foi eu acho que não é aqui querendo gabar nem nada no sentido mas eu acho que são poucas pessoas que trazem isso tipo essa 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 simbólica entende eu acho que é eu acabei de falar isso é muito raro o teu conteúdo é eu acho que é uma coisa que foi morrendo e que poucas pessoas tem que meio que manter uma chaminha acesa entende tipo manter um foguinho aceso senão é um conhecimento que se perde é sim não vai se perder porque tem um monte de obra mas se perde no sentido de ninguém mais querer resgatar velho eu acho que corre esse perigo tipo pode ser mas não tem coisa que já se perdeu sim por exemplo muito já se perdeu e no sentido de que qual a nossa mitologia agora quem é quem é em quem que a gente pode se basear pô quem foi o último herói brasileiro pô Ayrton Senna ótimo herói Neymar é um herói saca no sentido de que eu quero dizer o seguinte em quem que a gente pode se inspirar no sentido de pô o cara traz uma não tem velho pô o museiro é velho o museiro é um herói mas sabe tu acha que falta o que é magnitude não eu acho que falta o mito é diferente eu acho que falta a narrativa tipo nós quem são heróis nacionais mas mas esse sentido de falta a narrativa é culpa da sociedade ou é culpa dos heróis ou os dois não não no sentido no sentido da narrativa mesmo não das pessoas as pessoas são magníficas o musei é magnífico o Wesley é magnífico porra o Ayrton Senna o Neymar são pessoas magníficas você pode se inspirar em muitas coisas na vida mas eu digo no sentido narrativo qual mito brasileiro você conhece só conhece mito grego eu conheço a mula sem cabeça a mula sem cabeça é folclore é outra coisa não é um mito não é uma história mas tipo não tem um herói ali nacional então a gente tende a criar heróis nacionais e aí vira uma coisa política porque a gente foi colonizado em 1500 a gente foi colonizado não deu tempo de construir e hoje nada dá tempo eu acredito que a próxima mitologia um conjunto mitológico vai aparecer de fato a nível global quando a gente sair da terra então vai ser uma mitologia de saudade saca? tipo caralho entendi entendi mas a gente tem uma tendência a fazer isso pô Jesus foi apedrejado em vida prometeu foi acorrentado todo mundo que traz uma verdade se ferra logo logo eu vou ser cancelado também não vou entender sempre que você traz uma verdade ou que você tenta não uma verdade necessariamente mas sempre que você traz uma opinião ou algo relacionado a uma abertura simbólica pra realidade muito disruptivo poxa cara olha pro mundo tem algo a mais aqui tem algo a mais aqui olha pra tua vida tem algo a mais aqui pensa por ti pode crer que você vai tomar pedra ou ser cancelado ou em algum momento vai ter alguém esperando pra você falar alguma bobagem e vão aumentar aquela bobagem e todo mundo vai mas faz parte são os inimigos exato faz parte da jornada mas tem que entender que faz parte da jornada tá disposto eu tô disposto é uma merda quando acontece é mas tô disposto isso é ainda o reflexo do mito da caverna de Platão cara pessoas acorrentadas vendo vendo fantasmas no sentido vendo imagens manipuladas por pessoas que detêm o poder um se liberta sai fala que há um mundo real além daquilo que eles veem as próprias pessoas matam não é nem o o governo ou a pessoa que detém o poder é a própria pessoa que não acredita que triste mas é que é uma narrativa que acontece de fato né cara enfim Eslyn Careca como era a primeira religião do mundo e vocês não acham que se alguma religião está certa seria a primeira e as outras são cópias dessas adaptações uma das outras com base nas experiências e conhecimentos que foram tendo boa pergunta a primeira religião eu não vou saber te dizer qual foi a primeira religião mas eu digo a nível de conjunto mitológico sempre foi o conjunto mitológico que dá base para os outros mitos no sentido de que há uma terra e há um céu então os deuses são a terra e o céu entende? mas isso é muito antigo mano é desde sempre porque você você nasce na terra e você olha pra cima e tem um céu é isso? você nasce de um pai e de uma mãe entende? e você reconhece aquelas figuras eu lembro que no Sapiens lá tem uma uma estatueta que é o homem com a cabeça de leão é datado de sei lá mano 100 mil anos atrás 150 mil anos atrás a gente tem a Vênus de Willendorf que é uma mulher uma mulher gordinha assim que representa a grande fértil a mulher fértil a mãe a mãe terra que é de também muito 18 mil anos é muito tempo e não sei dizer se eles por ter sido uma religião mais antiga eles estão mais certo porque tipo tem coisas que são atribuídas a questões esotéricas que hoje comprovadamente não são esotéricas sim perfeito é aí que tá olha só então eu não acho que a primeira religião estaria mais certa do que as outras acho que é aquilo que a gente falou né é que a religião nesse sentido quando a gente fala de religião a nível de conjunto mitológico conjunto de narrativas ela tenta explicar a realidade e você tem diversas maneiras de explicar a realidade você pode dizer que a realidade veio do Big Bang ou você pode dizer que houve alguém que falou faça-se luz são formas de explicar a realidade você não pode usar uma poesia pra construir um prédio entende? mas você pode usar uma poesia pra dizer como você se sente nossa me sinto perdido na vida tô igual um um barquinho no meio do vendaval pronto já criou a história você não tá me dizendo que você teve uma queda dopaminérgica e não tá mais produzindo serotonina você não tá me dizendo isso você fala como você se sente por meio do teu sentimento consigo interpretar mais ou menos o que tá acontecendo no teu cérebro digamos assim mas o que você experiencia é o fenômeno é a realidade é a narrativa é isso que você experiencia então a mitologia vem disso o que eu experiencio da realidade eu conto uma história sobre a realidade hoje veio um monte de bisão aqui perto e a gente conseguiu cazar búfalos a gente conseguiu caçar um o Deus Pai nos deu esse bisão nos deu esse búfalo vamos agradecê-lo a um ritual de dança ao redor do cadáver do búfalo pra que a alma do búfalo possa voltar pro Deus a gente vai ritualizando as coisas da realidade e aí nascem os mitos as primeiras mitologias e maneiras de explicar o mundo sempre são relacionadas ao céu e a terra sempre e aí dependendo de onde que se desenvolveu a cultura temos aí deuses dos mares deuses dos rios como seria interessante analisar a mitologia de outro planeta com vida caramba não tenho ideia de como seria que tipo que sei lá que talvez não tenha dia e noite perfeito todo o complexo toda a estrutura psicológica toda a estrutura psicológica e narrativa seria diferente se não houvesse dia e noite e biológica biológica completamente tudo seria diferente porque o que é uma vida cara pensa no sentido de nasceu viveu vida morreu acabou vida acordou viveu dia dormiu acabou dia entende a vida o dia é o resumo de uma vida e o que você faz repetidamente nos teus dias dizem respeito sobre a tua vida como um todo então o simples fato de você dormir já muda a maneira que você percebe tudo obviamente não estou falando aqui da saúde do sono estou falando do fenômeno dormir acabou um dia já transforma a realidade em algo cíclico a maneira que você conta o tempo isso influencia muito quando eu te pergunto quantos anos você tem você me diz 28 28, 29 né como é que você calculou isso quem que te disse bom você calculou de acordo com a as pessoas calcularam antigamente de acordo com o giro do sol ao redor da terra e as quatro estações por que por que não é da lua por que não é quem criou o tempo entendeu o tempo foi criado pelo ser humano não existe tempo não existe tempo o tempo é é o que é é eterno é agora eterno pra natureza não existe cronologia não existe passado futuro existe só agora o fruto nossa isso me dá agonia de pensar o fruto amadurece apodrece no mesmo instante entende pra natureza é só nossa é muita agonia mas pros animais existe tempo na cabecinha deles eu não sei fermento eu acredito que não haja uma percepção de tempo pelo simples fato de que quando eu olho meu cachorro se eu sair há cinco minutos atrás ele faz uma festa gigantesca como se tivesse ficado um ano fora pode ser que haja uma percepção de tempo há uma percepção de natureza no sentido de que os pássaros migram eles conseguem perceber que vai fazer frio nesse continente e migram pro outro eles tem percepções muito diferentes eles enxergam ondas magnéticas tem essas pilhas eles sentem independente disso eles enxergam a realidade de uma maneira diferente essa é uma forma de falar que já engloba tudo então por enxergar a realidade de uma maneira diferente a maneira que eles percebem o tempo também é diferente sacou? então o tempo pros animais é completamente diferente pra nós por diversos fatores fisiológicos o tempo é a parada mais louca que existe se bobear é que o tempo não existe a gente tá montando uma percepção acerca do tempo e tentando mensurar o tempo o tempo é imensurável você usa pra que a gente usa o tempo? o tempo o tempo serve pra que a gente consiga mapear o nosso deslocamento no espaço e aí que vai o tempo pra gente conseguir mensurar o quanto pseudo mensurar o quanto falta pra gente acabar é pra isso que serve o tempo na verdade o tempo é só pra medir o quanto falta pra acabar tudo falta quanto tempo pra eu sair desse trabalho falta quanto tempo pra acabar esse filme falta quanto tempo pra acabar tal coisa que visão pessimista parece pessimista mas quando você percebe que você tá vivendo esperando acabar você consegue perceber que não é assim que se vive é só no agora eu não tô falando aqui esperando acabar a entrevista sacou? eu tô só no agora não tô lavando a louça esperando passar o tempo vamos, vamos, vamos quero ver Globo Esporte é o tempo todo é o tempo todo mas ao mesmo tempo é complicado porque dependendo de como você tá aqui eu falando eu particular as vezes eu acordo e o dia é uma merda cara e são diversos pensamentos e diversas coisas ao mesmo tempo e tudo bem passar por esse tempo é louco como cara a Laine teve aqui a Laine Valgas que ela ela estuda ela é muito foda cara e ela manja muito eu fiquei de cara eu achei que a gente ia pra um papo mais jornalismo e tal nossa senhora ela é profunda na neurociência ela traz esse mix esotérico também cara eu adorei eu não consegui assistir o dela sem groselos tá impossível como ela me trouxe essa visão de o dia pode acontecer a mesma coisa todos os dias e esse dia que foi uma merda esse dia foi bom tudo por causa da tua percepção e o que tu pensa sobre aquele dia que aconteceu sabe tipo tu ter essa visão de gratidão tu ter essa visão de abundância tu ter essa visão de tipo ver o lado positivo das coisas tipo aconteceu as mesmas coisas cara mas esse dia todos os dias pra mim foram maravilhosos por causa da minha visão sobre as coisas né isso é muito louco mano é um dia um cavalo fugiu o cavalo fugiu e um rapaz numa fazenda conseguiu pegar esse cavalo e domou o cavalo e todo mundo veio os vizinhos vieram pro dono da fazenda e falou nossa que bom seu filho conseguiu pegar um cavalo o que você acha disso o dono da fazenda responde bom talvez seja bom talvez seja ruim no outro dia o cavalo escapou e todo mundo veio dizendo nossa que coisa ruim o seu cavalo escapou talvez talvez bom talvez ruim no outro dia o cavalo retornou com um monte de outros cavalos selvagens nossa que maravilha agora você tem diversos cavalos é talvez bom talvez ruim no outro dia o filho desse fazendeiro tentou domar um cavalo e caiu e quebrou a perna nossa que horrível você quebrou a perna seu filho quebrou a perna é talvez talvez seja horrível talvez seja bom no outro dia o exército veio pra chamar jovens pra guerra que tava acontecendo e o filho do fazendeiro não foi porque ele tava com a perna quebrada nossa que bom que seu filho não foi é talvez bom talvez ruim a gente nunca sabe se uma coisa é boa ou ruim porque a gente tá inserido no tempo a gente não consegue ter uma percepção do desenrolar da coisa boa ou coisa ruim é só o julgamento do agora você compra um carro é o dia mais feliz da tua vida três meses depois você sai com a sua namorada pra ter um pra se divertir e você bate atrás de um carro a sua namorada morre o dia que você comprou o carro foi feliz ou triste nada só foi entende o dia que a sua namorada morre é feliz ou triste ora você experiencia como tristeza mas entende a gente não tem uma noção que a gente tá preso no tempo meu Deus que agonia cara por que agonia velho só experiencia essa porra eu só experiencio mas é agoniante pensar sobre isso é perturbador quase o mais louco pra mim é a percepção cara eu já tive momentos na minha vida tipo cara obviamente sobre efeito de substância fumar um beckzão ficar muito louco e mano ter uma percepção real de que passou 5 horas e ter passado 10 minutos tipo assim se eu tivesse que apostar minha vida em quanto tempo passou jamais apostaria e daí tu fica caralho isso é só a percepção na minha cabeça aconteceu um mundo de coisa tipo um maluco que fumou sálvia e viveu em Atlântida por 6 meses cara isso pra mim é perturbador no fundo existe uma realidade existe um todo real mas a tua realidade individual acontece de acordo com a tua percepção portanto não existe realidade existe apenas percepção no caso individual a percepção é louca tipo assim tu se sente sóbrio aqui neste momento eu sempre me sinto bêbado não bêbado mas eu me sinto completamente a minha percepção nessa mesa é muito alterada do que é a realidade fora dessa mesa eu sinto que só existe isso aqui agora isso é muito louco eu esqueço que existem pessoas assistindo nesse momento apesar de saber que há e apesar de saber que eu esqueço que meu carro tá ali fora e agora quando você me pergunta eu lembro eu lembro de tudo eu me esqueço que amanhã eu tenho atendimentos eu me esqueço porque eu tô agora aqui entendeu existe um ponto positivo sempre esquecendo mas agora eu tô aqui então é isso que importa sacou essa percepção de tempo quando você consegue perceber que sempre é agora velho é agora é agora e isso é pra tudo é agora pra te dizer eu te amo entende é agora pra te dizer o que você precisa dizer é agora pra você dar um abraço é agora pra você falar que não que não é assim é agora pra você ir atrás do que você quer é agora é só agora o tempo todo porque você tá preso no tempo e você faz planos que bom eu gosto muito da minha mãe então eu vou dizer pra ela que eu amo ela amanhã ela sabe que eu amo ela amanhã sua mãe não acorda você não tem a percepção sobre o tempo cara entendeu é agora é agora aí você pode interpretar isso como então se agora eu vou aproveitar eu vou encher meu cu de farinha não sacou é agora pra fazer o lado positivo da tua vida aquela voz que você sabe aquele teu eu real porque agora também pro outro pra outra tua partezinha eu quero aproveitar 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 o que que é verdade é individual qual que é o teu cajado ali sacou meu deus do céu esse episódio tá muito bom tem mais tô ficando careca daqui a pouco vai ter o Vinicius careca real ali tô com umas entradas aqui arroba Lorenzetti careca minha avó falava que era inteligência careca de saber tu tem a minha idade pô eu não tô careca mas eu tô grisalho é bonito né é bonito quando tu é bem sucedido quando tu é mal sucedido tu é um fudido eu já vivi os dois mundos essa é a pira do grisalho essa é a pira tu olha um grisalho se o cara é pobre fudido o cara é caralho além de tudo ele é grisalho agora o cara que tá bem sucedido charmoso essa é a brisa do grisalho o Wesley careca mandou aqui o que tu acha sobre a gente estar vivendo a melhor vida que poderia viver caminhos piores ou melhores que perdemos puta não entendi o que que eu acho se eu acho que a gente tá vivendo a melhor vida que a gente poderia viver eu acho que é esse sentido das tuas versões como se houvesse um multiverso de experiências pode ser cara não não sei velho eu acho que a gente tá vivendo a nossa vida simples tudo que é negativo mas essa questão de tu não explorar o potencial é é que assim todo mundo tem um potencial pra algo certo todo mundo tem um potencial pra algo é individual e a gente sabe esse potencial e a gente sabe é individual acontece que uma das pessoas acaba por causa daquele desejo mimético ou seja copiar o desejo do outro achando que o potencial dele é o mesmo potencial do outro e esse é o problema da ilusão no sentido de que bom estou aqui tenho meu trabalho e gosto do meu trabalho eu gosto do que faço sei que eu preciso passar uma mensagem mas eu não estou ganhando tão bem sendo terapeuta por exemplo falando de mitologia tô ganhando um salário normal aí aparece um anúncio no meu instagram falando pra eu começar a fazer day trade ou começar a fazer dropshipping só um exemplo cara nada contra eu tenho tudo contra aí eu largo aí eu largo a minha verdade aqui pensando só na grana que eu poderia ganhar o que eu fiz com aquele meu talento entendeu eu vendi ele é o filho do meio né vendi ele prostituí algo que era meu prostituição não tem a ver com sexo é a ver por exemplo esse copo aqui serve pra botar água se eu uso esse copo e vira de ponta cabeça acendo uma fogueira aqui em cima estou prostituindo o copo ou seja não estou utilizando pra que ele serve e muitas pessoas fazem isso consigo mesmas elas não usam o seu potencial elas não se utilizam elas não usam a sua vida pra algo que ela serve ela quer ser o outro e por que que prostituição chama prostituição? porque é você tirar o sentido de algo é muito engraçado por exemplo tudo é simbólico na vida né tudo tem um símbolo isso aqui esse copo diz beba-me digamos assim há um verbo nele coloque água aqui dentro e beba-me quando eu prostituo algo eu tiro o verbo da coisa qual é o isso é uma coisa interessante que vocação é o verbo vocação é é uma derivativa de uma palavra latina vocare que é a mesma derivativa de voc voz é como se você tivesse uma voz a voz é o verbo é com a tua voz que você cria coisas vocação vem daí é um chamado interno uma voz interna querendo dizer daí que vem a vocação quando você tira essa vocação você vira uma pessoa quieta em silêncio que não tem o que dizer ou vira o eco dos outros você só fala de acordo com as vontades dos outros quando você tira um símbolo ou seja quando você tira a característica simbólica da personalidade ou de algo você está tirando o que a pessoa é você está afastando um símbolo do outro você está criando um diabolo ou seja você está criando um diabo no sentido de que o símbolo é lançar em conjunto isso significa em grego símbolo diabo separar o símbolo quebrar o símbolo dessimbolificar a coisa então o inimigo nesse sentido o diabo seria essa vida que você sabe que tem mas você decide jogar fora para viver uma vida que não é tua nesse sentido sacou é uma loucura nas palavras tem toda está tudo conectado que agonia Antônio N muito obrigado pelo superchat irmão perdoa os erros de português foi muita emoção te ver antes das aulas de PC amanhã Vinícius tu foi meu mentor quando eu mais precisei EP foda abraço galera valeu obrigado cara fico feliz em poder ajudar de alguma forma pô valeu Antônio muito obrigado que bom que curtiu Wesley careca mais uma vez porque temos a necessidade de humanizar os elementos da natureza Deus do fogo Deus do céu Deus do trovão e o Deus que temos mesmo hoje em dia não sendo visto como um velho ele meio que sempre meio que sempre perdi o resto meio que sempre humanizado no sentido de deve ser isso cara a gente tem essa necessidade porque a gente se conecta com histórias aqui então eu acredito que é um ser superior a mim com mesmas características minhas capaz de dominar algo que eu não domino é por isso o ser humano sempre traz a imagem do humano pra si um carro isso é muito louco um carro você já viu o design do carro porque o carro tem duas lanternas pra parecer dois olhos os carros parecem gente pra caralho mas tu olha ali tem uns que são encarados exatamente é pra isso a BMW por exemplo ela tem os faróis um pouco mais fechados pra parecer mais imponente é um arquétipo também roupas que a gente usa são arquétipos enfim na verdade não arquétipos mas imagens arquetípicas que a gente passa uma mensagem pra aquilo se todo mundo fosse pelado só seria a mensagem verdadeira não teria como manipular essas verdades é o que eu queria é o que você queria pra vida mas por que a gente coloca sempre Deus humanizado porque há essa necessidade psicológica sobretudo pro homem ocidental moderno no sentido moderno pós mitologia grega ou pós invasão dos colonizadores sobretudo na América do Norte pros índios norte-americanos os animais são deuses o deus do fogo é um é um pássaro o deus trickster é o coiote porque o coiote age de uma maneira diferente entendeu trickster é o cara que sempre tá pregando uma peça tipo loki eles têm esses deuses a cobra serpente é o deus que dá o bote que não dá pra confiar muito o bisão que é o animal de caça seria o deus que doa tudo ali as árvores são deuses a natureza é deus isso quando o homem branco europeu chegou dizimou essa percepção da realidade então hoje se eu saio numa trilha e vou conversar com uma árvore eu tô maluco de fato aparentemente é mas cara o que é conversar com algo é entender que poxa qual o ensinamento que uma árvore me passa velho olha só quero estudar medicina né como que eu posso dar frutos nessa nesse nicho de medicina olha eu preciso primeiro estudar o que é estudar entrar e captar o máximo possível de nutrientes daquele campo de estudo então a raiz da árvore pode me passar uma mensagem e eu interpretar a realidade dessa forma ela conversou comigo ela não me falou nada não abriu sua boca de árvore e falou mas ela me transmitiu uma mensagem eu consegui interpretar essa mensagem por causa de um olhar simbólico pra realidade esse olhar abre espaço pra uma mitologização da árvore porque da árvore sai frutos entende quais são os teus frutos o que você quer ser você não é uma árvore pra dar fruto porra mas todo ato que você tem é um fruto em si entende aí o povo norte-americano tinha isso de ter esse contato com a natureza dar símbolos entender os aspectos dos animais quando o homem branco da Europa chegou colonizando tudo impondo sua verdade acabou rompeu tudo então é é uma coisa muito eurocentrista tu com toda essa tua visão assim plural sobre tantas religiões e coisas tu acredita em algo transcendental ou tu tipo só viveu agora não eu acredito em transcendência mas tipo tu acredita em sei lá Deus não acredito mas não dessa forma humanizada sim e não é eu também nunca falei disso em podcast mas enfim eu acredito que quando nesse momento eu sou uma consciência se experienciando como Vinicius certo só que eu não vivi meu pleno potencial aqui nessa terra nem vou viver porque houve um tempo em que recusei o chamado e muitas coisas aconteceram quando eu morrer eu acredito que eu reencarno primeiramente como Vinicius até esse Vinicius viver a melhor vida dele possível e eu fico reexperienciando essa consciência tu fica tipo preso num looping mental é num looping de experiência eu não acredito em tempo essa é uma diferença eu não acredito no tempo da maneira que a gente enxerga eu vivencio essa experiência até conseguir viver um eu em potencial entende o melhor Vinicius possível ok esse Vinicius começa a servir de exemplo para outras pessoas aí eu morro acabou não encarno mais como Vinicius tem essa visão isso seria tipo num universo paralelo é tem essa visão mas a visão que mais me agrada de acordo com meus pensamentos últimos é o seguinte eu morri eu morri experenciei a vida como Vinicius e morri agora eu reencarno mas não no futuro eu reencarno como Fermento para experienciar a vida como Fermento e agora nesse momento eu sou Vinicius falando com Vinicius e Fermento falando com Fermento entendeu porque olha só desde o momento que a gente entrou por aquela porta nós já mudamos o meu universo entrou em contato com o teu universo e criou um novo universo criou uma nova uma nova percepção de realidade aqui um homem não passa pelo mesmo rio exato como você começou antes mas é isso eu acho que a gente está sempre nessa conexão onde eu abro o meu universo para ti e você abre o teu para mim e a gente muda nisso então eu vou levar você essa experiência comigo pelo resto da minha vida entende? e vice-versa então essa forma de enxergar o mundo é muito particular minha eu nunca vi nenhuma religião ou algo do tipo mas se a gente for falar de rito e qual rito religioso eu sigo eu estaria na católica porém falando isso é uma heresia entende? mas seguindo o rito seria católico eu acredito que nós somos a mesma consciência total se experienciando nesse momento como consciência individual de Vinícius e experiência individual de Fermento por quê? porque cara quando eu falo pra ti apaga a luz você consegue apagar a luz ou você só apaga uma lâmpada? apaga uma lâmpada quando você morre a consciência acaba ou a tua consciência individual acaba? quando uma luz queima quando uma lâmpada queima a luz da lâmpada apagou ou a luz como um todo é nesse sentido entende? só que mesmo assim mesmo que mesmo que você morra e acaba a consciência e é uma consciência individual o que você fez nessa vida continua perpetua porque a gente conviveu então algo que você me ensinou eu vou passar pra outras pessoas e assim a tua semente também vai sendo disseminada entende? é como se eu fosse imortal é como se você fosse imortal em ideia sacou? como se você fosse imortal em ideia até chegar um momento em que suas ideias já não importam mais e você desaparece descansa em paz inclusive no no inferno inferno é uma palavra que significa inferior inferos é o mundo inferior o mundo dos mortos é o mundo subterrâneo ao Hades ao Hades na na mitologia grega nesse lugar estão as sombras as sombras dos mortos e essas sombras continuam habitando ali nos fantasmas digamos assim continuam habitando ali desde que haja alguém que lembre delas quando ninguém mais lembra essa sombra desaparece mas isso é bom ou isso é ruim? não, não é nem bom nem ruim é só uma explicação do que aconteceria no pós-mortem ali então por isso que a gente deve lembrar dos nossos antepassados a igreja católica vem e pega isso e fala do dia dos mortos por exemplo onde a gente acende uma vela pra que a pessoa fique bem na eternidade que ela seja lembrada entende? então tem tudo isso todo esse nível simbólico mas eu acredito que somos uma consciência indivídua uma consciência uma consciência coletiva como um todo mas que a gente não consegue acessar essa consciência coletiva em vida eu acho que a gente consegue a gente só não se dispõe a isso pode ser na mitologia hindu na mitologia tipo o que que explica uma louco quando o cara toma uma ayahuasca mano se aquelas trip o cara não tá acessando outro nível de consciência cara na mitologia hindu nesses lados mais orientalistas algo chamado registro akáshico como se fosse as experiências de todas as vidas que estão lá e você consegue acessar esses registros e experienciar nesse momento nunca tive experiência mas tu nunca teve um sonho lúcido uma parada assim? já, muito quando eu era quando eu era criança eu quando eu era adolescente eu não conseguia dormir eu tremia meu corpo inteiro e saia fora me via ali deitado e aí? aí eu me desesperava e voltava pro corpo mas uma vez não uma vez eu saí e comecei a andar ao redor daí via algumas pessoas assim no sonho né não sei se é real ou se eu tava estimulado sobre algum filme que eu tinha visto enfim e eu vi tipo o corpo delas deitado do lado do corpo delas tá ligado? tipo como assim daí eu me assustei e voltei e acordei e tu não teve isso depois de velho? não e se tu tivesse isso hoje? não sei eu tenho um negócio aqui na brincadeira se tu tivesse isso hoje tu iria pra onde? o toque do doutor estranho né? se eu tivesse essa capacidade eu não sei cara tu acredita que as pessoas são capazes de fazer isso? não sei também eu quero muito trazer alguém aqui que fale sobre isso eu tive duas experiências assim tem o Saulo Calderon que fala muito quem? Saulo Calderon não conheço eu tive duas experiências de desdobramento astral assim tipo claras tá ligado? tipo eu já pratiquei pratiquei muita meditação quando era mais novo quando tinha uns 16, 17 com o objetivo de desdobramento astral mas aí eu só fui conseguir aleatoriamente tipo uns meses atrás assim fui dormir acordei e eu podia ir pra onde eu quisesse cara e foi louco tipo pra onde eu quisesse no universo e era real tipo se eu tivesse que apostar se era real não apostaria que era real é tão real quanto é mais real que isso aqui e foi louco o bagulho e eu quero muito explorar isso esse ano cara tá nos meus objetivos tipo tá mano mas pra que? não sei não, não, não não pra que nunca vou te fazer essa pergunta essa é uma pergunta que eu não faço pra ninguém o pra que porque o pra que não importa o pra que é é subjetivo mas no sentido de cara como é que você consegue ter essa experiência acreditar que essa experiência é real e se te perguntam sobre pós-mortem ou tipo se perguntam sobre algo metafísico você mas eu nunca neguei algo metafísico é que o que eu falo eu falo é o seguinte eu acho que eu se tivesse essa experiência cara eu nossa ia ser fantástico pra mim eu acho que da mesma maneira que eu tenho a capacidade de fechar a mão e pegar esse copo eu acho que todos os seres humanos tem a capacidade de ter um desdobramento astral só que eu desde pequeno aprendi a fechar a mão e pegar esse copo eu nunca aprendi eu nunca estudei isso eu acho que é uma capacidade do ser humano inexplorada então se há uma capacidade de se projetar astralmente há um mundo astral na minha opinião sim é um mundo real mas cara não é uma opinião se você experienciou entendeu se você experienciou você acha que tem muitas coisas que tu experienciou que não são reais verdade mas pra tua realidade é real o que que há nesse mundo astral o que que existe ali existem formas existem monstros existem sonhos existem pessoas eu não explorei o suficiente mas quando eu fui eu tive a ideia de buscar conhecimento era o que eu queria tá ligado e eu vaguei pelo vazio cara é muito louco é tipo pira de tu nunca tomou eu acho que tu nunca pretende tomar por que não tu tem medo não sei cara eu acho que eu não posso tomar né eu fui diagnosticado polar e eu tenho tipo um tio esquizofrênico então eu tenho a genética perfeita pra dar merda eu não tenho eu não tenho muita muita curiosidade já tive mas nunca nunca aprovei eu não sei o que que poderia me mostrar entende eu acho que ia ser muito louco eu acho que eu ia entender mais eu também acho tipo entender e visualizar ali mas eu acho eu acho que quando na minha opinião quando tu toma eu acho que tu vai tipo tu tem uma projeção astral instantânea tá ligado tipo tu vai pra esse mundo astral mesmo sem ter a capacidade é um atalho pra chegar numa capacidade que a gente teria é mas eu acho é perigoso a experiência mística a experiência mística e agora falando Vinícius falando aqui eu acho perigosa no sentido de que se você não aprendeu a pegar o copo sacou exato tu vai derrubar tu vai derrubar ou tu vai entrar no copo e vai se afogar com o que você beber exato então você é jogado num mundo espiritual num mundo astral num mundo dos arquétipos seja lá o que for e você não sabe lidar com aquilo exato não houve a a participação no stick no sentido de que tipo você não você não aprendeu sobre o mundo você só chegou num mundo que você nunca explorou nenhum mapa entende os xamãs antigos tinham isso de projeção astral eles tinham muito isso só que é toda uma narrativa mostrando como é esse mundo astral então um ensinava o outro mais ou menos como seria sacou se você não sabe como é cara talvez não seja uma boa tu ser lançado lá é a mesma coisa você não aprendeu a nadar mas te jogaram no mar sacou pode ser que você se afogue talvez você boe talvez você aproveite mas você não vai conseguir aproveitar de fato você não vai saber onde pode mergulhar e onde não no sentido de que mas parece uma boa jornada aprender a pegar o copo ao desconhecido cara deixa eu pegar as saideiras aqui meia noite puta merda culpa tua brincadeira foi bom demais só faltam duas perguntas aqui o Vitton mais uma qual a relação dos arquétipos com o tarot de Marcélia é uma boa ferramenta para aprendizado e compreensão dos arquétipos cara é mas aí no conceito junguiano metafísico no sentido não de desses arquétipos de persona que a gente falou do governante até tem um pouco por exemplo o papa seria o governante nesse sentido o eremito é o sábio o mago é o mago enfim os amantes os amantes enfim tem tudo ali é uma boa maneira mas ao meu ver a melhor forma de estudar tarot é simbólica entende a simbólica do tarot a história do tarot tem um livro muito bom que pode te ajudar que se chama Jung e o tarot é muito bom fala bastante sobre isso eu não sei se ele tem em português eu li em espanhol deve ter caralho velho tu lê em tudo que é língua também é deve eu acho que tem sim é da Sally Nicholson deve ter sido traduzido nunca vi hoje em dia estão traduzindo tudo que bom esse livro é muito bom mete no tradutor mete no chat no tradutor google e se vira quem quer é muito esses livros sempre dá pra achar na internet também quase sempre mas não fui eu quem disse isso Ivan Conceição Santos boa noite meus pais querem muito que eu faça faculdade porém não tenho vontade para fazer acho que devo seguir meu sonho no empreendedorismo mas também tenho receio de não conseguir e fracassar mano se teus pais querem que você faça faculdade e você quer ser empreendedor por que que você não empreende fazendo faculdade no sentido de que eu quero dizer o seguinte eles te obrigam a fazer uma faculdade em si você tem que fazer direito por causa disso disso daquilo ou eles querem que você faça faculdade num geral se eles querem que você faça faculdade no geral por que não fazer por exemplo empreendedorismo é uma faculdade é um curso técnico é um tecnólogo de dois anos pô você sai formado em empreendedorismo ou marketing você sai formado em marketing você vai ter uma formação na área administração administração cara você não vai perder nada entende se os teus pais querem que você faça você não vai perder nada inclusive tipo por mais que eu tenha feito engenharia civil e visivelmente não era minha vocação a quantidade de portas e conhecimento que aquilo ali me abriu cara meu deus mano por estar na universidade a quantidade de pessoas que eu conheci experiências que eu vivi networking meu deus com certeza isso é uma coisa que me falta porque eu estudei nos Estados Unidos então eu não tenho networking aqui eu não tenho pessoas conhecidas e pra mim o principal da faculdade seria isso estou pensando em fazer uma faculdade só pra ter ou um mestrado não, uma mestrada não pode mas ou algo necessário mas cara sobre a tua pergunta velho na mitologia do herói existem dois tipos de herói existe o herói que fica no mundo comum e isso não é negativo ficar no mundo comum ele só experiencia uma vida natural uma vida normal que outras pessoas já viveram enfim e existe o herói rebelde o herói a gente chama de mão direita e mão esquerda porque naquela árvore lá cabalística um caminho é o caminho seguro outro caminho é o caminho de provas o caminho da mão esquerda seria esse caminho de provas o herói aceita aceita o seu chamado individual e vai experienciar a realidade de acordo com o que ele fala sem um mapa se você for empreender meu amigo você não tem um mapa da jornada não vai ter primeiro semestre de empreendedorismo segundo semestre não vai ter ali a faculdade que vai te ensinar isso ou aquilo é a vida acontecendo e você aprendendo com paulada agora se você for fazer uma faculdade você está trilhando um caminho já planejado existe uma trilha alguém já caminhou esse caminho então você o melhor seria fazer algo chamado caminho do meio que em todas as religiões falam do caminho do meio a via de mão dupla no sentido da via a via que junta o melhor dos dois mundos caminhar por um caminho conhecido e explorar a potencialidade desse caminho de acordo com a tua vontade o caminho do meio é um sentido budista no sentido na árvore da vida a gente passa por Tiferet que é aquele caminho do herói central entendeu então por isso que serve para explicar também a melhor forma seria unir o melhor dos dois mundos e mesmo que teus pais queiram que você faça direito alguma coisa você vai aprender você vai aprender vai na pior das hipóteses do network é na pior das hipóteses do network faculdade é massa tá louco cara talvez você conheça alguém que vai empreender contigo na faculdade é um universo de possibilidades é porque você vai ter vai estar na jornada entendeu você vai estar ali nos aliados e talvez quando você entenda isso você vai começar a executar outra coisa no teu caminho individual enfim tem mais alguma aí ou Gabriel fechou acho que fechou então deixa eu dar uma olhada aqui não acho que aqui fechou então eu li a última cara eu queria agradecer muitíssimo a tua presença é impressionante a quantidade de coisa que tu sabe e foi muito melhor com todo respeito hoje do que da outra eu prefiro muito mais fazer sozinho sim faz parte da minha jornada com certeza cara não sei se você lembra provavelmente não mas no último podcast no primeiro que a gente fez a gente foi depois de jantar eu te falei até na janta cara que era uma jornada tua não lembro pode ficar com o meu hambúrguer alguma coisa assim é que provavelmente em algum momento você ia estar sozinho e que não era pra você parar porque os outros iam te abandonar não te abandonar mas sair em algum momento eu nem lembro mas com certeza eu absorvi né na época deve ter sido tanta coisa acontecendo mas na época deve ter sido motivador e ajudando pode ser não sei mas eu lembro disso porque dava pra ver certinho não dava pra ver o estágio da jornada que tava ainda tava nos aliados mas a a a luta do do herói sempre é sozinho que triste quer dizer não pô é a tua vida velho tu só experiencia a tua vida sozinho você nasce sozinho você morre sozinho você conhece pessoas mas você não não é as pessoas entendeu a tua experiência sempre é individual então a tua luta vão ter pessoas contigo na jornada te ajudando e tal e coisa mas é a tua batalha é a tua contigo mesmo o tempo todo é o teu monstro é o teu dragão é o teu leão é você contigo mesmo quando você entende isso você se torna herói da própria história e tua jornada começa muito foda cara muito obrigado eu queria que tu pode deixar uns uns recados aí pra galera que quer te acompanhar o que vai encontrar lá de conteúdos e tal só segue lá e vê segue lá e vê arroba viniciuslorezetti underline com dois t's igual a marca de chuveiros exatamente meu perigo na escola era duchinha tava louco e pra galera que está nos acompanhando não esqueçam de se inscrever no nosso canal de cortes que tá aqui na descrição lá vocês encontrarão os melhores momentos desse episódio e de todos os outros que já tivemos aí das mais diversas áreas e também de seguir a gente no instagram onde a gente posta a nossa agenda aí do mês o que vai rolar de novidades e também vários reels aí com excelentes conteúdos e também pessoal vocês devem ter reparado que eu não estou usando as minhas camisetas tradicionais coloridas porque hoje eu estou o trajetinho de insider a insider tem essas tech t-shirts aqui que são anti-odor não desbota regulação térmica é boa pra ir pra academia é boa pra ir na balada veste bem valoriza o shape e também tem as cuecas da insider e muitos outros produtos ali no site mas hoje eles mandaram uma cueca aqui de presente pro Vinicius eu também estou usando ela é muito boa porque ela não enrola sabe aquela cuequinha boxer que dá uma enroladinha assim é desconfortável às vezes é muito apertada às vezes é muito larga a da insider ela é simplesmente perfeita então usem o cupom sem groselha 12 está aqui no cantinho 12% de desconto em todo o site para as tech t-shirts para os outros tipos de camisetas mais grossinhas para as cuecas para as meias para tudo usem o sem groselha 12 que vocês vão gostar cara eu queria que tu deixasse para a gente aqui uma pergunta a gente está terminando sempre com uma pergunta eu queria que tu deixasse uma pergunta para a nossa audiência tu não precisa explicar ou se tu quiser explicar tu explica ou tu só deixa ela no ar pro pessoal ir dormir perturbado qual é o teu dragão? simples valeu irmão valeu tchau uum deápia bem é beboa Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma